O processo organizacional, governamental, porque ela não está mais só no âmbito empresarial da iniciativa privada, mas também no âmbito governamental, que é o que a gente vai focar mais. Então, assim, pode até parecer ficção, filme de ficção científica, mas a gente já vive isso e ontem conversamos muito sobre um pouquinho do que é essa tecnologia voltada para a nossa vida, as discussões éticas e jurídicas que hoje algumas tecnologias mais inovadoras, como reconhecimento facial, inteligência artificial, traz para nossas vidas. Existem alguns filmezinhos hoje que já passam dos robozinhos falando no nosso lugar. Então, isso já é uma realidade agora, mas que isso influencia drasticamente as empresas e o nosso dia a dia. Por exemplo, eu como sou do Poder Judiciário, nós estamos lá passando pelo processo de digitalização dos processos judiciais. Vocês, alguns que são advogados, quem trabalha na área já pública, percebe o quanto isso é difícil no nosso dia a dia. Por quê? Porque se traz uma tecnologia, se traz uma nova forma de fazer, mas as pessoas ainda não estão habituadas com aquela sistemática nova. Então, você pensa analógico e tem que agir digital. Isso é para a população, para a sociedade e em especial para as empresas. Então, o poder público está tentando se adequar a uma realidade que hoje já é realidade no mercado, nos negócios. Então, veja que não é um processo que está acontecendo apenas em uma área específica, mas em toda a circunstância, em todo o contexto, tanto nacional quanto internacional. E aí, assim, só para a gente se situar conceitualmente, quem ainda não conhece, o que se denomina como transformação digital. Primeiro, é o uso de tecnologias digitais como parte integrada de estratégias. Então, grave esse nome aí, estratégia. Cultura organizacional e também os benefícios para a sociedade e para o cliente. Então, grande parte das estratégias hoje que se colocam enquanto negócios, elas estão voltadas para o cliente e no governo, elas estão voltadas para a sociedade, para o cidadão comum. E é por isso que nosso evento, ele é exatamente uma interface entre academia, governo e sociedade. Então, o ODD, não sei se todos conhecem ou se é a primeira vez que participa, mas a ideia da discussão do Open Data Day, que é mundial, é para exatamente trazer essas discussões, essas interfaces novas da tecnologia e da sociedade com outros meios, inclusive com a questão da transformação. E aí adota uma governança tecnológica que não é necessariamente só as tecnologias que a gente conhece, mas aí também aquelas disruptivas e todos os processos de integração tecnológica. Mas o que é mais interessante da gente discutir, estratégias de negócio, inovação, participação social, que é o que a gente falou até agora, e legislação. Abrindo um parênteses, a LGTB que vai entrar em processo agora, em homologação, provavelmente agora em agosto, ela vem exatamente numa interface de se adequar internacionalmente às normas internacionais. Não é uma invenção do governo, na verdade é uma necessidade do governo para que ele possa dialogar com o mercado exterior, para que ele possa ter relações contratuais internacionalmente. É uma questão de sobrevivência do nosso país, da questão política e econômica, em especial. E a gente vai ver por que existe isso. Tudo bom? Esse menino aqui, né? Está acordando ainda. Tá. Então, assim, tem um blog ou um site sobre transformação digital que ele traz outra coisa também relacionada à mudança, é a experimentação. E a gente vê muito isso com os modelos de startups, né? Que estão amadurecendo, que estão sendo, ou aquelas que criaram um novo negócio dentro do seu próprio negócio. Porque hoje, o que é que se coloca como estratégia dentro da transformação digital? É a forma como eu me comporto através da experiência do consumidor. E é por isso que a gente escuta, então, o uso indevido dos dados abertos, dos dados pessoais, por parte das empresas. Por quê? Porque são esses dados que possuem valor de perfil de comportamento, por exemplo, de um determinado usuário. Então, as empresas começaram a experimentar, através do uso de dados, essa questão de entender o cliente. Então, essa é a maior estratégia, provavelmente, da transformação digital. E aí, a tecnologia, ela vem exatamente facilitar como eu entendo esse meu cliente. Isso cliente, a gente fala para a iniciativa privada, cliente enquanto cidadão para o governo, tá? E aí, assim, o que que se coloca também com essa questão das eras digitais? A gente vem passando por um processo de transformação. Algumas empresas já estão na fase de digitalizar e aí vem aquele questionamento. Eu digitalizo o analógico, eu transformo o papel em digital, por exemplo, como é o caso nosso do Poder Judiciário. Isso não só aqui, mas em todo o Brasil. Mas eu não mudo a cultura interna ainda. Então, é um processo de digitalização, mas nem sempre de disrupção. Porque a disrupção, ela está muito mais voltada para a mudança também de estratégia, de processos, de cultura e também de tecnologias. Então, assim, o que se envolve dentro de um processo de transformação digital está muito desmonetização, por exemplo. Está muito voltada para aquilo que a gente nunca viu. É realmente uma mudança de paradigmas. Então, quando a gente fala da desmonetização, por exemplo, o caso de bancos. Hoje, a gente já tem um banco que não tem taxa, não estou fazendo propaganda do Nubank, mas é mais ou menos isso. E é um processo de desmonetização. Daqui a pouco, a gente vai ter uma forma de sair o dinheirinho de algum lugar que não precisa mais a gente ir ao banco. Então, veja que é muito mais rápido e muito mais profundo no nosso dia a dia. E a gente nem percebe, porque a gente está envolvido com todo esse processo aqui. E no governo, a gente tem um processo caminhando lentamente, mas já possível, de democratização e de desburocratização. Não estou falando aqui da essência filosófica da democratização, né? Mas, de alguma forma, hoje a gente tem instrumentos, que é o que a gente vê aqui no evento. Instrumentos de participação social, instrumentos de verificação, instrumentos de analisar o governo, de fazer o accountability. Então, de alguma forma, é um processo, sim, de democratização. E agora, a gente está entrando um pouquinho no governo federal em desburocratização. Vai demorar? Vai. Mas, é um caminho que está andando. E aí, alguns estudos também apontam que toda a questão de transformação digital é muito mais fácil fazer mudança na empresa tradicional, onde a gente vive, a nossa zona de conforto, do que fazer processo de mudança cultural. A gente fala muito de tecnologia de tomada de decisão na área de gestão, né? Tomada de decisão, aí eu tenho um aplicativo, um Power BI, vocês que é da área de tecnologia. Então, é cheio de novas ideias. Mas, um gestor, será que sabe usar? Ou ele está ainda aqui, né? Então, todo o processo de cultura, de transformação digital, ela tem que perpassar ao ponto de que as pessoas comecem a ficar fluidas e comecem a compreender esse processo de maneira, mas na grande maioria a gente ainda está aqui, né? Isso seja organizações, isso seja governo, tá? E aí, também, os estudos colocam que a mudança digital, ela tem três estágios, né? Tem algumas pesquisas que já denominam isso como as empresas que já foram estabelecidas em grandes marcas. As empresas que estão iniciando, né? Que é o maior obstáculo que é essa, que tem a grande maioria, é aquelas que já estão digitalmente maduras e que o mercado já foi absorvido. Nesse negócio hoje, eu não me entendo com ele. E aí, assim, só para fechar essa parte mais conceitual, o que se coloca é o reposicionamento das empresas, né? A mudança de cultura e aí, sim, você pensar nas estratégias de negócio aliada ao cliente. E a gente vai entender isso melhor, sob o ponto de vista governamental, como é você voltar as suas estratégias, né? Ter um reposicionamento, valorizar, ter uma redução de custo, porque muitas vezes, e até os próprios estudos colocam, que você não é, que você precise aumentar o lucro. Às vezes, você precisa reduzir os custos e melhorar a sua interface com o cliente e com o uso mais adequado de tecnologias. Algumas pesquisas colocam que 60% da jornada de empresas que passaram por mudança de transformação digital, elas redefiniram, né? Sua estratégia. No bienio, o maior investimento foram de 6 trilhões no mundo, né? De transformação digital, inclusive algumas empresas. A exemplo, por exemplo, da Netflix, né? E até 2020, a experiência do cliente vai superar preço e produto, né? Ou seja, se eu não focar no meu cliente, no meu cidadão, eu não vou conseguir, provavelmente, sobreviver no mercado que está por vir. E aí, antigamente, você tinha um processo digital muito voltado apenas para a área de marketing, de tecnologia, e hoje a gente tem um processo digital que deve passar por todas as fases da empresa. Então, isso no governo é muito difícil, né? Por quê? Porque, muitas vezes, a concentração está muito no setor de comunicação, né? Essa interface com o cliente está muito no setor de comunicação. E, na grande maioria, você deve passar e deve fazer esse diálogo com toda a empresa ou com todo o Estado. Aqui é só um exemplo que processos estáticos, eliminação de mercadão, e tornar mais transparente a empresa ou o governo, é necessário sair desse processo de empresa tradicional e vir para um modelo mais voltado para o foco no cliente e foco no digital, né? A exemplo aqui das startups. Em 2017, outra coisa que também é bem... Quando você começa a estudar, e nós vamos ver isso também enquanto governo, é que a maior... Hoje, a maior concentração está nas pessoas, né? Em investir, as empresas fazerem retenção do seu talento, as empresas remodelarem o processo de meritocracia na empresa governamental para que possam sobreviver, porque já se foi constatado também, a dinâmica muito grande de pessoas dentro da empresa não conseguem ter uma cultura digital sustentável. Então, esse é um dos pontos também que precisa ser. E aí, assim, dentro da pirâmide digital, tecnologia é a base e as pessoas é o topo, O que o mercado coloca como o maior exemplo hoje de que a pirâmide afeta todas as faixas etárias, de forma horizontal e vertical, dentro e fora das empresas, é o caso dos smartphones. Antigamente, você... Quem é que já nasceu na fase aqui só de celular? Quem é que tem telefone fixo em casa? Você não vai, Ana. Telefone fixo em casa, uma ou duas pessoas, né? Você imagina uma pessoa de 70 anos que nasceu sem celular, sem telefone fixo, depois passou por telefone fixo e hoje precisa se gerenciar, né? Pagar sua continha lá de energia pelo smartphone ou pelo computador em cima. Eu lembrei do telefone de disco pra... De disco, exatamente. Tu lembra? Não, era de seu avô. No museu. No museu, é. Você é muito ovinho, mas ainda lembra. Então, veja que é uma mudança muito radical. Hã? Telefone, orelhão de ficha. Ah, meu Deus do céu. Eu não lembro dessa fase, né? Tinha os azulzinhos da antiga telemarra. Eu acho que nem era telemarra, é telerni, né? Telerni. Eu não sou daqui aí, às vezes a gente não lembra, né? As nomenclaturas. Mas, enfim, o que é isso? Essa pirâmide é exatamente a tecnologia atravessando o nosso dia a dia e as pessoas tendo que se adequar de maneira mais intuitiva, mais fácil ou necessária, né? Então, assim, a pesquisa mostra que as pessoas com mais de 40 anos utilizam hoje muito bem ferramentas e utilitárias, né? E essa é a tendência. Não tem como a gente voltar. E dentro das organizações, os pilares da APD, né? É melhorar as operações, criar relacionamento com o seu cliente. Isso vale para a empresa pública, especialmente. E remodelar as estratégias de negócio. Vou dar uma corridinha aqui. E aqui é um grau de maturidade, né? Empresas que mais investiram em transformação digital no mundo. E aí, esses níveis de evolução estão focados em tecnologias inteligentes, pessoas capacitadas e as questões de ferramentas. Aqui é só um nível de investimento, né? 82% da aparelhão fizeram suas estratégias digitais voltadas para os clientes, para a retenção de talentos e para tecnologias mais disruptivas. Então, depende do foco. E o Brasil, onde é que se encaixa, né? Conceitualmente, o Brasil está em segundo lugar em, vamos dizer assim, promissor. Ser um país promissor de tecnologia digital no mundo, né? O primeiro lugar é a Índia e o Brasil está em segundo. Por que isso? Porque o Brasil está entrando no aspecto governamental fortemente no processo de transformação digital. Muito embora a gente não perceba, mas vai vir, né? A gente vai ver aí por que é que estamos entrando. Somos um país promissor e provavelmente vamos chegar aí em primeiro lugar. Eu sou bem otimista, viu? Enfim, aqui é um ranking no Brasil, né? Da indústria, veja que telecomunicações, elas estão rankeando no Brasil e são dados de 2019. Perceba que ainda temos uma deficiência muito grande em saúde pública. Então, isso é uma questão governamental, mas algumas áreas estão subindo e as três primeiras estão voltadas para o universo da mídia, da tecnologia e das telecomunicações. E aí, quem são os gigantes da transformação digital? Quem vocês acham que lidera hoje esse processo no dia a dia? Quem? Chutem aí banco. Tem mais. Que empresa específica vocês acham que faz parte desse processo gigante? Além de bancos. O que vocês usam dia a dia no aplicativo? Quem tem aplicativo aqui de música? Spotify, Streams, né? Streams. O que mais? Quem assiste sério o final de semana todinho? Netflix. Né? Netflix. Não mudou? A gente vai para o cinema ainda, não vai porque é status, né? É status. Hoje eu vou pegar um cineminha com minha mina, né? Com meu boizinho, vou comer pipoca. Mas na grande maioria a gente passa o final... Eu não, né? Mas a maioria passa lá em casa. Lá em casa a turma passa o final de semana. Às vezes um feriadão assistindo série da Netflix. E ele, ela é a recordista. Ela quebrou em 2011 a Blackbuster, que era a empresa, a maior empresa do mundo de vídeos e de locação de vídeos. Então, a Netflix, ela hoje é a detentora maior. E veja que a indústria cinematográfica se rendeu também a Netflix. Quando a gente abre lá o nosso perfil, aí tem lá filmes da próxima semana. Então, né? Às vezes ainda está passando no cinema e a gente já colocou lá. Então, veja que já é uma parceria que deu certo, né? Cinema e Netflix. Já estão no Oscar, né? Já estão no Oscar, exatamente. Olha só. Então, a Netflix começou em 2004, né? Em 2004, ela fez zero, né? Apenas com a ideia dos streams. E aí, hoje, ela vale. Em 2010, hoje não, né? Mas há uma década atrás já valia 2 bilhões. E hoje, ela quebrou em 2011 a Blackbuster, né? E faliu. Então, veja que aí, onde a gente se questiona e onde a gente começa. Não mudou o comportamento, né? Hoje, nós não somos. Nós não... Paramos numa roda de conversa e trocamos informações sobre as séries, né? Qual é a série mais famosa que a gente tem? Tem algumas. Como? Casa de Papel. Casa de Papel, Gureta Anatomy, né? E por aí vai. Não tem? Gureta Anatomy, né? Eu não assisto não, viu? Coisas Estranhas. Coisas Estranhas. Isso aí é que eu não assisto. Então, veja que mudou o nosso comportamento de consumo, mudou o comportamento do cliente. Lembra que é aquilo que a gente falou conceitualmente, experiência no cliente. Então, vai mudando. Conhecer melhor o perfil. Quando a gente abre o nosso Netflix, o que a gente tem lá? Nós temos o perfil de fulano. Então, você já tem as indicações dentro do seu perfil, né? Já pegaram todos os nossos dados pessoais quando a gente vai lá ao cadastro. E a gente paga sem sentir a assinatura. Olha, quantos bilhões, quantos bilhões, trilhões de pessoas no mundo paga a Netflix, né? Tá aqui, por isso que ela vale o tanto. Veja que é subjetivo, é intangível até essa mudança de comportamento. Mas isso acontece no nosso dia a dia. E aí, a outra é a Spotify, né? Quem é que tem CD dentro do carro ainda ou em casa? Em casa tem um CDzinho, né? Meu computador não comprei. Só para status também, não é isso? Meu computador nem comprei com drive de CD mais. Nem comprou, né? Nem tem mais computador. O meu também não tem. Às vezes, se você quiser ver, é um CD rom, não é? Ninguém nem mais tem tecnologia para assistir o banho de CD rom. Você compra, vai botar um multimídia no carro. O máximo que venha é uma entradinha de pendrive, né? De USB. Não tem mais de CD, né? Por quê? Porque a gente liga lá o nosso Bluetooth e pá! A gente entra na nossa playlist, né? Então, veja outra mudança radical. Até minha mãe, no carnaval, estava perguntando Que musicazinha tem aí que a gente possa botar para eu escutar? Ela tem 75 anos. Veja que ela já quer, nem que seja Roberto Carlos, mas ela já quer a playlist de Roberto Carlos na Spotify. Veja que é dos 15 aos 75. É uma mudança de comportamento muito radical. Isso vale para tudo, não é isso? Então, vamos lá. Outra. Canibalização de negócios. Quem já ouviu falar nisso? Foi o que a Apple e a Amazon fez. No seu próprio negócio, ela começou a migrar para outros negócios e ela sacrificou. Foi o caso da Amazon. Ela era a recorde de venda de livros quando ela começou a impresso. Você comprava no site e recebia em casa. Ainda é assim. Mas o que ela desenvolveu? O Kindle, a leitura de e-book. Quando a gente vai comprar um iPad ou um Kindlezinho, a gente fica logo esperto. Eu compro o que vai ler da Amazon. Ou eu vou comprar o que vai ler da Amazon. Eu pergunto os especialistas, os meninos da tecnologia e dizem assim, qual é o melhor para a gente comprar? Eu fiz isso esse ano já. E aí a gente vai vendo que as empresas vão se remodelando nas suas estratégias de negócio para melhorar a sua relação com o cliente. E com isso elas ficam mais ricas e milionárias. E a Apple também. Quem lembra do iPod? Começou pequenininho. E hoje a gente tem... Eu tinha um... Não tem não? Vira peça de museu. Figura lá. Eu tenho também. Mas eu fui levar um dia desse e ele parou de funcionar. Ficou dando fibra a edição. Parou de funcionar. Eu levei. E a menina disse, não tem mais jeito. Não temos mais tecnologia para ajeitar o seu iPod. Ou seja, em 3, 4 anos ficou totalmente lixo. Virou lixo. É isso? E aí o iPod foi substituído pela quantidade de gerações de iPhone. E hoje o iPhone só falta falar junto com a gente. Ele até escuta tudo que a gente fala. Não é isso? Quando a gente fala uma informaçãozinha e depois quando a gente olha lá, tem uma inteligência rata e rata buscando lá o que a gente falou. Enfim. Então veja que são mudanças muito palpáveis. E hoje a gente vive aquilo que ontem a professora Mariana falou. A nossa questão de dataismo. Do dataismo, da economia movida aos dados. E por que que isso antes a gente tinha, e aí é um termo mais conceitual, o valor da informação. Então se a gente tivesse um sistema de informação que nos desse uma resposta. Hoje a gente vinha conversando, né? Rodrigo, né? Vinha conversando agora ali. Aí o Rodrigo disse assim, ah, eu falava da biblioteca. O sistema da biblioteca, quando eu estudava aqui, né, Ana Regina? A gente conhece bem. O sistema da biblioteca, quando eu estudava aqui, ele tinha um... Quando eu demorava a devolver, eu tinha uma dificuldade, eu pagava multa. Depois eu passei a ser suspenso. Ou seja, era um sistema super inteligente, né? Da época, porque ele fazia a gestão da informação do cliente, do usuário, da biblioteca. Hoje a gente tem a gestão e a governança dos dados, é muito mais além. Não é só aquela informação estática que a gente tinha dentro do sistema. Mas evoluiu para a gente entender que todos os nossos dados viram moeda de mercado. Ou seja, quando eu junto a informação que ele tinha de atraso com o perfil dele, de idade, com mais alguma informação dele, eu crio um perfil dizendo que Rodrigo é um bom usuário e ele vai receber lá um íconezinho de estrelinhas. Ou seja, eu mudei minha forma de interpretar a mesma informação de Rodrigo a partir de dados. Ou seja, não é mais um conjunto de informação, mas são dados que, muito bem treinados lá pela nossa máquina, assim ela vai virar um perfil do consumidor. E é isso que a gente tem na nova economia. Só para vocês, e aí eu vou trazer um caso no cenário internacional. Todo mundo já ouviu falar da Estônia? Quem não ouviu? Só para eu saber. Todo mundo conhece o país da Estônia. A Estônia é um país europeu que está construindo uma sociedade digital. A Estônia tem, até 2019, 99% dos seus serviços públicos totalmente digitais. Em 2019 já foi. Já foi. Então, agora ela está entrando na era dos 100%. E, óbvio, é um país pequeno, né? Do continente europeu, pertinho da Rússia. É um país que tem metade do tamanho do nosso estado de Santa Catarina. Então, veja que é pequenininho. É óbvio que, proporcionalmente, a uma cidade é um país que dá para fazer muita coisa. Querendo ou não, é um país europeu, de alguma forma, já vem toda uma estrutura. Mas ele é um país que tem uma característica muito interessante. Ele saiu, ele era um país do, como é, do, que saiu da Guerra Fria em 2001. Então, ele se reestruturou e ele era uma província da Rússia. Então, veja que também é um país que começou do zero. Mas o grande foco deles é a tecnologia, né? Então, o ano passado, em Brasília, teve, não sei se alguém ouviu falar, quinta semana de inovação no governo. E aí veio o CEO da Estônia, que foi o que inventou o e-Residence. E aí ele coloca que toda a estratégia, desde o início, quando saíram desse processo de colonização, novamente, de um novo país, ainda assim, no início da década de 90, eles já investiam pesadamente em tecnologia. Então, é uma população, mais ou menos, um pouquinho maior do que o Natal, vamos dizer assim. Mas ela tem uma característica, desculpa, ela tem uma característica, é um país que tem uma característica muito interessante. Ele participa aqui, são duas, não sei se alguém já ouviu falar, do Digital Five, né? Que é uma empresa de colaboração de network só em tecnologias digitais e a OECD, né? OECD, enfim. Que é a organização de economia no mundo, né? De diálogo econômico e político no mundo. Então, por que que a gente está discutindo isso? Porque o Brasil está entrando para a OECD. E por que isso? E para entrar na OECD, tem que ser um pouquinho da Estônia, né? Precisa-se modernizar muito, sob o ponto de vista governamental. E aí, aqui, só para a gente conhecer um pouquinho, é um país parlamentar, né? Muitos ursinhos pandas, porque a maior temperatura lá é um grau, três graus, né? Lá do ladinho da Rússia, isso aqui é a capital. E é um país extremamente de negócios financeiros. Por quê? Porque abriu-se para novos residentes. E aí, o que é que o CEO, né? Se vocês quiserem consultar, depois na apresentação tem aqui. O CEO Slim, ele fala, né? Qual é o segredo de um país digital? Qual é o segredo de um país que quer se transformar digitalmente? Primeiro, criar plataformas fáceis de interação e usabilidade. Ontem, não sei se foi o Marcelo, quem é que estava conversando, né? Na apresentação. Como é difícil entrar nos portais de transparência para ver informação pública. Então, veja que nós temos ainda muita dificuldade de plataformas fáceis, usáveis, acessíveis. Os dados estão públicos, mas não são acessíveis. Não é isso? Então, esse é o nosso grande problema. A gente tem o que é um problema de burocracia extrema. E aí, vem melhores leis, né? Pessoas possuem seus dados e são conscientes. Aquilo que a gente conversou ontem, até que o professor Alfredo. Trabalhar a transparência para tornar o cidadão consciente da sua... Ele vai me avisando aí do tempo, viu? Da minha necessidade e do que eu tenho ou não. É uma plaquinha. Daqui a pouco aparece. Tá bom. Quantos minutos? Vixe, Maria. Vamos lá. E aí, assim, só um destaque. Identidade com assinatura digital. Eu vou adiantar aqui uma coisa que eles trabalham. Isso aí para o pessoal da tecnologia. Tecnologia blockchain, né? Todo x-road deles é baseado exatamente em blockchain para criar essas interfaces com empresas externas, com outros data centers e com outros sistemas. Telecomunicação, banco, portais estatais, segurança pública. Então, veja que é um processo de transformação coletiva e colaborativa. Aqui é só o que eles estão implantando já. A inteligência artificial. Vocês podem entrar no site. Vocês vão ver lá. Tem um monte de... Já tem alternativas. E a proatividade. O que é que eles colocam bastante? Né? Transformações mais corajosas. Tem que ter coragem para fazer um país digital. Tem que ter coragem para ter uma empresa digital. Porque não é só tecnologia. É experimentação. É trabalhar na inovação aberta. É transformar-se de dentro para fora. E o uso de dados públicos na área de saúde. É um dos requisitos que eles têm mais. E aí o que é que ele coloca, né? Não é uma questão de money, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de tecnologia, mas é uma questão de mudança interna e de cultura. Governo como plataforma, governo digital, governo mais energético, né? Aí sai um pouquinho dessa burocracia. E aí, não sei se vocês já viram, esse é o cartão da identidade estoniana. E aí é um documento de identidade única. Uma única assinatura digital, né? Que é o IDcard estoniano. E aí nós não temos mais aquela repetição de um RG, um CPF, uma carteira de trabalho e por aí vai. E por que a gente vai discutir isso? Hoje, e abrindo um pouquinho aqui para o Brasil, se puderem, mesmo sendo na área de tecnologia, visitem o mapa da informação. Sabe o Ronaldo Lemos? Aquele que ficou famosinho, que está virando blogueirozinho? Então, o Ronaldo Lemos tem o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, no Rio. É um instituto de pesquisa que está trabalhando o mapa da informação brasileira e ele está fazendo exatamente essa construção da nossa identidade digital. E aqui, nesse vídeo, que ele falou lá no evento de novembro, lá em Brasília, ele fala exatamente desse projeto. Assistam esse vídeo, clica aqui, mapa da informação. Vocês vão ver que é bem interessante. Então, o que ele traz? O que a gente tem de construção? Só se faz transformação digital se a gente tiver um processo de identidade digital, de identificar quem é o seu cliente, de identificar quem é o cidadão. Da era analógica. Ou seja, nós temos registros civis, informações. O nosso registro civil, ele é construído a partir do Império, depois da escravatura, de 1850. Que até hoje, quando você nasce, você tem que ir no cartório se registrar. O pai tem que registrar a criança. Então, nós temos um processo analógico de identificação, hoje, de você como cidadão brasileiro. Certo? Nós temos a identidade, que é do início do século, que ainda você precisa tirar a identidade e botar o seu dedinho lá, que são dados datiloscópicos. É a impressão digital que, na grande maioria, é feita pela polícia civil, pelo ITEP. Lá na Ribeira, você passa... Se perder uma identidade, vocês estão lascados para tirar outra. Porque é uma... É uma burocracia, não é assim? Pois bem. Então, nós temos um alto custo. Já foi comprovado que o cidadão, se for tirar todos os documentos que ele perder quando ele é roubado, o Estado, o país paga 7 bilhões por ano de documentação do cidadão. E os... É muito dinheiro. E a gente vai chegar por... Por que eu estou falando de identidade? E aí, hoje, foi criado o SCPF, não é isso? E o E-CNJ. Mas tem pouca adesão, porque o custo é alto. Cadastros Administrativos. Certo? Foi feito pela pesquisa lá do Ronaldo, que um cidadão... Isso foi comprovado. Um jornalista tirou 47 títulos de eleitor. 43 cartas de identidade no Brasil todo. Ele conseguiu tirar 47 títulos. Ou seja, mais de dois... Terminou meu tempo. Dois minutos, viu? Mais de dois títulos por Estado, minimamente. E ele tem... Antigamente, a gente dizia assim, o meu CPF é o meu DNA, né? Mas já foi comprovado que você pode conseguir tirar mais de um CPF por pessoa. Certo? Então, veja que é uma questão. Como é que você vai fazer a identidade digital, se eu não tenho todos os dados compilados dele, de maneira que todos esses documentos, eles possam ser unificados em uma única assinatura digital. Certo? E aqui é o que nós já temos hoje do governo, o e-título, né? A carteira de trabalho, a carteira de motorista e por aí vai. São os nossos documentos digitais que o governo já está disponibilizando. Unicidade, ainda não temos, né? Isso é o que o mapa da informação traz. A identidade como assinatura única. Rodrigo só tem nosso chipzinho lá, ele tem todas as informações dele. Por isso que é tão complexo. Tudo estaria em uma única identidade. Mas vamos avançar, porque só falta um minuto. Se o celular descarrega. Se o celular descarrega, você pode ter... No caso da Estônia, aqui, ó, é o cartãozinho dele, certo? O e-residência, ele tem aqui toda a identidade e ele recebe um chip, além do cartão, além da assinatura, do modelo digital, ok? E aqui, sim, só para vocês saberem, qualquer um pode ser cidadão estoniano, ok? Vocês podem entrar no site, podem abrir empresa, podem ter vínculo em banco, podem processar. Você não está liberado ainda para ser um passaporte para entrar. Você precisa ainda do passaporte convencional. Mas você pode, sim, fazer esse documento digital e ser um cidadão estoniano, ok? Identidades, aqui é o Barack Obama, que também é um cidadão estoniano. E aí ele colocou que se quando ele estivesse fazendo o sistema de saúde dos Estados Unidos, na época, em 2016, que eles fizeram toda a integração para benefícios de saúde nos Estados Unidos, ele teria consultado os estonianos. Então, veja que é um modelo de sucesso. E aqui é uma entrevista do Ronaldo Lemos, que fala exatamente da antiburocracia da estrada. Me dê só mais cinco minutinhos para eu passar o caso do Brasil. E aqui no Brasil? O Brasil, não é? Tem, né? A estratégia de governo digital que começou em 2016. Então, de qualquer forma, o que é que estava se buscando? E a gente já está vendo alguns indícios. Desburocratização, modernização e simplificação dessa relação de transformação a partir dos e-serviços. A gente já tem o e-gov e o gov.br, né? Se vai funcionar e se... Vocês vão ver na palestra, assistam a palestra do Ronaldo Lemos, Mapa da Informação. Vocês vão ver que ele faz uma crítica pesada ao governo exatamente para buscar essa unificação de identidade digital. Porque quando eu tenho identidade digital, eu vou poder dialogar tanto com o meu cidadão como com o meu cliente de forma unificada. E aqui são os princípios, então, né? Eu vou passar, mas o tripé da estratégia governamental hoje, isso é documento, tá? Tem decreto e tudo, cidadão, servidor e governo. E aí, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção é, para os eixos da nossa e-digital brasileira, ela sai da transformação do governo e passa para a transformação da economia. Por isso que estamos vendo tantas discussões no Ministério da Economia. Por que é que estamos brigando para entrar na OCDE? Porque a gente precisa trabalhar esse eixo de dimensão internacional, governo brasileiro com o mundo. Se o governo brasileiro não se melhorar, por isso que hoje o grande protagonista do governo é o Ministério da Economia. Não é porque é o Paulo Guedes que é aquele burocutu dele, mas ele é o cara que precisa transformar para colocar o Brasil em dimensão internacional. A LGTB, ela tem que ser implantada. Por quê? Porque senão ela não consegue fazer relações contratuais com governos que já possuem a GDPR. Porque é uma relação contratual obrigatória lá fora, tá? E aí, aqui é só para a gente ver, ó. Então, os eixos da transformação digital no Brasil estão focados nos dados e estão focados em novos modelos de negócio dentro do governo. Vou passar rapidinho. Aqui, o ambiente normativo. Por que que eu destaquei? Aqui, nós temos confiança no ambiente digital? Ainda não. Nós temos pouca credibilidade no governo, tá? Então, esse é um eixo. Digitalização da economia. O poder judiciário, obrigatoriamente, não é, Vanessa? Temos que digitalizar tudo até o final do ano. Ordem lá de cima. Então, isso é digitalização. Na hora em que eu digitalizo, independente do processo de cultura, eu tenho redução de custo. E isso está acontecendo também no governo, tá? Aqui é o Luiz Felipe, é o secretário, né, de governo digital do Ministério da Economia, que diz que transformação digital é a agenda prioritária do governo. Não estou falando aqui de uma questão política, tá? Mas é uma questão estratégica que vem desde 2015, vem desde 2011 nas discussões da OGP. E aí, ele diz aqui, necessidade de deslocamento, a ideia é juntada de evitar, né, por exemplo, ir a cartórios para tirar um registro civil e um documento e diminuir processos burocráticos que saem tão caro para a nossa economia. E aí, a ideia é que até o final de 2020, tenhamos mil novos serviços digitais no governo federal. E já está em 500. Não sei se consegue. E aqui é só com relação aos dados públicos do GOV-BR, transformação, unificação e interoperabilidade. Não sei se vocês já têm conta aqui, a conta única, né? Então, a gente, você, quando abre aqui, bota lá seu CPF, ainda é uma questão de dados pessoais, não sei como isso vai ser contornado. E aí, o outro secretário especial hoje, né, o Paulo Ubel, ele fala, né, exatamente que essa transformação digital vai trazer um processo de política e vai permear todo o processo de, já se viu hoje, tem uma simplificação para abrir pequenas empresas, não sei se vocês já viram, tá? E aqui, a ideia é desburocratizar a lei de liberdade econômica que foi lançada para as empresas e para pequenas empresas. E aqui, isso aqui foram dados de 2019, já passou de 500, né? Eu não estou fazendo propaganda do governo, mas é uma realidade, né? A carteira digital, apesar de não ser unificada, e aqui é um pouquinho do que a gente já estava conversando ontem. Acabou o meu tempo, tudo bem? Aqui, só para o pessoal do governo, data, por favor, olhem, isso aqui é um data lake que já tem lá de informações já consolidadas nos painéis do governo, tá certo? Aqui, o que a gente já tinha falado, todo o processo de governança do governo está baseado em gestão de dados, análise de dados, segurança da informação e interoperabilidade. Ok, gente? Foi bem corrido, né? Porque é muita coisa. Eu queria deixar uma mensagem, amanhã é dia da mulher, né? Para as meninas que estão aqui, né? Parabéns para todas. Os meninos valorizam muito suas mamães, suas namoradas, suas irmãs, suas mulheres, suas amigas de trabalho, porque o processo de transformação está acontecendo, no governo federal existe um grande direcionamento para que seja um processo de liderança mais equitativo entre homens e mulheres. Então, obrigada pela oportunidade. Em breve, eu tenho umas informações aí, lá nas redes sociais. Obrigada, meninos. Desculpa aí, né? Perguntas? Então, fala e dá unificação aí. Temos alguns minutinhos. Por favor? Sim. Ô, Marcelo, se você puder... É porque a gente já colocou ao vivo de novo, está funcionando, então, se não fala no microfone, não sai lá. Mas por causa disso... Oi, bom dia. Parabéns pela palestra. Como é que você vê essa questão da preocupação com a entrada na OCDE e a falta, pelo que parece, é uma percepção minha, ou nossa de ontem, da seriedade com a LGTB, que vai entrar agora em agosto? Como você acha que isso vai ser composto, de repente, por pessoas que não estão preparadas? Porque é meio contraditório, né? O Ministério da Economia tem que se preocupar com a entrada, quer dizer, está muito preocupado com essa entrada, mas não tem os requisitos necessários. Como é que você vê isso? Obrigada. A minha, eu tive em novembro, né? Eu falei um pouco em transformação digital, embora não seja a minha área afim, né? Mas, de qualquer forma, eu estou permeando, de alguma maneira. Em novembro, existia um diálogo, né? Sobre governança de dados e informações na ENAP, que eu participei. E a ideia é, exatamente, fazer uma aderência melhor à LGTB, plantar ela, de alguma forma, no governo federal, para que o país fique em conformidade, para que ele possa participar como membro da OCDE, né? Assim, é um país, querendo ou não, grande. Existe, nós temos uma burocracia muito grande. Por isso que, eu acho que, assim, a NPD, ela vai sair, de alguma forma. Existe um grande estudioso, que é o Daniel Dormeda, não sei se alguém conhece. Ele já vem trabalhando com esse processo de transformação digital e privacidade, que provavelmente vai coordenar a NPD. Então, a partir da coordenação da NPD, e com a implantação da LGTB, principalmente no governo federal, o Brasil vai começar a tentar se estabelecer nas diretrizes de conformidade com a lei, para poder estar apto a entrar na OCDE. É uma questão de sobrevivência. Então, a Secretaria de Governo Digital, se vocês olharem lá, ela vem trabalhando incessantemente nesse processo de governança de dados e de informações, para poder se adequar. Mas, ainda é um caminho longo. Eu não acredito que a LGTB vá alterar a implantação a partir de abril, porque, senão, o Brasil não consegue, desculpa, de agosto, o Brasil não vai conseguir sobreviver pelas questões políticas e econômicas, se ela adiar a implantação, a promulgação da LGTB. Veja que é direito vinculado à questão social, mas, em especial, política e economia. Então, está muito mais em nível estratégico do que possamos imaginar no nosso dia a dia. Pronto? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Agora, eu vou chamar o Marcos. Nós temos a nova palestra. Se não me engano, é como minha... Eu vou ser aqui virou uma capa da superinteressante, eu vou ver o que está aqui. Não, não virou capa. Não, capa não. Pode ir para uma matéria. Já está aqui. É essa da antiga. Ah, tá. Pode deixar aí que eu vou só abrir para o pessoal. Como meu projeto se tornou matéria superinteressante, meu projeto de ciência de dados. Como meu projeto de ciência de dados se tornou matéria superinteressante. O segredo do sucesso. O segredo do sucesso. Marcos, fique à vontade. Eu só vou passar aqui. E aí você pode ir falando enquanto eu vou colocando aqui a apresentação, tá? Só não fica muito no canto, senão aparece um filme. Onde está a câmera? Está aqui, ó. Até aí aparece tranquilo. Só não passa a cadeira. Só para encontrar aqui o melhor lugar espacial. Eu vou beber na jada. Então, estou só esperando as minhas, os meus slides aparecerem aí. Porque se eu falar qualquer coisa agora vai ser redundante, porque eu vou mostrar depois. Enquanto isso, eu posso começar mostrando, não sei, testar o meu sistema. Estão fazendo stand-up com vocês, pode ser? Ou você não pode se apresentar para quem não conhece. É, mas eu vou apresentar aqui. Tem um slide. Ah, sim. Ah, tem um slide. Deixa eu só achar o que o... O passador slide está com você já, hein? Não, passou o passador slide. Onde está o passador slide? A Adriana, eu vou passar o slide. Sim? Você está com o passador cinza aí? Vamos lá, eu tenho a chave aqui. Aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui o passador slide. Ah, não. Está cinto. Não, não. Teste aí, por favor. Está passando. Ele tem um pointer aqui, não? Tem, tem um primeiro. Ah, eu estava apontando também. Pronto. Teste novamente, já para ver se eu acrutei. E a passagem. A passagem. Pronto. Está ok. Está ok também. Então, ok. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Marcos. Eu sou professor da UFRN. Eu vou falar um pouquinho mais sobre mim logo depois. Mas eu vou, então, apresentar para vocês hoje essa palestra que chama Como o meu projeto de final de semana sobre o urbanismo virou matéria na Superinteressante. Eu estou apresentando essa palestra aqui, essa apresentação aqui, porque eu estava no grupo do Telegram de Ciência de Dados, né? Aqui de Natal. E aí o Frederico estava procurando. Não sei se você conhece o Frederico Pronto. Ele estava procurando uma pessoa que entendesse bem estatística, a Ciência de Dados, que fosse competente para apresentar uma palestra aqui. Como ele não encontrou ninguém, ele me chamou. Então, eu vou falar sobre o que eu fiz para aparecer na Superinteressante. Então, quem sou eu? Eu sou o Mário, professor do Departamento de Estatística da UFRN. E, além de, óbvio, dar aula aqui e de pesquisar, eu faço outras duas coisas principais aqui que eu poderia dizer que tem a ver com Ciência de Dados. Uma é que eu coordeno o Laboratório de Estatística Aplicada. Nesse laboratório, que eu sou coordenador, eu junto a outros professores alunos do nosso departamento, alunos do nosso departamento, e a gente presta consultoria estatística gratuita para quem for da academia. A gente não presta consultoria para a empresa, a gente só presta para quem é da academia ou não necessariamente pesquisa acadêmica. Por exemplo, esse semestre, a gente recebeu um pedido, dois pedidos de consultoria, um da rádio e TV da universidade e outro da professora, da Sandra Mara, que trabalha com mitos sociais. Então, a gente trabalha para o abono, não só para o FNN, a gente atendeu o trabalho da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, UNINN, enfim. Além disso, esse laboratório, ele existe desde 1978 aqui no FNN, que tem mais de 40 anos, mas eu sou coordenador desde 2017. E tem também a competição de ciência de dados, que já rolou duas vezes, ela sempre acontece com as semanas da estatística, em outubro, e eu que escolho o conjunto de dados, depois eu monto uma banca com professores da universidade para avaliar o que os alunos apresentam. Então, são assim as minhas duas principais atividades, fora pesquisa, ensino, que eu tenho na universidade para trabalhar diretamente com dados. Esse aqui é o meu site, marcasmunes.me, inclusive esses slides estão no site, se vocês forem lá na aba pesquisa, vocês vão encontrar uma lista de palestras que eu dei, e a palestra daqui é a que está em cima, a mais recente, vocês podem baixar os slides, se se interessarem e tal. Então, o meu objetivo hoje é mostrar, assim, habilidades e como é que o que o cientista de dados precisa e como é que está esse mercado de cientistas de dados, como é que está a situação dessa área do conhecimento, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho alguma condição de fazer isso para vocês. Então, em primeiro lugar, o que é ciência de dados? é uma buzzword que é super utilizada atualmente, eu imagino que todo mundo aqui já tem ouvido falar de cientistas de dados uma ou outra vez por aí, e juntamente com o Lean Data, Data Science, tem tido, assim, ganhado muita força nos últimos anos. Para mostrar isso, para não ficar só na falação, eu fui no Google Brasil e coletei no Google Trends, e coletei como é que estava o volume de pesquisa desses dois termos. Data Science, que é a linha escura, ciência de dados, que é a linha amarela, só no Google Brasil. Então, aqui a escala não é por número, certo, de pesquisas, é uma escala que o Google dá para manter um certo segredo industrial que ele normaliza. Então, se não houve pesquisa nenhuma, é zero, ok? Mas 100 equivale ao pico de pesquisa que aquele termo teve, certo? Então, a gente não consegue saber o valor absoluto de pesquisas que a gente tem, mas a gente consegue comparar como é que estão esses dois termos e como está a evolução deles no tempo. O que eu fiz foi pegar as pesquisas feitas no Google Brasil de 2010 a 2020, na verdade, 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2019, então tem 10 anos aí. e o que dá para perceber é que ali em 2015, aqui no Brasil, esse termo ciência de dados começou a crescer e assim, de maneira exponencial o interesse das pessoas no Google Brasil. Coincidentemente ou não, eu fui admitido no FRN em 28 de janeiro de 2015. Não quero dizer nada, mas vocês são uma plantela difícil, eu estou preparando piadas aqui e vocês não estão... São boas. Não são boas, eu acho. As pessoas não estão... Não, pode limitar, eu estou aqui para fazer palhaçada, certo? É assim que eu rolo. Então, a gente pode ver que primeiro, veio um interesse maior por data science e ciência de dados, então, conforme está ficando mais popular, está ganhando mais tração conforme o termo em português vai ficando mais conhecido. Mas, eu estou falando de ciência de dados, data science e tal, alguém tem algum chute, alguma definição do que é ciência de dados? Alguém gostaria de contribuir nessa bela manhã dublada aqui na tal? Aos que são um de dados e hoje em dia as seguranças de dados estão sendo implementadas, tem um pouco a ver com o observado com o zero e ainda novas aplicações científicas? Ok, tá bom, mas ciência de dados não necessariamente tem alto volume de dados. Se a gente vai trabalhar com alto volume de dados, tu pode usar ciência de dados e tal, mas não é obrigatório. A gente não precisa ter um grande volume de dados para fazer ciência de dados, certo? Mais alguém tem algum chute que quer contribuir? Quer expressar o seu... Certo, ninguém? Então, o que eu acho bacana em ciência de dados é que é uma área multidisciplinar e isso ajuda a gente, então, a definir o que é essa ciência de dados. Então, aquilo que eu vou deixar mais destacado aqui como uma definição da área é multidisciplinaridade. A gente vai sair de um problema que é real, que existe e vai aplicar outras áreas de conhecimento para resolver esse problema, certo? Então, eu não vejo ciência de dados existindo por si só. Eu preciso ter demanda de outras áreas para poder avaliar com ciência de dados. Então, eu preciso de multidisciplinaridade. Se eu preciso de multidisciplinaridade, o que eu poderia elencar de habilidades que são necessárias para um profissional que é 100% capacitado para trabalhar com ciência de dados? Bom, a pessoa tem que manjar estatística, óbvio. Se eu vou trabalhar com dados, eu tenho que saber estatística. Então, alguém que vai trabalhar com ciência de dados tem que entender muito bem estatística. Tem que entender também muito bem de programação, porque dependendo do tipo de dados com o qual a gente está trabalhando, a gente não vai encontrar relações simples entre esses dados. E aí, quando a gente fala de programação, eu falo de pegar uma massa de dados não seriamente grande, mas aplicar algoritmos, aplicar técnicas de programação para conseguir extrair informação desses dados. Então, estatística e programação fundamental. Também é muito bom saber de negócios, saber como, se eu vou aplicar sem ser de dados fora da academia, como eu vou aplicar isso no meu negócio? Como é que eu vou fazer meu negócio crescer? tipo de informação eu preciso colocar naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, para que os dados que eu estou juntando e analisando com estatística e programação façam sentido. Mas isso também vale para a academia. Se eu vou publicar um paper, é interessante e vou aplicar sem ser de dados no meu artigo, é importante que eu vá atrás de algum problema que faz sentido e que é interessante para a academia em si. Que eu faça um levantamento biográfico e que eu consiga inserir esse meu problema na ideia geral da área onde eu vou trabalhar. E também é importante conhecer bem a área de atuação. Por exemplo, se eu vou trabalhar com internet, se eu vou trabalhar com varejo, se eu vou trabalhar com finanças, eu preciso saber tudo isso para trabalhar com ciências de dados. Qual é o problema? Qual é o problema? Ah, desculpa. Pronto. Qual é o problema? Qual é o problema? A gente não tem esse tipo de pessoa. Não existe uma pessoa que saiba de tudo isso simultaneamente. Certo? Então, o que a gente tem agora é, por exemplo, alguém como eu. Eu sou essa pessoa aqui, eu sou formado em matemática e estatística. eu sou um bom estatístico, eu acho. Talvez eu tenha um diploma que diz que eu terminei um doutorado em estatística, então eu acho que alguma coisa assim, mínima, eu sei. Só que o meu código não é otimizado. Meu código funciona. Quando eu programo, ele dá a resposta que é esperada. Mas isso não pode não é tão bom quanto um cientista da computação. A gente tem bons cientistas da computação, só que eles entendem pouco de estatística e matemática. Eles não sabem, por exemplo, qual é a razão daquele código que eles colocarem quando eles vão lá no Python. Imagino que aqui, quem já trabalha o meu público-alvo aqui sai e conhece mais Python do que é. Então vai lá no Python, dá lá um import, sei lá, numpy ou import scikit-learn. O que que tá rodando ali por trás quando eu importo Keras? O que que tá rodando ali por trás do Keras? O que que tá rodando por trás do Random Forest? Por que que ele funciona? Então, o que eu vejo é que a gente tem bons cientistas da computação, a gente que programa super bem, mas falta um pouco da base matemática, que é o espaço vetorial, coisas assim. Tem os cientistas da computação que entendem um pouco de negócios, então por causa da prática deles, eles foram aprendendo a trabalhar, com negócios e tudo, mas só depois de muita experiência, não aprenderam isso na escola, ou num curso. Tem os especialistas em alguma área de atuação, então é aquela pessoa que trabalhou bastante dentro de uma área, aprendeu na prática como trabalhar, tem umas boas ideias, uns bons insights por feeling, por experiência, mas não necessariamente sabe programar ou sabe estatística ou matemática. E tem o gerente, aquela pessoa que vai fazer essa galera toda aqui trabalhar junto. Se eu estou falando de um projeto de ciência de dados grande, multidisciplinar, eu vou precisar do estatístico e do matemático para definir qual modelo usar, eu vou precisar do cientista da computação, dadas essas características físicas, predizesse a posição do jogador no campo. Então, se era goleiro, defesa, meio campo ou atacante. E aí, um dos algoritmos que eu botei para rodar, eu tenho uma distância aqui no cluster do AFRN, no data foco, eu tenho um cluster no data center do AFRN, tem lá 16 núcleos e 16 GB de RAM, eu botei o meu modelo para ajustar e em 200 horas ele não ajustou. E eu não estou sempre fazendo um eufemismo aqui, uma impérbole, foram 200 horas mesmo, certo? Ele não terminou de rodar. Então, por quê? Porque o meu código não estava otimizado, eu preciso de alguém, se eu for trabalhar na indústria, eu precisaria de alguém para me ajudar nisso aí, para botar um modelo desse em produção. Então, ciência de dados só vai rolar se a gente tiver todo mundo junto trabalhando e tendo ideia e colaborando e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês nessa matéria da Superinteressante, o que que faltou? Por que que faltou algo, alguma dessas características aqui na reportagem que foi publicada? Não está indo. Só um minuto. Só um minuto. não está indo aí. Baez, vem cá, vem cá, Baez, que não está passando aqui. Oh, passou. Ah, passou. Passou. é a presença, é a aura que tem em volta do Baez que faz funcionar. Não sai mais da sala, por favor. Os alunos sabem disso. Então, recapitulando, falei das competências necessárias, do que que a gente tem no momento e quem é que está trabalhando com ciência de dados hoje em dia? Óbvio que estatísticos, eles são super requisitados para essa área. Aqui na UFM a gente forma muito pouco estatístico. O nosso curso, ele tem uma taxa de evasão muito grande, mas não é característica só do curso de estatística da UFM, isso acontece no Brasil todo. Mas os estatísticos estão sendo muito bem aproveitados no mercado, principalmente na área financeira. Tem programador que está trabalhando com ciência de dados, o cara vai lá e, como eu falei, vai no Python, importa lá as bibliotecas e sai modelo, eles conseguem resolver os problemas que eles têm que resolver. Físicos, eu não sei qual é a experiência de vocês com físicos, mas eu acho que eu nunca conheci um físico que não fosse pelo menos muito inteligente. Esse povo é difícil. Assim, eu não sei o que acontece com o pessoal da física, o que o curso deles faz. Eu sempre gosto de contar uma história que uma vez eu estava no doutorado e fui selecionado para ser monitor num curso de astroestatística, curso de verão de astroestatística, e ensinar o pessoal a mexer no R para fazer análise de dados astronômicos, né? Astronômicos, não astrológicos. E aí eu conheci um físico lá, o cara era formado em astronomia por Berkeley, sabe? Super top, assim, a universidade super top, super boa a universidade dele no contexto de física, né? No mundo, mas ele largou a carreira de físico porque ele foi, ele era de Luxemburgo, aí foi estudar nos Estados Unidos, aí foi para Londres para trabalhar com alguns milionários, criando modelos de predição para partidas de golfe. Então, ele rodava, assim, modelos preditivos e resultados anteriores de golfe, passava para o pessoal cheio da grana, o pessoal apostava e ganhava dinheiro com aquilo que ele fazia. Enfim, conheço físicos que mexem com isso. Eu tenho uma amiga paulista que ela terminou o mestrado dela na Unesp há pouco tempo e era em climatologia, estudava nuvens e tal e agora que eu trabalho com ciência de dados também. E lógico, para trabalhar com ciência de dados tem o cientista de dados. Mas o que é o cientista de dados? Além da definição óbvia, é a pessoa que trabalha com ciência de dados. Atualmente, é isso aqui que a gente tem, certo? A gente tem o mercado de trabalho que está olhando para o cientista de dados. Só que os estatísticos, eles se perguntam por que o mercado de trabalho olha para o cientista de dados? Eu faço tudo que esse pessoal faz e melhor. Por que? Por que está acontecendo isso? E agora, vou tentar explicar isso aqui para vocês. vocês vão perceber que a minha palestra, todo mundo tem opinião viciada em alguma coisa, a gente sempre vai definir a nossa opinião baseada na nossa nova ideologia, nossas crenças pessoais. A minha crença pessoal é que ninguém faz o trabalho melhor em ciência de dados do que essa galera aqui. Eu tenho que vender meu peixe. Então, se vocês discordarem, a gente acerta isso lá fora depois. Estou brincando. Então, o cientista de dados, para mim, é um novo nome para a estatística. O pessoal está entrando aí na área de estatística sem precisar estar formado em estatística. E aí, vou contar outra história aqui. Eu falo que eu sou formado em estatística, mas eu, entre aspas, só tenho doutorado em estatística. Então, como eu não tenho graduação em estatística, eu no Brasil não posso me chamar de estatístico. por isso que no meu cartão de visitas está escrito lá cientista de dados. Como não é regulamentado, eu posso dizer que eu sou. Ninguém vai me prender por exercício legal da profissão. Mas, cientista de dados, para mim, é só um nome bonito para a estatística. Já foi dito, eu já vi fontes dizendo que cientista de dados é um estatístico que mora em São Francisco e usa um Mac. Eu só estou precisando mudar para São Francisco. mas, para mim, no fundo, eles são a mesma coisa. Eles fazem análise de dados, eles... Eu dou o braço a torcer assim que estatístico... Dou o braço a torcer não, né? Estatístico coleta dado muito melhor, a gente se preocupa muito mais com a mostragem, por exemplo, com a coleta dos dados em si, tentar evitar vieses, nessa obtenção dos dados em planejamento de experimentos e tal. Eu vejo muitos cientistas de dados fazendo teste A, B, teste A, B, isso é só um nome mais bonito para tese de hipóteses. Só que, o que essa galera faz, os cientistas de dados, eles trabalham muito melhor o marketing deles. Então, eles estão comendo o mercado dos estatísticos, certo? Então, como é que eu posso explicar, então, um pouquinho melhor o que eu entendo também para os cientistas de dados, apesar de eu dizer que é o mesmo nome para a estatística, é a mesma coisa que o estatístico. Ele acaba sendo alguém que entende um pouco mais de programação que um estatístico tradicional, então ele vai aplicar modelos mais modernos, digamos assim, de análise de dados, vai aplicar árvore de decisão, quem é tão moderno assim e tal, mas enfim, aprendizado profundo, essas coisas que surgiram aí nos últimos... Aprendizado profundo, o primeiro paper que apareceu foi em 2013, então é algo super recente, se a gente for falar em história da matemática. E nem foi um paper, foi um paper publicado e revista, foi uma conferência, foi uma apresentação numa conferência. Então, é alguém que entende mais de programação que estatística tradicional, e alguém que entende mais de estatística que o cientista da computação tradicional. Então, ele acaba fazendo um amálgama, ele acaba ficando aí na área de interseção entre a estatística e a ciência da computação. E é principalmente, acho que isso aqui que é o fundamental, é alguém que consegue encontrar soluções para problemas juntando essas duas áreas distintas. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, ciência de dados para mim não existe sem um problema real. Eu quero resolver um problema e eu quero aplicar técnicas de estatística e técnicas de computação para resolver esse problema. Então, uma pergunta aqui, vamos trabalhar com interação, alguém aqui já jogou RPG? Aí eu sabia. Vindo aqui, eu sabia. Então, sem preconceito. eu nunca joguei, certo? Mas me disseram que isso aqui é uma ficha de personagem do jogo Dungeons & Dragons edição 3.5. Não tenho certeza, só me contaram isso. Por que eu estou mostrando essa ficha de RPG? Porque eu peguei a ideia de RPG, isso aqui é um RPG de mesa, que tu define o teu personagem por seis habilidades. São três habilidades físicas, duas mentais e uma social. Então, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Eu peguei essa ideia, juntei com outra ideia. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro aqui, Outliers, de um cara chamado Malcolm Gladwell. Outlier é o termo que a gente usa em estatística para definir uma observação aberrante, que está longe da média, que se destoa do comum. O que o Gladwell fez nesse livro Outliers? Um livro de Jardim, de 2008. ele percebeu que pessoas que se destacavam nas suas áreas e fossem... Que área? Assim, qualquer área. No esporte, na academia, na música, o que eles tinham em comum é que eles praticavam muito. Eles repetiam aquela habilidade que deixou eles famosos durante muito tempo. Então, nesse livro, o Gladwell estabelece três níveis de habilidades. Então, tem a deficiência crítica quando tu praticamente nunca treinou aquela habilidade específica. Aprendiz, quando tu treinou aquilo em torno de duas mil horas e ele percebeu que a pessoa que se destacava muito numa área, por exemplo, um jogador de basquete muito bom, ele tinha jogado basquete por mais de dez mil horas. Então, eu peguei o RPG, peguei a ideia do Gladwell e pensei, será que eu consigo fazer uma ficha de RPG para um cientista de dados? Então, eu fiz. E aí, eu tenho seis habilidades que eu defini, certo? Elas vão aparecendo aqui embaixo aos pouquinhos e depois eu mostro o panorama final para vocês. Então, a primeira estatística, óbvio, que envolve coletar, organizar, analisar e interpretar dados, provar teoremas, eu acho super importante saber a matéria a parte analítica, extremamente importante e manipular expressões algébricas, certo? Às vezes, a gente está tendo algum problema computacional, se é um overflow, sabe? No nosso código, se eu fizer uma manipulação algébrica simples, às vezes, logaritmo que seja, nosso problema já está resolvido, então isso é importante. Saber trabalhar com sistemas, ou seja, ser proficiente em computação em geral, sabendo como usar diferentes programas e sistemas operacionais. Eu, como eu mostrei aqui, particularmente uso o Mac, mas quando eu tenho uma tarefa pesada para resolver, eu não vou deixar meu computador pessoal rodando sem parar. Eu acesso um cluster e aí eu posso botar a tarefa para rodar lá, um trabalho no modo, e desencarnar a esse respeito. Saber algoritmos, ou seja, pegar procedimentos complexos, instruções sofisticadas, quebrar isso em bloquinhos e ensinar ou explicar para o computador como ele tem que fazer, implementar isso em alguma linguagem de programação, qualquer uma, Python, R, R de preferência. Saber se comunicar, e aí não é só falar com as outras pessoas, expressar aquilo que vocês estão querendo expressar, mas também entender a demanda dos outros, isso é extremamente importante, principalmente nessa área que é multidisciplinar, você tem que pegar um problema de uma área que não tem nada a ver com a tua, entender, processar e retornar para essa pessoa de forma que ela entenda a sua solução. Persistência, eu acho importante, porque às vezes a gente está tentando trabalhar no problema, fica assim, tipo 20 horas trabalhando nele, não, assim, diversas maneiras, nunca nada dá certo, então é importante persistir. E sorte, que aí eu defino como está no lugar certo, na hora certa e ter as habilidades necessárias quando essa área, essa hora chegar. Então, eu acho que estatística, sistemas, algoritmos, comunicação, persistência e sorte são habilidades que são interessantes para quem vai trabalhar nessa área. Então, vejam que sorte eu estou dizendo basicamente que estejam preparados. Então, o que eu fiz? Eu fiz um gráficozinho meu dizendo o que eu acho que eu sei, é uma autoavaliação, certo? Então, eu acho que eu manjo bem de estatística, eu acho que eu me comunico bem, mas principalmente tive sorte nessa vida. Então, as outras três habilidades eu arranho só, não sou, então, eu não sou perfeito, né? A minha mãe acha isso, mas eu não sou, infelizmente. Ninguém é. Será? Será? Enfim, o que eu digo é que não é bom estar na média, quem estiver com uma situação assim não vai ser alguém muito interessante, nem na academia, nem no mercado, o interessante é ser muito bom em alguma área, por exemplo, alguém que é muito bom em estatística, muito bom em comunicação, por exemplo, alguém que vai conseguir ter um destaque trabalhando com esse tipo de assunto, certo? Então, juntando tudo isso, eu vou falar pra vocês como é que eu cheguei nessa revista aí, na Super TV7, que era um sonho da minha vida, assim, eu leio desde pequeno, aprendi a ler com quatro anos, e acho que eu tinha, tipo, oito, quando a primeira Super TV7 caiu na minha mão, e eu acompanhei ela durante muito tempo, então eu acho, assim, super bacana ter aparecido lá. Surgiu de um artigo que eu li na internet, chamado Urban Spatial Order, Street Network Orientation, Configuration, and Entropy, de um cara chamado Geoff Boyne. O que ele fez foi aplicar uma ideia, aplicar, escreveu um escrito de Zoom em Python, publicou um paper sobre isso, e ele estava analisando a organização espacial de cidades ao redor do mundo, capitais ao redor do mundo, usando dados abertos, usando dados do OpenStreetMaps. então eu pensei, por que eu não vou aplicar isso nas capitais brasileiras? O código está ali, eu preciso aprender um pouco mais de Python, why not both, né? Então, se vocês quiserem ler a reportagem na Super, esse aqui é o endereço, time.cc barra Super Marcos, SM maiúsculo, mas se vocês forem no meu site, vocês vão encontrar o post original do meu blog, que isso aqui, a minha ideia foi fazer um post no meu blog, então vocês podem ler o post original lá, e no GitHub está o código, certo? Mas também, se vocês não quiserem anotar isso agora ou tirar foto, é só ir no marcosunis.me depois, no link pesquisa, toda essa palestra vai estar lá. Então, o que eu fiz? Peguei essa ideia do Boeing, apliquei nas capitais brasileiras, escrevi um post no meu blog, e aí eu divulguei no Facebook, no LinkedIn, e aqui está a resposta que eu tive no Facebook, então 15 mil pessoas leram o meu post, ou chegou neles de alguma maneira, e eu tive 5 mil engajamentos, falando de urbanismo e estatística, assuntos preferidos em uma mesa de barra, correto? Eu falo disso toda vez. 14 comentários, 80 compartilhamentos. aí atraiu a atenção da imprensa e virou essa tal matéria superinteressante. Então, aí está a minha sorte. Eu escrevi o post, compartilhei em rede social, e aí um belo dia recebi um e-mail de um repórter superinteressante querendo me entrevistar para eu explicar para ele o que tinha acontecido para fazer um infográfico na revista, uma matéria de duas páginas. Aí, eu comprei três revistas, uma eu mostrei para os meus alunos, está na minha sala, outra eu guardei para ninguém destruir, e a terceira eu dei para os meus pais. Então, e está caro os preinteressantes, R$18. Está do lado do diploma de doutorado lá. É uma boa ideia, vou mandar enquadrar. Então, o que que... Ih, não está bonito de ver. A projeção não está boa. Então, tá, qualquer coisa que eu disser é bonita. Vocês vão ter que imaginar que as ruas de Palmas, capital do Tocantins, que é essa cidade aqui, são todas ou neste sentido, ou neste sentido. É tudo vertical e horizontal. Então, eu tenho muitas ruas indo no sentido norte-sul, outras indo no sentido leste-oeste. O que se eu estivesse mostrando o mapa para vocês ficaria bem mais interessante de ver. Eu vou mostrar São Paulo agora, mas provavelmente a gente não vai conseguir ver nada também. Deixa eu apagar a luz aqui para ir. Vamos tentar apagar a luz. Isso. Isso. Continuamos sem ver nada. Então, vocês vão ter que acreditar em, ou vão no meu blog, meu post, ou comprem a Superinteressante que o mês passado. Mas tem no site da Superinteressante também. Deixa no site dele. Ah, peraí, tem acesso à internet aí, né? Vamos tentar mostrar no site da Super? É porque é ruim de entrar aí. Então, a gente não vai mostrar. Então, imaginem que é uma cidade bem planejada, certo? Imagina. Alguém já foi para São Paulo? Aqui eu tenho um mapa, acredite, do centro de São Paulo. Então, as ruas, elas apontam, é uma coisa bem caótica, apontam em tudo quanto é direção. Então, quando eu fiz esse gráfico, a gente vê que não tem uma direção definida para as ruas. Elas estão apontando para tudo quanto é lugar. E eu repeti isso para todas as capitais e aí, é isso que eu tenho. Então, Natal ficou com essa cara aqui eu tenho uma predominância de ruas até bastante organizadas, né? Que vão não no sentido norte-sul, mas é um pouquinho inclinado, né? E leste-oeste também um pouquinho inclinado. e aqui, eu imagino, aí que vem a parte de trabalhar com multidisciplinaridade, isso aqui eu fiz sozinho. Então, eu fiz um sábado a tarde, eu não tive contato com nenhum arquiteto ou urbanista para tirar conclusões. Então, tudo que eu falar a partir de agora pode ser uma tremenda roubagem, certo? Eu tenho que lembrar vocês que eu sou menino e eu falo português em várias merdas. mas eu imagino que Natal essa parte aqui é mais nova, que é um pouquinho mais planejada, as ruas são, de fato, perpendiculares e paralelas e aqui eu creio que seja a região mais antiga, lá Ribeira, Cidade Alta, que as cidades são que as ruas são mais... A Vila, por exemplo, a Vila de Ponta Negra. A Vila de Ponta Negra que é bem caótica. Aqui Natal foi feita com muitos conjuntos habitacionais. Então, foi bem planejado. Pode ser o que a gente está vendo aqui são os conjuntos habitacionais refletidos. Viu como é bom ter alguém que entende? Não só eu falando bobagem. Enfim, vocês podem... Pena que eu não pude mostrar o mapa para vocês, mas se vocês forem no meu blog, vocês vão ver esses mapas ali, certo? De Palmas e de São Paulo, que são as cidades mais diferentes. Então, considerações finais nesses dois minutos que me restam. Dá para fazer Ciência de Dado sozinho? Sim, dá. Eu fiz esse projeto aí sozinho. É melhor fazer em equipe? Evidentemente que sim, porque aí eu consigo tirar conclusões mais interessantes sobre aquilo que eu fiz, aquelas análises que eu realizei. Porque diferentes habilidades vão trazer conhecimentos diferentes para quem foi trabalhar na área. Então, quanto mais heterogêneo for o grupo que eu estiver trabalhando em Ciência de Dados, melhor. Se eu tiver um linguista, se eu tiver um estatístico, um cientista na computação, um geógrafo, um arquiteto, um advogado, tudo isso vai deixar o meu projeto, a minha análise com uma... melhor, né? Com maior substância. E a dica que eu dou para quem quer entrar na área, tenha um portfólio online. Se vocês forem fazer projetos, qualquer coisa que vocês fizerem, botem lá no GitHub, criem uma conta no Medium, façam o que for necessário, mostrem para o mundo que vocês estão trabalhando, que as pessoas estão contratando. Eu tenho emprego aqui, sou funcionário público da FNN, eu saio do estágio provatório, se eu não matar ninguém, ninguém me demite, mas tem empresas sentando em contato público para me contratar, certo? Tipo, ano passado, uma universidade de Fortaleza, privada, quis me levar para lá pagando um salário de 50% maior do que eu tenho aqui, então eu não fui, não valeu a pena. Mas, tem um portfólio para que vocês sejam descobertos por aí, certo? Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. uma ou duas perguntas. Eu falo sobre qualquer assunto. Tem uma pergunta, então. Ah, eu tenho que falar muito rápido. Bom dia, professor, e todo mundo, mais uma vez. Eu queria saber, o senhor falou, dá para fazer ciência de dados sozinho, mas, em geral, no mercado de trabalho, o mercado tem essa equipe multidisciplinar, ou em geral, é uma pessoa e um ponto de tudo. Vai depender do tamanho da empresa. Empresa pequena, em geral, é uma pessoa só. É aquilo que em programação chamam de full stack developer, o cara que vai fazer a parte de banco de dados, do site, que vai fazer o site em si, o front-end. Então, em ciência de dados, se tu estiver trabalhando em uma empresa pequena, em geral, tu vai fazer tudo sozinho, certo? Tu vai controlar lá, o teu banco de dados, tu vai manter as coisas funcionando. Se tu vai trabalhar em uma empresa de porte médio, para grande, aí rolam essas equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, se eu pegar um case super de sucesso, de ciência de dados no Brasil, que é o Nubank, a equipe de ciência de dados deles tem uma pessoa só para analisar, uma pessoa não, um grupo de pessoas, cientistas de dados, só para analisar risco de crédito. Outro, só para analisar quem vai receber a conta corrente, a Nuconta. Então, eles vão compartilhando isso em grupos. Netflix é similar, eles têm um grupo de cientistas de dados só para trabalhar com a parte de interface dos aplicativos e dos sites. Outro grupo, só para trabalhar na recomendação, aquela que diz, ah, esse filme aqui é 93% parecido com o teu perfil, esse aqui, 42%. Então, numa empresa grande, vai ter equipe multidisciplinar. Numa empresa de porte média grande, numa empresa de porte pequeno, aí vai ter uma pessoa que vai fazer tudo sozinho. Se você puder falar no microfone, é por causa do ouvido. Ou então, ela fala e a gente reprovisa a pergunta dela, entendeu? Tá, reprovisa a pergunta dela. Obrigado. Bom dia, professor. Meu nome é Vanessa, estou participando desse evento bastante interessante, apesar de ser da área de direito e hoje está sendo uma palestra mais voltada para essa área tecnológica, estatística, matemática. Enfim, mas a pergunta que eu tenho a fazer é sobre o perfil do cientista de dados, que o senhor traçou aí com as características baseadas em coletividade, estatísticas, e eu gostaria de saber que eu vi que na Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, já existe, acho que a primeira universidade a ter um curso de graduação em ciência de dados. e eu gostaria de saber qual é o impacto que esse curso poderá trazer diante desse perfil traçado pelo senhor com essas características de imudo e disciplinaridade. Essa é uma excelente pergunta, Vanessa. Algumas universidades no Brasil, até onde eu sei são três até o momento, estão criando as suas graduações em ciência de dados. Além da Federal da Paraíba, a gente tem o ICMC USP em São Carlos e a gente tem a Universidade Federal de Goiás em Goiânia. Eu vejo isso com bons olhos. eu acho que a academia de uma maneira geral é lenta. A gente demora para absorver as mudanças que estão ocorrendo e que ocorrem no mercado de trabalho. Bom, vai ser clichê falar isso, mas as mudanças são cada vez mais rápidas. Eu vejo com bons olhos essas ofertas de novos cursos. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Tem algum professor do IMD aqui? Não? Não? Então eu vou falar. Ninguém me segura. O IMD, eu estou envolvido numa iniciativa aqui do IMD que eles querem criar para muito breve, provavelmente esse ano, um programa de educação secundária em ciência de dados. E não é porque eu estou envolvido das iniciativas que eu vi no Brasil eu achei a mais interessante. Uma, porque o aluno não vai ser obrigado a entrar em ciência de dados no curso. Ele vai poder entrar na universidade para fazer ciência de dados. Ele vai poder entrar em um outro curso que é um BTI, uma matemática, uma letras, por que não? E vai poder fazer esse programa de ensino secundário. São alguns créditos que ele vai sair com... É o equivalente ao minor nas universidades norte-americanas. em relação ao curso da Paraíba, eu acompanhei, até discuti a respeito do currículo deles no grupo de Telegram e eu achei algumas decisões que eles tomaram seriam diferentes das que eu tomaria. Mas, em relação ao curso que está sendo proposto aqui no IMD, vai ser um programa de ensino secundário que vai levar em conta não só a parte de tecnologia e de estatística barra matemática, mas já tem programado uma disciplina de ética nos dados. E quem, provavelmente, vai ser responsável é um doutor em direito. Então, esse nosso curso, estou chamando de nosso, mas essa iniciativa que o IMD está fazendo e que eu estou envolvido, eu vejo como uma das melhores que estão saindo no Brasil porque eles realmente estão se preocupando não só com o tratamento, não só com a parte técnica, mas com a parte ética e como eu vou lidar com esses dados, como é que eu vou lidar com a segurança desses dados. Todo tipo de análise que eu faço com dados é legítima ou até onde eu posso ir. Então, eu vejo, bom, resumindo, eu vejo com bons olhos as iniciativas de criação de graduações em ciências de dados no Brasil, mas a gente tem que tomar cuidado para ver exatamente o que tem no currículo de cada uma delas. Está respondido, né? Eu acho que o meu tempo está esgotado e então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês em uma próxima ou talvez não. Tchau. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos novamente bem-vindos ao evento. Eu vou falar um pouco de programação cidadã, dados abertos e por que você deveria estar contribuindo. Na verdade, essa aqui, acho que é mais para reforçar, por a gente estar em um evento de dados abertos, isso talvez seja mais para reforçar algo que vocês já saibam. Deixa eu ver. Tá? Mas, quando eu fiz essa palestra, eu fiz uma palestra para desenvolvedores. Certo? E eu vou tentar fazer algumas adaptações ao longo do que eu vou fazendo para tentar trabalhar outras áreas. Então, só para eu ver aqui, quem é a área de desenvolvimento ou de TI? Levanta o braço, por favor. Quem é da área de direito? Quem é de, deixa eu ver, biblioteconomia? Jornal. Tem mais alguma outra área que eu não falei? E a área da computação. Tem. E você? Contábil. Contábil. É uma área totalmente distinta. E serviço social, né? E jornalismo ali também. Isso. Então, pronto. Esse é mais ou menos o perfil que a gente tem. Então, vamos lá. Primeiro, quem sou eu? Sou Baez. Sou potiguar, como talvez alguns aqui. Sou mentalista, já faz muito tempo. Eu sou ativista em relação à cultura, software livre e conhecimento livre. Eu faço parte do Potilivre, como falei até ontem. Sou voluntário da Monsila. E atualmente, eu tenho que atualizar isso aí, eu sou um defensor da privacidade de dados pessoais na nossa internet. Fotógrafo e formador, sou professor do IEF, desenvolvimento, e fiz gerenciamento de projetos no Departamento de Gênero e Produção. Quem, por acaso, quiser achar aqui, pode procurar contar ou só colocar pbs.net. Essa apresentação já está lá. Então, quem quiser baixar, está lá. Ou procurar redes sociais pbs. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar rápido isso aqui, porque eu acho que talvez já seja de conhecimento comum. Mas, primeiro, o que são dados abertos? A gente tem que não confundir dados abertos com dados abertos governamentais. São duas coisas distintas. Então, o que são dados abertos? Dados abertos são quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e distribuí-los, estando sujeito a, no máximo, à exigência de acreditar sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Então, isso são dados abertos. Isso é para reforçar que existem muitos dados abertos sem serem governamentais. algumas dimensões. Então, a gente pode ter legalmente aberto, que é domínio público. Então, por exemplo, um PDF, pode ser domínio público. E licenças, como a gente falou anteriormente, com restrições mínimas. Então, você pode usar amplamente. Só que nem todo dado que é aberto legalmente aberto, ele é tecnicamente aberto. Então, para algo ser tecnicamente aberto, ele tem que ter um formato eletrônico. Não é porque está na folha de papel que ele é aberto. legível por máquinas, foi uma das discussões que a gente teve ontem. Até o Frederico até comentou, tem um passo a passo. Então, por exemplo, PDF é um dos mais baixos. Então, ele está mais para legalmente aberto do que tecnicamente aberto. Certo? E aí você tem CVS, aí você tem arquivo de Excel, CVS, tem algumas outras. Certo? Preferencialmente, esse arquivo não é proprietário. Como assim? Então, arquivo de Excel não é o ideal. Então, minimamente, um arquivo do ODS. Open Data Spreadsheet, que é uma versão aberta. Minimamente isso. E é por quê? Aí garipa fazer uma outra apresentação inteira para a gente falar sobre formatos abertos. Aí já é uma outra questão. E servidor público sem 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 pagão. Para o quê? Para você realmente facilitar o acesso a isso aí. Isso aqui é as dimensões que a gente pode estar falando. Uma dúvida. CSV é... É, ele é considerado tecnicamente aberto. Sim. Ele está nos mais baixos. Está no terceiro nível, se não me engano. É não proprietário também. Sim, é não proprietário. É só... É um arquivo separado por vírgula. É bem simples. Sim. Então, ele se encaixaria em todos esses aqui. Só depende de onde ele vai estar distribuído. Seria esse último aqui. Tá bom? E alguns exemplos não sei se vocês conhecem o OpenStreetMaps que é uma alternativa ao Google Maps. Tá? Então, ele é totalmente aberto. Qualquer um aqui pode ir lá. Vamos ver, como se fosse uma Wikipedia dos mapas. Então, você pode ir lá e fazer algumas alterações. É sensacional. Existem mapas baseados nisso para você se localizar. Então, é uma boa opção também. Então, é fácil. Para os desenvolvedores usarem as suas aplicações, ele é aberto. Para você usar e não ter que pagar as taxas do Google Maps. O genoma humano, por exemplo, ele é aberto. Então, aí a gente já entra na vertente de dados abertos, é ciência aberta, na verdade. Já é uma outra área muito importante. E aí, os dados abertos são importantes, ou melhor, o conhecimento aberto é importante para isso. A gente vai falar um pouco mais para frente. E aí, mas, por exemplo, a própria Wikipedia, gente. A Wikipedia é aberta. Então, talvez não o formato seja melhor, mas, se eu não me engano, você tem como acertar. Busque Brands não é muito conhecido, mas é uma iniciativa de mapeamento da música. Então, você tem como acessar vários dados musicais de milhões e milhões de bandas e de álbuns. E o próprio Stack Overflow, para quem não é da área Stack Overflow, é um site de perguntas e respostas na área de tecnologia. Na verdade, tem várias áreas. O Stack Overflow tem até para fotografia. Então, cada vez que eles têm demanda de um novo assunto, eles criam. tem tudo lá. mas eles inicialmente conhecem por isso. E todo ano, eles distribuem os dados abertos sobre as perguntas. Você pode ir lá, qualquer um desses, na verdade, você pode ir lá e pegar e começar a criar novos conhecimentos com base naquilo. Novas visualizações de informação com base naquilo. Então, esses são dados abertos para a gente expandir um pouco mais e não ficar só nos dados abertos governamentais, que é o que muitas vezes a gente fala nesses eventos. só para finalizar lá, a gente pode expandir o que a gente faz com dados abertos muito mais do que a gente imagina, e não ficar só restrito a dados abertos governamentais, o que também é muito importante que vai ser, na verdade, o nosso foco. E é dados abertos governamentais, dados governamentais que são compartilhados com cidadãos na forma digital, através da internet, de forma a promover sua análise, produção e reutilização. Então, isso é uma das definições que a gente pode ter de dados abertos governamentais. Mas, o que que tem? Por que que isso, na verdade, torna, por que que eu estou falando isso e por que que isso torna importante? Primeiro, quais são os benefícios que a gente tem daí? Primeiro, a gente tem que entrar com a informação e poder. Então, na hora que a gente tem dados abertos, nós estamos distribuindo poder. Antes, o poder estava na informação da gestão pública, dos gestores públicos. Só eles tinham acesso a isso. No momento em que a gente começa a compartilhar isso, você começa a distribuir poder. Então, isso é uma das importâncias dos dados abertos. E aí, a gente gera com isso, consequentemente, a gente gera transparência. Coisas que a gente não pode exigir, por exemplo, de uma empresa, mas a gente pode e deve exigir do governo, já que a gente paga por isso. E é com isso, é com dados abertos que a gente consegue ter um nível de transparência. E é com isso que a gente gera a democracia. A gente só vai poder ter uma democracia real se nós tivermos transparência. E transferência de poder para a população. E isso é um trabalho, gente, tudo aquilo que a gente faz aqui, seja de software livre, seja de dados abertos, e coisas mais ativistas, mentalismo que seja, é um trabalho fundido. Então, cada um de vocês aqui vão estar abrindo um pouco a cabeça para esse tipo de coisa, para que a gente entender, e eu acho que depois a gente tem que pensar em fazer esse tipo de eventos com mais frequência para um público aberto. Sabe? Em regiões da cidade, zona sul, zona leste, nas nossas operadoras, para eles entenderem a importância de que o poder está na mão deles. Para na menina. É, eu falei aqui, mas sim, na verdade, Rio Grande do Norte inteiro e Brasil inteiro. Então, talvez aqueles embaixadores, foi falado, embaixadores, na verdade, do Rose lá do Serenata de Amor, seria um passo para isso. Para a gente disseminar mais isso. E é lembrar, aproveitar já, que isso é responsabilidade nossa, você já vai entender por que eu vou tentar fazer um último mais para frente. Então, a gente só tem democracia real quando todo cidadão entende que ele também é fiscal do governo. Não adianta a gente ficar apontando e passando a responsabilidade para o outro. Porque para o outro, talvez não seja interessante ver. Mas para a gente é. E aí, dados, é um direito. Então, existe até um direito constitucional que a gente tem lá, falando sobre isso. Então, a gente tem um direito que a gente deve exercer para a gente, como eu falei, a gente poder ter democracia. Então, a gente precisa estar atento às nossas exigências e aos nossos governantes. Então, a gente vai eleger alguém e fazer essa pergunta. Ah, ele não sabe o poder, deve estar sabendo disso. Se você está se candidatando a um cargo, isso é importante. Então, a gente tem que exigir isso aqui. Porque sem isso aqui ser usado, lembrando, a gente não tem poder. a gente não fiscaliza e a gente não tem transparência. Consequentemente, a nossa democracia é fragilizada. E é isso que gera a nossa liberdade. Liberdade de saber o que está sendo feito com o nosso dinheiro, liberdade de escolha dos nossos gestores. Por que eu vou escolher gestor X ou gestor Y? Ah, peraí, eu tenho os dados deles. Como é que foi a gestão dele? E a partir daí, a gente consegue analisar melhor. Isso gera liberdade também. E, quando a gente tem todos esses dados abertos, a gente consegue conectar dados diferentes. e aí entra o estatístico, entra o desenvolvedor para saber como fazer essas conexões. E não só estatística, até os próprios repórteres. Existe um curso do Fernando Massanoli, que é um dos grandes divulgadores do Python no Brasil, e ele faz um curso para a Jóxia no MIM. Não vou lembrar do MIM, acho que é Python para jornalistas. Exatamente, eles saberem raspar o web, buscar elas na web para poder fazer suas reportagens. então a gente consegue conectar com várias informações, por exemplo, você tem saúde e tem licitação. Você consegue fazer uma conexão e assim por diante. E a gente gera inovação. Inovação, é porque muitas vezes a gente associa a inovações, nesse caso de dados abertos, a sua transparência e a corrupção, esse tipo de coisa, mas não é só esse tipo que gera. A gente pode, outra vez, aumentar... aumentar o valor social que a gente tem de sociedade e o valor comercial. Como assim? Eu vou pular, depois eu vou voltar naquilo. E aí o que eu estava falando, puxando o gancho, um crescimento da participação e engajamento da população como fiscal. E isso é essencial, de novo, para que a gente tenha uma democracia saudável. Então a gente tem que aceitar isso e que a gente tem uma necessidade de fazer um trabalho de formiguinha nisso aí. E aí só voltando só para cá, o aumento do valor social e comercial, ele se dá com alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente pode aumentar... Essas aqui são algumas dimensões. Então, por exemplo, aumentar a performance. Então a gente pode melhorar a eficiência dos serviços públicos em contados abertos. Não é só para a corrupção. A gente pode fornecer um melhor serviço público, melhorar a qualidade dos serviços públicos, performance do governo de maneira geral. Então não é só a corrupção. econômica, a vista econômica, que é a gente desenvolver serviços inovadores com base nos dados abertos. Então, assim, a gente pode estar gerando novas fontes, novos modelos de negócio com base em dados abertos. Por que não? Mas para isso, a gente só pode gerar isso com eles abertos. E aí, como eu falei aqui, geração de novos modelos de negócio. E a parte social, é aí que entra aquilo que a gente está falando e costumeiromente se fala, aumentar a transparência e a responsabilidade dos nossos gestores públicos em relação ao que eles fazem. E além, que ali entra no último slide, aumentar a participação da população como fiscal e como... Tem várias coisas. A gente pode falar de orçamento participativo e algumas outras coisas também. Mas para isso, a gente precisa, que a gente vai falar já já de desenvolvedores. Aqui alguns exemplos na União Europeia, Então, para vocês terem uma ideia, aqui, durante esse intervalo de quatro anos, o mercado direto de dados abertos fomentou lá mais ou menos 325 bilhões. De forma direta ou indireta. Então, um bom mercado aí, né? Então, sim. Foda? Hã? A gente vai trabalhar aqui. Eu, na verdade, eu não lembro se eu tenho todas essas informações, tá? Mas eu posso, nas referências, tem um link que vocês podem buscar e tal. Foram criados 25 mil empregos diretos em relação a dados abertos. Foram economizados por causa de, pela administração pública, até, nisso aqui, 1.7 bilhões. De erros. E, é, bem lembrado, de erros. Mas, é, porque existem, existe um fomento lá na União Europeia dos dados abertos. A gente gerou a partir dali. E aí, aqui, ó, dados abertos, e isso aqui, esse site, tá? Essas informações que eu peguei é da própria União Europeia. São dados deles. Então, ó, 7 mil vidas foram salvas por causa disso. A gente teve menos de 5% de fatalidades nos acidentes, 659 milhões de horas salvas, o que dá um equivalente a 27 bilhões de euros economizados com as dados abertos, tá? Mais de quase 3 mil horas economizadas sem estar na estacionamento. 16% de economia foi economizada e algumas outras coisas. Mas, e aí, por que que a gente, desenvolvedor, deve contribuir? A essa parte, talvez, é mais para o desenvolvedor, mas eu vou tentar, ao longo dela, fazer um pouco de equivalência contra as outras. Mas, primeiro, que todos aqui são privilegiados. Se a gente tem uma formação superior por si só, a gente já se torna uma pessoa privilegiada. Então, a gente tem que lembrar isso como fato de a gente ser responsável, por isso que eu estava falando, a gente se torna responsável em passar para as outras pessoas e fazer uma diferença. Eu não sei percentualmente, eu vou saber desenvolvedores, mas percentualmente no Brasil, alguém sabe dizer quantos por cento de ensino superior a gente tem no Brasil? Tem pessoas formadas no ensino superior? Mais ou menos? 15%, vamos colocar. Então, só isso aí já é uma probabilidade gigantesca. Só 15%, a gente tem um pouquinho mais, de possibilidade de entender a importância disso. E aí, ao redor do mundo, nós temos aproximadamente 21 milhões de desenvolvedores. 21 milhões, desculpa. E aí, isso equivale a mais ou menos 0,003% da população mundial. Então, a gente ainda, será 15% de formados em ensino superior no Brasil. No mundo, a gente é só 0,03%. No Brasil, é menos. isso aí. Isso aí. Então, para você ver a importância que os desenvolvedores têm. A gente também tem uma pesquisa que diz que vão faltar até... Ah, eu não vou lembrar até quando, mas enfim. Em 5, 10 anos, a gente vai ter um déficit de 1 milhão de vagas de desenvolvedores. No Brasil. Só no Brasil. E aí, por que isso é importante? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Se não for os desenvolvedores que estão aqui, ou aqueles que a gente for falar, aqueles que se interessarem, aqueles que o pessoal do direito, do serviço social, da contabilidade, da bíblia da economia, sensibilizaram isso, quem vai fazer? E aí, falando das outras áreas, se não é a gente que está aqui, e as pessoas interessadas, sensibilizaram as outras pessoas a importância e forem atrás e cobrar de desenvolvedores para que façam isso, quem vai fazer? Então, por exemplo, se eu deixo de lutar pelo que acredito que a Mozilla faz, ou pelo software livre, ou pela privacidade, quem vai fazer? Eu não posso ficar esperando que os outros façam o que eu gostaria que seja feito. E é por isso que a gente, como privilegiado, tem que fazer isso. Porque se a gente não faz, ninguém faz. Já dizia, Daniel, seja mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer todos aqueles benefícios que eu falo em relação à democracia, é responsabilidade nossa. Será que, eu vim percebendo que é super importante, mas será que o que eu posso fazer além disso? Será que eu já entrei no grupo, dados abertos? Será que eu estou inteligindo com a galera? Qual projeto que eu estou fazendo na minha instituição, no meu bairro, na minha cidade, lá em Paraná, em Natal, no Sororó? o que eu estou fazendo? Sabe? Então, a gente precisa passar a responsabilidade, a gente precisa abraçar essa responsabilidade para a gente. E aí, aquilo que eu estou falando, em qual mundo que a gente quer viver? Um mundo que a gente tem todos aqueles benefícios, transparente, em que o poder é compartilhado com toda a população, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Isso não vai acontecer de uma hora para a outra. E, como eu falei anteriormente, não é benefício para os governantes fazerem isso. Por isso que a gente precisa de todas as áreas. A área de contabilidade para entender melhor, a área de biblioteconomia para entender a informação, a área do direito, porque tem uma vertente de que é o risco do direito em relação a isso. A gente precisa de todas as áreas. E a gente precisa estar devolvendo para a comunidade, porque se a gente for privilegiado de alguma maneira, hoje, é porque a sociedade ajudou a gente. Ah, mas o seu querido não importa. Ah, mas o seu pai é rico. Por isso que eu estou aqui. o seu pai é rico porque, de alguma maneira, a sociedade beneficio a ele. Então, a gente precisa, eu estou falando tudo isso para a gente entender que a gente precisa devolver para a comunidade de alguma forma. E pode ser da forma de dados abertos. Assim, lutando por eles, pela divulgação deles. E isso é necessário. E aí, como é que a gente pode ajudar? Por exemplo, no caso dos desenvolvedores, construindo aplicações. Muitas vezes, a gente lembra de construir aplicação, que talvez é o mais óbvio, mas a gente pode também estar ensinando. E é ensinar sobre dados abertos, qualquer hora pode fazer isso. Não estou falando da parte técnica, estou falando do que é na importância de qualquer um. Então, vocês estão vendo, eu sou da área de TI, formado, ensino isso e tal, mas tudo isso aqui que eu estou falando, qualquer pessoa poderia estar fazendo essa apresentação. Não precisa ser da área de TI. É uma apresentação generalista, nesse caso. Então, vocês poderiam estar fazendo isso. Também. já tem a apresentação pronta para falar nisso. Vocês podem pegar ela, alterar ela, ela está numa licença compartilhável, utilizada, vocês podem pegar como base fazendo na instituição de vocês, no setor de vocês, no grupo de vocês, enfim, onde vocês quiserem fazer. Certo? E aqui, contribuindo com Brasil I.O., que é aí no caso dos desenvolvedores, então, toda vez que você pega uma base de dados e limpa ela, faz todo o trabalho de licença de dados que o Marcos... Eu não sou da licença de dados, eu sou da TI. Eu sou um defensor da área de dados abertos, mas você pode usar e colocar no Brasil I.O. aqui. Então, já tem várias bases que, por origem, elas vão bem limpas, mas elas são limpas colocadas aqui para ser feitas em uma utilização melhor. Em breve, eu vou aproveitar para fazer propaganda aqui. Uma das desenvolvedoras está aqui. A gente está iniciando... Eu falei rapidamente ontem, a gente está com... para lançar a versão alfa do dadoslivres.org. Então, quem quiser já anotar, eu não estou com... pincelzinho aqui não, mas dadoslivres.org. Qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é a gente criar um repositório em que a gente possa, primeiro, e aí toda a população poderia fazer isso, cadastrar a fonte de dados abertos. Então, seja de Panamirim, você vai ficar usando o barco de Panamirim, como exemplo. Então, por exemplo, gastar as informações de Panamirim, lá, se eles disponibilizarem, aberto. Então, você pode escolher saúde, você vai ver Panamirim, você vai ver Curitiba, você vai ver Anápolis, em Goiânia, você vai ver Araguari, em Minas Gerais, e vai poder ver tudo lá. E aí, por isso que, para poder ter lá nos dados livres todo esse repositório cadastrado, a gente precisa do quê? De pessoas que cadastrem. E a ideia é que a gente cadastre isso e, junto com isso, a gente possa cadastrar mais, inicialmente, pelo menos mais uma coisa, os softwares que se utilizam dados abertos, por exemplo, como um serenato de amor. E aí, a ideia é que você clique lá no serenato de amor, então, vai ter uma página exclusiva para ele, e você sabe de quais fontes de dados que ele está usando. Aí, você clica lá, dentro do próprio repositório, você acha quais são essas fontes, as pessoas vão poder recomendar, utilizar e compartilhar. E, ontem, surgiu uma ideia, Carol, é aquela lema, deu o braço, aquela. Essa é a desenvolvedora principal do projeto, ela é aluna lá de Ceará Mirim, a gente está publicando, acho que, nos próximos dois ou três meses, a versão alfa para vocês utilizarem e a gente fazer melhorias para o lançamento oficial. E aí, conversando ontem, além disso, por que a gente não coloca, além de cadastrar os softwares que foram utilizados, as fontes que eles utilizam, por que a gente não cadastra também quais foram os artigos que foram criados a partir de fontes e dados abertos. Então, a gente quer um repositório geral para isso, para que qualquer um possa, qualquer pessoa possa usar fácil. Então, se eu quiser, por exemplo, achar um software de trânsito para a cidade, eu clico lá e acho. Por exemplo, a gente acharia, talvez, o Potibus, que é o aplicativo de ônibus aqui de Natal, que se utiliza e dados abertos. Quem está no canal será do lado. Então, de novo, dados abertos, não, dados livres.org, vocês podem notar. Quem quer acessar agora não vai acessar nada, porque eu não comprei nem o domínio ainda. Por favor, não comprem. Deixem ele aí para a gente. Senão, eu vou mudar só o ponto lá. E a participação de vocês também é importante, que vocês estejam nos grupos que vocês falam sobre isso. Falando lá dos dados livres, não adianta a gente ter os dados livres funcionando se as pessoas não estão contribuindo. não é eu, não é eu, Carol e outros envolvendo lá Felipe que vão ficar cadastrando as coisas. São as pessoas que se importam com isso e vão atrás de casa. E aí, por que não ficar falando sempre sobre isso? Aonde? Dados abertos. Isso aqui é a comunidade brasileira, tem mais de, quase duas mil pessoas lá falando sobre isso. E dados abertos aqui no Rio Grande do Sul. Isso surgiu a partir de um evento lá no TCE, criei o grupo, e a galera foi entrando, outras pessoas estão participando, eu não sou o maior organizador do evento, tá? Eu só ajudo. Mas a gente se uniu porque a gente entrou no grupo e começou a conversar. Se vocês querem contribuir mais uma pequena forma, entrando nos grupos do programa. E evangelizando, e falando isso para as pessoas. E aí, só lembrar novamente de outros inscritos abertos e livres, estamos em software livre, a gente tem a comunidade que é de livre. E eu vou aproveitar esse momento para falar que nós não temos direitos humanos e democracia sem falar em dados abertos, software livre, privacidade, dados digitais, liberdade de expressão, e imprensa livre. A gente não tem isso. Então, só há uma base em software livre incluído, dados abertos incluídos para que a gente tenha democracia e direitos humanos reais na nova era. A gente não pode falar de direitos humanos e de uma vida digna se a gente não falar dessas coisas. E aí existe o hardware aberto também, então não é só software livre que existe, existe o hardware livre também, conhecimento aberto que é quem apoia a gente, a Open Knowledge, né, é uma organização internacional, existe um capítulo no Brasil que apoia esse serviço, a verdade é ela que criou o Open Data Day. Então, vamos atrás disso. E design aberto, existe, para vocês terem uma ideia de iniciativas abertas, eu tenho outra palestra que fala só de iniciativas abertas. Não dá para falar mais 20 a 30 minutos de outros tipos de iniciativas que trabalham com a abertura de dados, de informações. Gente, perguntas, eu queria agradecer, se vocês quiserem anotar aqui, podem anotar esse endereço aqui para achar a palestra, se quiser falar comigo depois no Telegram, isso aqui, Twitter, enfim, Instagram, essas coisas todas aí, eu estou, os dados estão lá, eu chutei a privacidade, mas tudo bem, está aí, então fiquem à vontade para fazer perguntas posteriormente, ou agora, acho que a gente vai ter muitos minutos. Obrigado. Alguém? Não dúvida? Pode ser um comentário. Se eu for ajudar, eu prometo. Não? Certeza? Ainda dá tempo? Certeza? 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 Começou? Pode falar. Terminou antes do que a gente previa, cinco minutos antes. Uau! Então vamos fazer o seguinte, o nosso coffee break está chegando. Não. Não, não, não está mais jeito. Não, 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 não está mais jeito. Assim, a gente pode combinar aqui, porque ela me prometeu para 11h30, ela está dizendo me envio e meia. Então, a gente faz com o que tem aí. É. É, a gente tem 30% aí, mas vem de novo. Ah, faz, faz, tá, então vamos fazer o seguinte, a gente teve uma nova palestra incluída aqui, você consegue fazer em 10 minutos? Então, é, vem lá, vem aqui. Então, é, ele vai se apresentar aqui para vocês, eu não sei exatamente o título da palestra, mas a gente vai colocar para eles. De olho na câmera. De olho na câmera. Está com frame. E aí, fica à vontade, tira as fotos aí, depois vocês entrem em contato comigo. Obrigado, espero que eu tenha sensibilizado um pouco vocês. Compartilhem e contribuem. Falou. De olho na câmera, né? Isso, de olho na câmera. Gente, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Freire, ou Cidadão Freire, minhas redes sociais, Cidadão Freire. Eu quero já agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. A palestra do Baez tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Logicamente, que de uma parte, mas sem muita tecnologia, viu, Baez? Eu acho que eu sou o último que não é nerd aqui de hoje. Eu não tenho Macbook também, está certo? Então, acho que eu estou fora de muitas estatísticas aí. É o seguinte, eu queria falar com vocês hoje sobre isso aqui. A minha formação é na área financeira, formato de contabilidade. Sou oficial R2, trabalhei aqui no Matalão de Arria como tesoureiro, gestor de compras e outras coisas, e depois fui trabalhar em buches nacionais como executivo. E eu sempre olhei para o gasto público com um olhar um pouco crítico. Quando a gente fala de política, tem uma carga muito negativa em cima disso, mas política são todas as nossas necessidades de direitos que a sociedade nos disponibiliza. Ou a gente se interessa por isso, ou alguém vai se interessar e acaba sendo interesses privados. Ano passado, nós tivemos a ideia de lançar esse portal para mostrar quanto que os vereadores de Natal gastam. infelizmente, como eles gastam, a gente não está conseguindo, porque o portal de Natal não está atualizado. Além de ser difícil, o acesso não está. Não tem toda a informação. E nós nós temos essas informações de uma forma muito prática, porque eu não sou da área de tecnologia, então eu quis lançar algo que alguém que não é da área de tecnologia pudesse entender. Mas para a gente chegar aqui, meu nome é Cidadão Freire, sou cristão protestante, isso aqui não é religião, eu acho que é para mim um modo de vida, e isso aqui move as minhas ações a partir de tudo isso aí. Vim para Natal servir como oficial, e tem uma história muito interessante. A minha sala é bem pertinho do muro aqui da universidade, um belo dia chegou um empresário na minha sala, dono de uma empresa material de construção, e me ofereceu uma propina de 20% para que ele ganhasse as licitações. Eu sou pregoeiro, me formei em 2002 como pregoeiro, e essa cena me marcou bastante. Quem é que não gosta de dinheiro, e dinheiro abre muitas portas. E como pregoeiro, eu sei que é muito fácil burlar um pregão. Qualquer modalidade que você possa imaginar na licitação. Eu falo do pregão porque é o mais comum, mas concorrência, convite, veidão e outras coisas. E eu dei a resposta para aquele cidadão, ele disse o seguinte, eu tenho cinco minutos para sair do quartel antes que eu lhe dê voz de prisão. Esse cara nunca mais voltou no batalhão. Quando eu saí do quartel, eu fui trabalhar com licitações de algumas empresas em Natal, antes de iniciar em outra área de segurança, eu estava ganhando uma licitação de combustível para uma grande rede de postos aqui, quando o dono do posto me liga e fala, Freire, você precisa sair daí agora. Eu falei, como? O nome dele é Marcelo, não testa o nome dele. Ele falou, você precisa sair daí agora porque recebeu uma ligação de um outro colega que está aí e ele falou que precisa ganhar aquela licitação. E aí isso me enganchou bastante. Eu saí do ramo de licitação e falei, não quero mais trabalhar com isso, eu vou cuidar da minha vida, cuidar da minha carreira. E comecei a minha carreira na Brinks, fui treinar na Brinks, cheguei a executivo, depois vim para o Seguro e estava liderando mais de mil homens do Estado aqui em 2012 quando eu sofri uma inflamação na medula. Essa inflamação na medula me deixou numa cama vegetando e eu tive muito tempo para pensar como o cidadão Freire estava agindo coletivamente. Eu estava vivendo a minha vida de forma egoísta, tinha um salário bom, tinha um status, tinha uma carreira consolidada na área de segurança privada, mas minha contribuição para a sua cidade era muito pequena e eu vim de escola pública, sudei a minha vida toda em escola pública, falei, a gente precisa entender um pouco isso. Foi aí que eu fui para buscar informações, cheguei na Raps, no Renova, a gente fundou alguns movimentos em Natal e por último a gente lançou esse portal. E eu vou já para... não sei se agora... para trás mesmo aqui, não está passando, agora foi. Nós fizemos alguns eventos sobre previdência, sobre transparência cidadã, lançamos algumas informações nas redes sociais isso aqui era até o meio do ano, já tinha gasto 2,3 milhões, a gente mais que dobrou isso até dezembro. Estou voltando aqui, apanhando o passador. E aí nós começamos algumas localizações. Eu falei ontem de uma licitação da STTU, a STTU lançou essa licitação agora, em fevereiro, 3 de fevereiro foi publicado, só essa empresa ganhou 184 mil reais para oferecer quentinhas e coffee break. Está muito melhor que o nosso coffee break aqui, viu, Baez? O que é assim que eu boto, viu? E detalhes, dinheiro é dinheiro de multas. Então, como é que a prefeitura vai gastar esse dinheiro? E aqui, como pregoeiro, eu olhei por isso aqui, não tem nenhuma irregularidade, mas para mim já é suspeito, porque essa empresa aqui, Tia Beda, ela é lá de Lucrecia, que fica a 350 quilômetros de Natal. Aí eu liguei para a STTU, eu liguei para o pregoeiro, eles ficaram meio assim, então como é que uma empresa de Lucrecia vai prestar serviço em Natal? E eu já tenho, meu tempo está correndo. Detalhe, em dezembro, tinha uma outra licitação também de refeições que uma outra empresa ganhou. A gente fez esse tipo de crítica também em Natal, como é que você gasta dinheiro público com shows, por mais que a gente goste ou não desses cantores, mas só de cachê chegou a quase 10 milhões de reais só no final do ano. Dinheiro que saiu, inclusive, do IPTU, ele tirou dinheiro do IPTU, dinheiro de outras áreas. Então, a gente faz tipo de denúncia, esse cidadão aqui, inclusive, da minha igreja, é um deputado, ele foi para um evento em Belém do Pará e ele publicou isso no Instagram dele, depois ele apagou. Ele foi para um evento da convenção da minha igreja lá em Belém do Pará e aí, no mesmo período, ele recebeu 2.112 reais de diário porque, segundo o diário oficial, ele está vendo para o interesse do Estado do Rio Grande do Mar. Quando a gente deu publicidade a isso, ele disse que ia devolver, mas eu não sei se ele devolver porque ele não publicou isso. Publiquei um outro vídeo sobre ele, esse aqui é sobre as sobras, esse vídeo quase me cortaram o pescoço pela lei e a gente passou de mil compartilhamentos. Ele simplesmente tinha a oportunidade de votar, aquele mesmo cidadão lá, oportunidade de votar para que as sobras fossem devolvidas por executivo, que ele pagasse salário, bx, porque só a Assembleia Legislativa tem cento e poucos milhões de sobras, o Judiciário tem mais de 200 milhões de sobras e isso eles ficam usando para seus interesses, como poderia ser voltado para atender outras necessidades. A gente gravou esse vídeo explicando um pouco a votação e viralizou uma das sobras que a gente trabalha. A gente conseguiu demitir a chefe de Rodrigo por uns dias, porque lá foram meses, quatro meses, mas a secretária do Centro Municipal aí manda o prefeito Álvaro Dias. Eu achei que isso era nepotismo, apesar que há uma brecha na lei, a gente conseguiu mobilizar uma ONG, entrando na justiça, conseguimos na STF demitir-la por quatro meses, mas depois ela foi lá e venceu. E aqui, como atividade do Renova BR, em outubro, nós lançamos o portal de olho na Câmara, numa ação durante a Marcha para Jesus. Eu não gosto muito do tipo de evento, mas eu falei, vamos para lá fazer uma ação. Olha, quem pode fazer diferente para o Natal, veja aqui, aqui dentro tinha um espelho. Ou seja, cada um de nós, com seus talentos, com a sua vocação, a gente pode fazer alguma coisa. Eu acho que se a gente começar a despertar mais isso, nós vamos melhorar a nossa cidade. aqui é um portal de transparência de Natal, antes de você chegar aqui e você não deixar seu CPF. Já é uma barreira que assusta. Quando você olha para cá e você não entende nada de transparência, de fiscalização, você fala, pô, o que eu vou fazer aqui? Para onde eu vou? É justamente para te assustar. Tem uma série de informações aqui que não precisava estar aqui, mas eles colocam juntos. O diário oficial podia estar em outra área, a legislação podia estar em outra área, a gestão de pessoas aqui, isso aqui é importante você ver quem são os servidores, os salários, e aqui nós focamos apenas em cota do exercício parlamentar. Aí eu cliquei aqui em 2020, toda vez eu apanho, aí você coloca aqui o vereador, eu coloquei aqui, aliás, coloca o mês, janeiro de 2020, e aqui não aparece nenhum relatório, ou seja, não estão passando essa informação, que é para dizer como o vereador gasta a cota parlamentar. E ele pode gastar até 18 mil reais por mês com cota parlamentar. como a gente tem um pouco mais de experiência, você vai para uma outra área, você encontra isso aqui, que são 30 e poucas páginas de todas as despesas que a Câmara tem. E aí você vai pesquisando um por um para encontrar os vereadores. O que nós fizemos? Nós transformamos isso em um portal de olho na Câmara, onde a gente consegue ver quais são os vereadores que mais gastaram, ranqueado, e aqui você clica, tem uma aba, no centro, você clica e vê quanto ele gastou por mês. E aqui nós temos, enquanto nós temos um vereador que gastaram 215, aumentou o tempo. Só o que eu falava pela panaria, só. Ainda bem, eu estou falando de coffee break, não chegou ainda, graças a Deus. A gente tem um outro vereador que eu acabei não colocando, que gastou 216 mil, que é o teto do mês. Eu vou mostrar numa outra área. Ele gastou 211, e aqui 204, ou seja, os oito que mais gastaram, e aqui eu tenho os que menos gastaram. A vereadora eleita gastou 37 mil, enquanto que o outro que menos gastou foi o Arigão, e os gastaram os 111. Isso aqui não quer dizer que o mandato deles é melhor, não. Não é um critério de medir. A gente está mostrando quanto eles gastaram, como eu não estou conseguindo, porque esses dados estão muito escondidos, mas com a ajuda talvez de algum de vocês a gente possa... A partir de quantos mil que é um político gasto durante o mandato dele, político já pode ser considerado suspendido, está gastando alguma coisa devida. Olha, não tem questão de valor. Ele pode gastar alguma coisa devida a partir de um real. Depende de como ele gasta. Como eu citei lá, o deputado que gastou dois mil reais com diário, que não tinha nada a ver com dele. Como ele pode gastar esses 18 mil de forma errada? Então não tem muito esse valor. O que a gente tem que ter é olhar se tem um padrão. tem uma variadora aqui que ela paga a mesma gráfica que o marido dela que é deputado paga a mesma gráfica. É um valor fixo todos os meses. Você tem que produzir muita coisa. E aí a gráfica é lá numa casa, lá nas quintas, uma casa bem simples que já custou duzentos e poucos mil reais eu somei e um ano mais ou menos foram para ele. Mas assim, você tem que começar a escolher um item e se aprofundar. Então isso aqui, gente, não quer dizer que o mandato dele é melhor e o dele é pior ou vice-versa. Eu acho que cada um que conhece precisa fazer essa avaliação. A gente só está transpondo. E aqui o vereador que mais gastou que foi o cidadão aqui chamado Dixon Nasser ele gastou todos os meses ele conseguiu bater o balanço dele com dezoito mil reais que é o teto. Ele foi o único que todos os meses ele gastou dezoito mil. Então aqui já é uma informação que tem alguma coisa errada. A gente só deu publicidade a isso. E aqui eu já termino minha apresentação. Bom, agora vou abrir para perguntas eu termino essa com uma frase que o Baez também falou acho que é muito repetitivo. Cada um de nós precisava fazer a nossa parte. Eu não entendo nada de tecnologia a não ser acessar a rede social dar uma navegada na internet mas eu falei hoje tem muita informação. Tem muita informação. Então acho que a gente começar a trocar a minha experiência com licitações experiência que a gente tem um pouquinho de fiscalização com a experiência de vocês na área de dados acho que a gente vai conseguir fazer muita coisa para a nossa sociedade. Então isso aqui que a gente só quis mostrar que nós temos todo tipo de político a gente tem um político que gasta isso aqui mas a gente tem um político que gasta deixa eu voltar aqui que gasta 37 mil em um ano. Isso aqui é o valor de 2019. Na minha opinião ela tem um mandato relevante. Não quer dizer que ela poderia ter gasto mais acho que poderia depende de como você gasta isso. Tem um deputado aqui da Assembleia da Tira que ele doa 20 mil reais da venda administratória dele todos os meses para instituições de caridade. É uma opção que ele tem. Ele pode fazer isso. É legal ao invés dele usar por outra coisa ele doa para instituições. E outros deputados também fazem isso não com a mesma frequência. Então a gente só precisa acompanhar. Quando a gente fala que todo político é ladrão eu estou pegando essa pessoa aqui e colocando no nível de um outro político que realmente é ladrão. De pessoas boas que queiram entrar com a política. Então a gente tem que começar antes de a gente fazer a crítica. levando-se em conta que o número mais alto ou mais baixo não quer dizer que o número seja não, eu já disse isso. É a pergunta do como gasta, em que gasta e em que forma gasta. Até porque eu não tenho como mostrar para vocês como eles gastaram aqui como eu falei para vocês no portal você tem que entrar aqui e saber empresa por empresa está feito justamente para dificultar. Eu tive essa mesma apresentação apresentei para o Marco que é um movimento de combate à corrupção de vários órgãos e eles se comprometeram a ficar pressionando a Câmara Municipal de Natal para que eles traduzissem mais esses dados. O sonho da gente é que esse portal ele vá para outras cidades como deolhonacamera.com barra panamirim barra qualquer cidade é muito simples o layout dele o código a gente disponibiliza também está aberto mas ele está muito ainda de forma amaduro. Mais alguma pergunta? Ele já ia mostrar o tempo antes. Olha, tem uma ali. Vamos lá. Se puder vir aqui Você pode vir aqui. É só por causa do... para sair do áudio. se eu falar no microfone ou não... É, mas é porque ele está no ao vivo aí se não falar no microfone o pessoal não escuta tem gente... Não, não precisa tirar não ele vem... Minha dúvida é assim Beleza, é interessante engajar isso eu acho bacana mas a gente tem um lado que às vezes a gente dependendo se a gente pega no caso de uma pessoa que está tratando com coisa errada ela pode tentar fazer alguma coisa né? Você já enfrentou um problema desse? Alguma represária? Alguma coisa? Como é? E tal? Se pudesse explicar isso também. Faz parte várias vezes eu tinha um programa numa rádio aqui de três anos pagava esse programa depois que a gente começou a fazer isso fomos convidados a sair da rádio piorou com aquele vídeo que eu publiquei ano passado do deputado que viralizou o deputado saiu ligando para todas as pessoas que estão envolvidas onde eu trabalho para me demitir e um monte de coisa só que assim eu tento não trazer isso para o lado pessoal eu tento trazer para o lado público político é uma figura pública eu estou falando de algo que ele fez se for mentira ele vai ter que contestar uma mentira no caso daquela votação ele disse que não tinha votado daquele jeito mas eu mostrei o vídeo ele votando ele foi toda uma conselha eu nem falei tudo que eu sabia porque tinha algumas informações que eram muito sensíveis eu não tinha como provar e eu não falei eu falei aquilo que estava público entendeu? Então quanto mais gente estiver fazendo uma denúncia por exemplo ao invés de colocar o seu nome como é seu nome? Felipe ao invés de falar Felipe você trazer um movimento Open Data Data fazendo uma denúncia ou dados abertos fica melhor para você futuramente só que assim eu quando eu entrei nisso eu entrei para fazer a denúncia mesmo e assim vamos arcando com as coisas que você fez meu irmão é advogado já está pronto para me defender mas vamos embora mas é um risco é um risco calculado essa da STTU eu gravei um vídeo eu não publiquei para uma fase de edição mas pode ser que eu receba algum processo apesar que eu falo no vídeo que não tem nada de ilícito ali mas é muito suspeito porque uma licitação dessa de prestação de serviço vê uma nota fiscal quem é que pode atestar que o serviço foi prestado ou não 180 mil reais foi para o PNL e outra coisa para que gastar tudo isso? e esse gasto será em treinamento para agentes da STTU você imagina que eles vão ter que dar muito treinamento para justificar tempo esgotado não mas tem mina também gastar 184 mil em coffee break alguma coisa só que você precisa justificar o gasto com isso tem dinheiro lá você precisa gastar o prefeito pega dinheiro de PVA dinheiro de PTU para fazer festa porque ele precisa gastar alguma coisa é muito fácil isso dá visibilidade para ele quem é que não gosta de ver aqueles artistas aqui de forma gratuita e a gente não sabe que a gente está pagando não é gratuito inclusive eu que não gosto de algum daqueles cantores eu estou pagando por eles também olha que injustiça nesse sentido acabou meu tempo gente muito obrigado minhas redes sociais obrigado é cidadão freio a gente pode conversar mais lá também valeu obrigado pessoal só reforçar a gente vai sair agora com a freio que não sei se vai ter tudo mas vai sair dando 10 minutos corridos eu vou chamar assim podem ir lá tem só um pouquinho de comida lembrem-se que tem outras pessoas que vão querer comer também e a gente já volta com o Breno valeu e entra no grupo lá no Telegram por favor eu acho que eu esqueci de pegar meu pendrive agora é isso só que você é igual um outro você fez o que você chamou o papo e o break não dá tempo depois eu já faço um PR porque senão vai iniciar a dele vai fazer o que aí depois a gente fala ó gente você não tem o rabinho olha no telefone foi o que eu falei para o Rodrigo ele falou mas eu falei não vai não pode usar a mais atual acho que não tem problema não infelizmente a gente já tem 3 anos vai ser um par que eu não consigo reproduzir não é para agora não eu estou dizendo que eu estou beleza eu já encontrei muito eu sou incrível o cara fez e eu levo horas para você descobrir qual a versão compatível da biblioteca por exemplo o PCV tipo o PCV enfim não tem negócio aí depois me manda fazer uma matéria em mim consegue fazer uma matéria em mim não pode vocês falam muito raro consegue para fazer uma matéria em mim é super interessante ah sim claro eu estou deixando descontato lá eu vou ter que sair agora você pode ver passei para os outros eu não sei se você tem ido tem uns 3 segundos também eu fui no que eu primeiro a gente conheci que era o que eu conheci a Podcom é verdade foi eu acho o cara que está trabalhando no HP foi falar sobre o Spotify foi ah sim sim foi o único eu fui além desse aqui aparece no Brasil até hoje ele está com um evento lá de mensal e o que eu pico pode ir só repelar é a primeira sexta do mês segunda segunda sexta do mês isso é uma portada você disse que a gente não tinha procurado ninguém mas a gente tinha procurado um discípulo Tiago Carneiro conhece lembra dele? Tiago Mota Carneiro sim isso ele trabalhou comigo lá no IBGE aí ele foi chamado agora para para o FRA isso né aí a gente ficou assim não a gente vai chamar um discípulo eu vou ter que ir também obrigado eu que agradeço sempre e você desculpa tchau tchau bom isso é muito legal e é só tá livre só tá livre bom já se você vem aqui ó já tá daqui a pouco eu apareço e aí e aí você vai embora agora não eu vou comer um pouquinho e aí eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou voltar pra cá pra colocar o o o antes antes de pra começar eles colocam o 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 aí 1 vocês já conseguem falar com ele ele já mandou o link agora tem que passar o link entendeu eu Obrigado. 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 Em dois minutos o pessoal está chamando ali, viu? Beleza, beleza. O horário não está fácil, mas... Não tenho que pegar o do menino que está lá na França A qual acaba funcionar eu tenho que ir para o aniversário Vou pegar o carro para a Santa Cruz Ah, está para a Santa Cruz? Eu dei aula lá há dois anos, eu adoro a cidade Minha irmã, ele mora lá Quem mora lá? Minha irmã Meu sobrinho está aniversariando Minha irmã Minha irmã Minha irmã Cara, vamos interagir naquele grupo lá Vamos fazer o evento de Parnamirim Eu falei com o Frederico Cara, eu acho que assim A gente pode fazer, mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa antes Vamos esperar um ano para isso Não precisa sair o Open Data dele Uma outra coisa, entendeu? Coloca outro título Eu quero saber de que forma De que forma a gente vai conseguir Se ajudar e de que forma o meu projeto vai poder contar com vocês também Sim, sim Para levar a democracia a existir de fato Legal, vamos ver a sua Não é... Eu estou... Eu fiquei muito preocupado quando eu fui convidado Disse assim, rapaz, eu só vou gerar uma expectativa aí Porque na verdade eu já vim com expectativa de ver grandes trabalhos aí De fato eu vim, né? Rapaz, chega lá e comecei a prever Não, relaxa Porque na verdade assim Você fala da experiência, né? Esquerência concreta da gente criada E o esforço Mas é um trabalho de evangelização Como você me colocou É, é isso mesmo Quando você chega num lugar que você fala que é um ativista Hoje é quase um palavrão É Um ativista, você é um militante Você é alguma coisa... Ih, peraí E o que você quer com isso? Ou esse cara... É, vai dar A gente tem que parar Assim, não é que parar A gente tem que... Controlar nesse meio de falar mesmo, entendeu? Fazer o que a gente faz pra que as pessoas... Pra desmistificar Vamos, Miguel, eu vou te falar Pessoal Já tá conectado aí? Ah, deixa eu colocar a sua Isso aqui vai ser importante pra mim Então eu vou controlar Não, vem Controlar o volume é simples Um volume é simples Vai, vai, vai Essa manhã... Ah, é porque eu... Chama o pessoal aí Chamou? Você chamou? Deixa eu só ver A câmera ali Tá aí, né? Tá, pô Aqui, tá Chama aí Chega aí, vem logo agora Deixa eu só... Eu tô fechando uns negócios aqui Tá, né? Tá, né? Tenho cuidado Eu esqueci essa mochila Eu esqueci duas vezes No aeroporto A minha... É... Cara, duas vezes Não é? É Eu passo com ela E sempre que eu vendo Do embarque Trabalho na plataforma Aí eu passo lá Passo com ela E outra mochila Outra bolsa Vê se tá passando Ah, minha... Peraí, peraí Tenta agora Não, mas chega perto Pé do computador Aqui Peraí, eu vou fazer o seguinte Você gerou um auto-executável, não foi? Foi É problema Não, não sei Eu acho que está aqui Eu tenho um auto-executável, não foi? Eu vou tentar mais uma vez aqui Ver se vai, mas... Mas aí nada que uma foto bem bonita Vou colocar no Instagram do projeto Uma ou algumas, né? Vou fazer o meu melhor Ah, não, tá vendo? Se o seu melhor É mais do que você Eu tenho que passar aqui pra você, né? Desculpa Com o riqueiro Com o riqueiro É, aí vamos... Agora, cadê uma faixa preta, hein? Eu não gosto não Esse negócio, né? Você sempre pega o cara Pega você e sempre... É, não é bizarro Deve ter sido mais... Tecnicamente mais fácil Pra eles colocar aqui É, também alguma coisa, né? Os caras querem testar às vezes, tá? Vamos, vamos, vamos Vamos ver se o povo compra, né? É Eu acho que na verdade Cara, não sei porquê Não vai, não, viu? Você tem que pegar ali Eu posso pegar aqui Não sei Pois é, fiz algo Eu não sei porquê Nem você consegue passar? Eu não sei Você fica tão apressado Mas eu ia no volume É porque o arquivo dele Ele não tá passando Ele abre, mas não passa E tá grande Tá em 11.pega Mas ele tem um PDF, não? Tem PDF? Mas ele já tem aqui Mas ele também tá entrando A conferência das compras Ah, sim Ele também espera É, o pessoal foi no banheiro Eu não sei se eu não tem Não sei o que ele tem Mas ele tem um Obrigado. 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 Só o negócio de você falar no microfone, tá? Ok. Para voltar. Você é tudo assim? É, é para baixo. É porque... Foi lá. Ah, não, desculpa. Rapidinho. Vai agora. Você congela, é? Não, é porque eu estava em outro aplicativo. É um page down isso aí. Ah, tem que estar na tela lá. Tem que estar na tela, senão não é muito... É bem simples mesmo. Bom. Deixa só um minutinho, deixa eu chamar o pessoal para cá começar. Obrigado. Gente, vamos, estamos quase acabando, nós temos mais duas palestras. Temos agora uma ao vivo em acordo com a maioria, com o Breno, ele vai falar do projeto que tem a cidade. E depois a gente vai ter mais uma com o Marcel Ribeiro, que ele está na França. E aí a gente vai transmitir aqui para vocês tal, tecnologia de massa. É isso. Obrigado, Breno. Bom dia, galera. Depois de saber que é uma apresentação de um cara que vai transmitir ao vivo da França, eu estou até querendo cancelar a minha para já adiantar dele aí. Olha o peso da responsabilidade. Bem, meu nome é Breno Diniz. Eu sou de Parnamirim. Eu não sou cientista de dados, não sou estatístico, não sou de data de TI. Eu sou um cidadão. Eu fui convidado para apresentar aqui, falar um pouquinho sobre o projeto que é a iniciativa que a gente está começando em Parnamirim, está realizando já faz uns meses, mas ainda está bem no começo. Mas eu acho que já, apesar de estar começando, já temos algumas boas realizações para compartilhar com vocês. Eu sou técnico formado pelo Cefete. Na minha época eu nem era IF ainda, viu? Era Cefete. Eu trabalho na Petrobras faz 14 anos. Trabalho atualmente em uma plataforma de produção offshore no pré-sal, lá na famosa sessão onerosa do pré-sal, na Bacia de Santos. O Jornal Nacional sempre está falando da sessão onerosa. Muito prazer. Eu trabalho lá, na produção de petróleo. Hoje é o campo de produção mais importante da Petrobras e do Brasil, no campo de búzios, lá no pré-sal brasileiro. Eu sou formado em administração e sou apaixonado por política e administração pública. Apesar que meu curso de informação não é específica nessa área. Eu sempre me incomodei muito com o fato de ver que as decisões tomadas pelos políticos, pelos administradores públicos, nem sempre são as melhores. E na maioria das vezes que a gente não tem a oportunidade de participar ativamente. Eu gosto muito de participar. Eu não gosto de ficar só com o espectador. E por bastante tempo eu ficava com a sensação de que eu era só, que eu era sozinho, que eu não encontrava outras pessoas que pensavam parecido, né? E que, enfim, eu escutava lá em casa quando eu falava que ia fazer alguma coisa, que ia para uma audiência pública, para uma sessão na cama. Minha esposa mesmo dizia, ah, tu vai sozinho, tu não vai conseguir fazer nada, porque o pessoal não está nem aí para isso, né? E muitas pessoas também, mesmo que sem intenção, acabam nos desincentivando a fazer alguma coisa, né? Com medo de alguma consequência, enfim. Então, mais recentemente, eu tive a satisfação de encontrar com outras pessoas que também têm a mesma indignação com problemas que a gente tem na nossa cidade, né? Que têm o desejo e a coragem, né? De tomar uma atitude concreta. A gente não tem a pretensão de tornar a nossa cidade perfeita, nem salvar, né? Se eu não ser o salvador da pátria, muito pelo contrário. Então, a gente se uniu para pensar o seguinte. Qual é, talvez, uma das principais, se não a principal causa de um dos nossos problemas na nossa cidade? Porque talvez ela não seja nossa de fato. Ou seja, pelo menos nós não a tomemos como nós. Alguém se aposta na cidade, faz do jeito que acha melhor. A nossa rebelia, muitas vezes, a gente não tem, efetivamente, participação. Até que ponto existe uma democracia de verdade? Até que ponto a gente faz diferença? Então, a gente... Eu vou usar essa apresentação aqui, mas com um material de apoio mesmo. Foi uma apresentação que a gente usou para poder levar para a comunidade lá do meu bairro. Para tentar sensibilizar as pessoas. É um trabalho, realmente, de evangelização. Nós ainda somos poucos, mas mesmo poucos, já estamos incomodando. E estamos crescendo, tá certo? E, assim, a oportunidade de estar aqui aprendendo sobre dados abertos, de poder me conectar com vocês, que para mim isso é o mais importante, é me conectar com pessoas de diversas áreas, com várias competências, e, de repente, eu encontro mais um gato pingado, como eu. Tem alguém que para a menina aí? Não, né? Se tiver, opa, bem-vindo. Tem uma ficha de associação ali na saída. Então, assim, porque é assim. Na primeira apresentação que eu fiz, que nós fizemos lá, sou eu e mais dois amigos que nos unimos para coordenar esse projeto. Fica uma saída dela muito forte que eu tirei para cá. Estou com furo. Nós fizemos uma apresentação para a comunidade e nos surpreendemos muito positivamente de como a comunidade é inteligente, de como eles têm contribuição a dar, inclusive, para o nosso projeto. O cara chegou, a senhora falou assim, olha, vocês precisam ter a ousadia de ir nas igrejas, nas escolas, nas universidades e falar sobre o projeto de vocês. E não é fácil para mim estar aqui. Eu, diante de tantos doutores e especialistas, não é fácil, mas se eu deixasse de fazer as coisas que eu tenho medo por ter medo, eu não teria feito muita coisa, não. Nem estaria trabalhando na plataforma que eu trabalho, que eu tenho muito medo de trabalhar lá. Mas eu preciso botar o leite na mesa das crianças e nem por isso eu deixo de gostar por ter medo. Então, o que a gente fez? A gente está aqui tendo a ousadia de vir até vocês e falar sobre o nosso projeto. Essa imagem eu vi na internet agora há pouco tempo, acho que massa, sabe? Todo mundo quer gelo, né? Mas poucos enchem a forminha. Poxa, é muito verdade isso, né? O cara entra e vai lá, pega o gelinho, bota no copinho da gente e tal. Mas pouca gente quer ter a atitude. Até que ponto nós somos responsáveis por encher a forminha? Até que ponto nós somos responsáveis pela administração da nossa cidade? A democracia lá nas suas origens, ela tem alguns estudiosos aí, eu sou curioso de estudar essa parte aí de democracia e de ciência política. Curioso, né? E eles falam que é muito mais uma questão de autogoverno, né? Os gregos e os atelienses, eles se autogovernavam. Claro que não eram todas as pessoas que participavam desse processo, né? Mas existia ali um coletivo de cidadãos que cuidavam da sua pólise e ali nascia a política. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui é política. Mas aí como é que eu vou chegar para as pessoas nesse momento que a gente vive no Brasil em que o cenário político é tão irracional, tão polarizado, que famílias estão se desmanchando, que o povo não conversa mais, o povo só briga, que se xinga, amizades muito longas estão se acabando. Então, assim, política. Política é um palavrão. Então, assim, democracia. Poucas pessoas, na verdade, eu acho que entendem o conceito e de que forma aquilo afeta a vida delas. E eu, quando eu vou lá... Não existe democracia quando a população é irresponsável. Pois é. Mas, assim, tem um fator irresponsabilidade, de fato. Tem uma questão do egoísmo. Nós somos levados a adotar uma postura egoísta de se preocupar só com a vida da gente. Eu podia estar curtindo o meu sábado agora, minha família, ao invés de estar aqui conversando com vocês. Vocês também. Eu tenho uma condição socioeconômica em função do meu trabalho, do meu esforço, da minha família, que eu não precisaria estar em baixo praça no domingo para poder chamar as pessoas e ficar cuidando de Bolsa Família. Eu não sou usuário de Bolsa Família. Eu não sou... Enfim, eu não sou dependente da assistência social da prefeitura. mas aquilo ali é meu. Então, por isso que a gente até tem que cuidar de chamar de projeto Minha Cidade. A gente quer desenvolver, nos cidadãos, o sentimento de dono. Até também, com isso, deixarmos de ter aquela... Algumas pessoas ainda têm uma certa timidez são levadas a pensar assim e achar que está pedindo um favor a alguém. Eu estou demandando um serviço público, eu estou demandando uma satisfação, estou cobrando. Fulano, você gastou tantos mil aí, foi com quem mesmo? E aquilo ali é uma coisa como se fosse que você fosse intimidado. Você não tem esse direito. O cara não quer negar esse direito. Só que o que é dinheiro ali é cedo. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha nessa linha, tá? E isso aqui foi mais que para tentar trazer isso para o mundo real, a gente... Quando você vai falar sobre democracia, política, é esse cenário que a gente conhece. Democracia, cidadania, são conceitos muito ou familiares para muita gente. O cara diz, meu amigo, eu estou ocupado tentando sobreviver. O cara está trabalhando no Uber. Nada contra quem trabalha no Uber, mas eu acredito que se ele tivesse outras opções, talvez ele não estivesse trabalhando no Uber. Eu estou impressionado que eu vou mandar de gente entregando lanche de bicicleta com aquela mochila dos aplicativos lá nas costas. Então, assim, está difícil, não está fácil para ninguém. É uma frase muito correta essa daí, né? Então, assim, a gente está tentando trazer isso para a vida das pessoas. Por que é importante que você participe? Por exemplo, a gente está trabalhando agora, não sei se vai ter que passar a apresentação toda, se não passar também, não tem problema, deixa disponível o pessoal. e acho mais importante a gente conversar. A gente está lidando com uma situação muito problemática em Panamirim agora, que a gente está, assim, começando a ver alguma ação efetiva do poder público em relação ao calor absurdo, insuportável nas salas de aula das escolas públicas de Panamirim. Então, assim, é insuportável. Então, assim, as escolas não têm ventiladores, porque tiraram os ventiladores porque eles não climatizaram. Não climatizaram e agora não tem nenhum nem outro. Umas que eles chegaram a climatizar, o acondicionado quebrou e não resolveram. Então, assim, vocês imaginam o calor que vem fazendo em Natal para a Panamirim esses últimos dias e vão ser trancados em uma sala por uma tarde ou amanhã e o professor, às vezes, amanhã e à tarde e ele tem que comprar ventilador com o salário dele que não é muito para poder... É melhor que os ventiladores tenham ficado até que a climatização, que a promessa seja cumprida. Sim, sim. Então, mas assim, aí é que está. O pessoal está sofrendo. Aí o professor, ele é, de certa forma, intimidado a tomar o atitude. Por alguma razão. A quantidade de pessoas no município de Panamirim, para falar de Panamirim, mas eu acho que é a realidade como vários municípios brasileiros estão a todos, que tem... Ou que dependem de cargo na prefeitura ou que tem alguém da família que depende não está no jubi. Tem uma professora que é amiga nossa que só falta chorar falando dessa situação. E ela diz que quando ela começa a se manifestar publicamente em função desse problema, a família, várias pessoas da família dela que tem que dependem de encargos comissionados em preços, por indicação na prefeitura, ligam para ela e, pelo amor de Deus, você é concursado, mas a gente não é. A gente vai perder o emprego da gente. Então, assim, isso é uma coisa muito absurda. E isso é algo, inclusive, que tem que ser muito denunciado. Quer dizer, o cara está lá trabalhando não é porque ele é um bom profissional, é porque ele é um babão, puxa-saco, sei lá, desculpa a palavra, mas, enfim, é muito errado isso. Então, assim, a gente está conseguindo incomodar o suficiente porque a gente tem que incomodar, a gente tem que participar. Então, a gente faz questionamentos para a população em relação ao esporte, lazer, os problemas que tem na sua rua, no seu bairro, a educação, poxa vida, a gente está em ouro falar de educação, sei lá, 4.0, revolução pós-digital, tem bilionários aí, Bill Gates ou Zuckerberg até aqui, não sei se por alguma dona consciência lá que são culpados, já falando em renda mínima universal para a população porque os empregos vão acabar, as pessoas não, nós não estamos falando aqui de déficit de programadores, hoje, isso daqui é 2, 3 anos, 4 anos, como é que não vai estar? E a gente tem uma massa de brasileiros hoje ainda, analfabetos funcionais, tem pessoas que estão na escola porque precisam de uma merenda e a única coisa que tem de bom para ir lá naquele dia é a merenda e às vezes nem a merenda tem, então assim, e no final das contas, nós que somos de fato, na minha visão, privilegiados por não estar diretamente impactados com aquilo ou pelo menos acharmos que nós estamos de alguma forma aquilo vai se voltar contra nós, porque nós não estamos ilhados, nós não somos independentes, né? Então a gente faz uma pergunta para o pessoal, quem é que você acha que é o dono da cidade que você vive? brincadeiras à parte, você participa da administração da sua cidade como cidadão ou cidadã? E, via de regra, a resposta é não, 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 por quê? eu fui para uma audiência pública e o que eu mais ouvia de lá de tanto de vereadores, dos poucos vereadores que se fazem presentes, porque até isso, mesmo sendo uma audiência pública, se não for ele que propôs para fazer o marketing pessoal deles, eles não vão. e aí você se depara com alguns vereadores, com alguns conselheiros, porque nós temos instituições muito importantes, que são os conselhos municipais de educação, da merenda, da saúde, da assistência social, enfim, etc, que tem, inclusive, prerrogativas legais que dão, conferem um certo poder a eles para exercer o controle social de uma forma mais efetiva, para nos representar ali um espaço para que a gente ocupe aquele espaço. Aí, via de regra, eles são ocupados por pessoas aliadas desses mesmos gestores, vamos chamar assim, e quando elas não são aliadas de início, elas vão lá, o cara vai lá, vem aqui, vamos conversar, fica aqui perto de mim, porque elas são levadas a entrar, fazer parte desse sistema. Então, a gente tem que dar um jeito de quebrar esse sistema aí, que não está legal para a gente, entendeu? Então, a gente escuta muito deles lá, falando assim, ah, mas o povo não participa, o povo não participa, e ainda fica reclamando do vereador, aí eu olhei para um lado e o outro, realmente, o povo participa pouco, mas eu sou o povo, então eu vou falar, disse, olha, o povo não participa muito, mas participar em uma audiência pública terça-feira, nove horas da manhã, é difícil, é difícil, então, não, mas, a gente já fez no domingo, e mesmo assim, participou pouco, a gente continua fazendo no domingo, não desista do povo, porque você está aqui para servir ao povo. e, assim, parece que é um monstro, um bicho que está chegando lá, um cidadão que tem a ousadia de falar esse tipo de coisa, então, eles me conhecem, devem ter, muita gente querendo me dar uma pisa aí, o pessoal aqui, eu acho que não sabe nem o que é pisa, nem fala mais expressão, mas é isso, a gente tem como, a gente se uniu, a gente conversa, e o que é o projeto Minha Cidade? Não estou sabendo sobre esse direito, não, é iniciativa de cidadão sem vínculo com o partido político, todos são chamados a participar, então, é isso, é fugir desse debate polarizado e racional, claro que cada um de nós tem as suas preferências ideológicas, políticas, né, mas, existe um, existem coisas que nos dividem, existem coisas que podem nos unir, e uma coisa que podem nos unir é a educação, é a segurança, é a saúde, é a eficiência no uso do nosso dinheiro, porque é nosso dinheiro, então, quando a gente chama as pessoas e conversa nesse sentido aí, não tem dificuldade, tem até ideias diferentes, iniciativas, ah, eu acho que não devia publicar isso desse jeito, ah, eu acho que essa não é a melhor estratégia, não é a melhor forma, a gente podia fazer um evento cultural para chamar as pessoas e ali conversar, existem discussões nesse sentido, de como fazer, mas, o que fazer, todo mundo concorda, quem é que não concorda que precisa ter uma educação de qualidade, mesmo o público, quem é que não concorda que a gente precisa ter uma saúde boa, que o cara vai chegar lá naquela UPA, não vai estar chovendo dentro da UPA, porque é isso que acontece, na minha cidade, onde eu pude constatar, é isso que acontece, e quando eu cheguei, dá para filmar, para gravar lá na recepção, eu até entrei lá em alguns espaços, porque uma pessoa abriu espaço para mim, chegou uma diretora muito exaltada, preocupada, não tanto por ela não gostar do que eu estou fazendo, mas com medo de se prejudicar, porque eu estou expondo um problema que é de todos nós, então essas preferências ideológicas particulares, cada um é livre, continua livre, é seguido com a sua individualidade, mas o projeto em si, ele não tem nenhuma inclinação político, partidária ou ideológica, a nossa ideologia nesse aspecto é a nossa cidade, a nossa cidadania, a gente quer desenvolver nas pessoas o sentimento de dono da rua, do seu bairro, da sua cidade, passar a conhecer melhor a nossa cidade, eu estou conhecendo melhor a minha cidade a partir do início desse projeto, identificar as necessidades da rua, da cidade, pela perspectiva dos cidadãos, identificação de propostas também pelos cidadãos, a gente fica, deixa de ser um mero espectador da política ou da administração pública para passarmos a ser ativos, para sermos participantes e contribuindo, explicar o papel de cada representante do poder público e como acompanhar, cobrar e fiscalizar seu trabalho como servidor do povo. Quantas pessoas ainda hoje não sabem o que é o papel de um vereador para falar do município, que é o projeto da minha cidade? O cara não sabe, o vereador já faz mil promessas que não cabem a ele, nem a atribuição dele realizar, mas ele promete, engana e vai. Então, a gente precisa esclarecer o que são as comissões permanentes da Câmara, de educação, de saúde, de trabalho, o que são as secretarias. Vou dar uma adiantada nisso aqui. Aqui a gente fala de realização de oficinas e estudo em grupo. O que a gente tem feito? A gente tem feito rodas de conversa, a gente convida as pessoas, a gente tem um grupo, eu não vou falar um pouquinho mais, mas basicamente, a nossa conexão online é via grupo de Instagram, grupo de WhatsApp e o nosso perfil para divulgar as nossas ações no Instagram. E a gente combina, domingo vamos fazer uma ação, uma roda de conversa numa praça. Então, nossas ações são públicas, são abertas para quem quiser participar, é transparente mesmo. Então, por exemplo, a gente fez uma roda de conversa para falar sobre o que é controle social. E aí, a gente tem algumas pessoas participando, foram 30 pessoas participando, não foram. foram 6, foram 5, mas que bom que foram 5 ou 6. Na outra, a gente fez uma roda de conversa para falar sobre lei de acesso à informação. E a partir dessa roda de conversa já surgiram demandas. Poxa, tal informação, a gente consegue logo ter, vamos tentar. E já entramos com alguns pedidos de acesso à informação nos órgãos do município de Panamirim. para falar sobre o projeto em si até um pouco de tempo e a gente acaba demorando mais do que pretende. O que a gente pensou? Quando a gente chama as pessoas para cuidar da sua cidade, isso é um chamado muito desafiador. Vou cuidar da cidade, eu não sou... Quem sou eu para cuidar da minha cidade? Eu não sou capaz. é uma coisa muito complexa, as pessoas podem achar que é. E é. Mas aí quando você diminui esse problema, a gente colocou assim, vamos pensar a nossa cidade como um organismo complexo, mas que ele tem subdivisões. Então, você vai dividir por bar, que seriam os órgãos, que seriam a rua, a sua célula, a menor divisão desse organismo complexo. E a gente está chamando as pessoas para cuidar da sua rua. Então, essa é uma estratégia para que a gente, a partir de uma pessoa, pelo menos de cada rua, que deseja participar, ela se torne um dono da rua. Ah, mas aí o cara falou assim, ah, mas você usou essa palavra dono da rua, o cara vai mandar na rua? Não, ele vai cuidar da rua, porque ele é dono da casa dele, ele cuida da casa dele. E ele vai cuidar da sua rua a partir do momento que ele se sente dono dela. Ele não vai ficar esperando que milagrosamente aquele poste que está queimado ele vá se consertar sozinho. Porque tem que ser isso que funciona na prefeitura. Se na minha rua tem um poste vai ter um problema e ele gosta de estar queimando lâmpada. E toda a vida que a gente liga eles vão se consertar. E a gente liga na outra vez, vocês não troquem sua lâmpada porque tem um problema que vai queimar de novo. Essa parte eles não resolveram ainda não, mas toda a vida que queima a gente liga e eles consertam. Ah, tem um serviço da prefeitura que uma quantidade de metralha X se não for um volume muito grande eles vêm coletar. Você não precisa nem chamar aquele disco cintura que ela caçando e tudo mais. Mas as pessoas não usam. As pessoas não usam. Então assim, você, o pessoal muito achar que as coisas vão se resolver sozinha ou então ele ficar só reclamando e criticando. Tem coisas que merecem crítica e reclamação e tem coisas que funcionam mas que a gente não usa. Então o que a gente fez? A gente fez essa divisão. A gente fez um... A proposta é o que? A gente tem a coordenação com, na verdade, um grupo de facilitadores. Mas o 3 está em uma única rua ou avenida. É. Bem observado. Foi uma pegadinha, você ganhou um direito a participar do projeto da minha cidade. Agora você é bem atento. Obrigado. eu vou corrigir. Mas a questão é essa. Então assim, a gente tem vários representantes de ruas que vão se organizar com bairros, formando aquele grupo do bairro, começam a interagir entre eles, começam a se conhecer. Quantos de nós não conhecemos os nossos vizinhos? A gente não tem mais contato com os vizinhos, ninguém fica mais na calçada conversando, ninguém usa mais as praças. As praças, hoje em dia, são os shoppings e o Facebook e o Instagram. Então, essa interação é muito sadia. Tá? Eu acho que eu não calculei o tempo da animação para o tempo que eu tinha aqui, mas eu vou dar um clique aqui e ela vai. Pronto. Então assim, a ideia é o quê? Que esses representantes de cada rua, eles interajam entre si, também interajam com seus facilitadores porque a gente tem a expectativa que esses grupos cresçam. e quando crescer fica complicado. Você está gerenciando vários grupos de WhatsApp com várias demandas, com vários problemas, com várias soluções. Então, que naturalmente surjam... vai pedir em setores. Cada setor com uma associação é uma forma de fazer. O desafio da gente, na verdade, é conseguir pessoas. Então, esse problema de ter muitas pessoas para a GSA, a gente ainda não tem. Tanto que as pessoas que a gente tem, a gente está concentrando em um único grupo. mas assim, a gente espera que chegue ao ponto de a gente ter a quantidade maior de pessoas participando que a gente precisa se preocupar realmente em estar fazendo isso aqui. A gente não chegou nesse ponto ainda porque a gente não tem pessoas, muitas pessoas ainda para estar gerenciando. Gerenciando essa interação, não é gerenciando as pessoas. Então, é um espaço aberto, oral, todo mundo fala o que pensa, dá a sua sugestão e faz as suas condenações. Essas associações locais que não são as que são as subdivisões da associação de bairros seria algo como o síndico de um povo junto. Sim, parecido. Parecido com o síndico ali da sua rua, do seu bairro. É alguém que quer cuidar, que tem um olhar. Na verdade, isso é assim, é o primeiro passo. Quando a pessoa começa a olhar e a querer cuidar da sua própria rua, ela começa a interagir conosco, começa a interagir sobre controle social, começa a aprender o que é a lei dessa informação, começa a entender o que nós estamos explicando entre nós e aprendendo uns com os outros como é que funciona o processo de orçamento público, a PPA, a LDO, a LOA, etc. Como é que funciona o processo legislativo, o que é plano diretor. eu confesso que assim, acompanhei a distância, mas eu fiquei impressionado positivamente como é que o plano diretor de Natal foi feito. Eu sei que pode ser que algumas pessoas tenham as críticas, mas extremamente participativo pelo que eu pude observar. O de Parnamirim, a gente só sabe via algumas publicações muito rápidas, que é uma coisa feita ali por algum grupo pequeno dentro da prefeitura e na hora que for para sair para participação popular, mas pretende fazer duas ou três audiências públicas e só. Depois já é o feito. É uma lei que rege como o plano diretor deve ser debatido. Só que o prefeito a lei que ele mandou para a Câmara não tem nada a ver com os temas que foram debatidos nas audiências públicas. Sim. Então, assim, aqui foi só o protocolar. Foi, né? Pois é, e olha aí, mesmo assim, dando essa impressão que foi uma coisa muito participativa e tudo mais, aparentemente foi o que você está colocando aí. Imagina quando uma coisa é feita lá por grupos de servidores ou pessoas com uma coisa fechada e que a população não tem acesso. Um plano diretor é alguma coisa que impacta muitos interesses. O plano diretor afeta o direito do acesso à cidade, à terra, a patrimônio, né? Eu estava vendo um material esses dias aí falando que muito dos benefícios, muito do valor que tem um certo imóvel ele é devido a serviços públicos que foram feitos naquela região. É o acesso a transporte, é o acesso a saneamento, né? E o acesso a segurança pública, é uma área mais privilegiada. Então, a revisão do plano diretor é uma oportunidade excelente e de repente está sendo feita uma adequação, um ajuste daquilo que é público em favor ou da maioria da população se não de todos, né? Mas aí é isso, a gente tem feito, eu vou adiantar bastante aqui, o tempo está acabando, tá? A gente fez um material de apoio que é uma cartilha do cidadão, uma cartilha do Nando da Rua, tá certo? A gente participou o pessoal nesses grupos de WhatsApp, né? Do projeto Minha Cidade e nesse material ele tem os caminhos, os principais informações, os caminhos para poderem conseguirem ter acesso a esse serviço, demandarem e também como se manifestarem quando for o caso, tá? Além do material de apoio, a gente fez um botãozinho, né? A gente achou legal essa questão da identidade das pessoas sentirem que pertencem a algo maior, né? Que pertencem a um movimento, que pertencem a uma iniciativa, a camiseta do Open Data dele, é uma coisa legal, nós somos muito ligados a questão de símbolos, Ah, de bandeira, de cores, então assim, a gente pegou as cores da cidade, até isso é difícil hoje, se você botar uma camisa vermelha, vai apanha, se botar só azul, apanha, então a gente botou a cor da bandeira que não é possível que você vai querer se incomodar com a cor da bandeira, mas é isso. Então, algumas ações que a gente já realizou, mutirão de limpeza na praia, tá certo? Na Ipirandia, vou passar rodas de conversa com a população, isso aqui foi numa escola pública lá do bairro, aqui são praças diferentes, tá? Aqui são as pessoas, algumas pessoas que participam, né? Como donos da rua, Como esses facilitadores, esses voluntários, né? Aqui chama de embaixadores, lá a gente chama de donos da rua, né? Tá certo? E, enfim, vamos adiantar mais aqui. aqui são algumas publicações, só pra concluir, tá? Vai só, lá no congresso, o pessoal fala, Tá concluindo, seu presidente, né? Deixa eu concluir aqui. Então, assim, algumas publicações que a gente tem feito de educar, de conscientizar, de mostrar que existem meios da gente conseguir promover algumas mudanças. Aqui, por exemplo, eu fiz uma comparação do resultado do IDEB, das primeiras séries do Fundamental, quarto e quinto ano, de Parnamirim com o Sobral. Sobral é o município brasileiro que tem o melhor resultado de IDEB, né? Educação Pública do Brasil. Então, mesmo a gente percebendo aqui uma tendência, assim, de leve, melhoria, né? De 4,2, 4,4, 4,7, mas está muito baixo, muito aquém do que a gente deveria estar produzindo, né? Enfim, enquanto o Sobral está lá com 9,1 no último IDEB que foi divulgado aí. Aqui, comparando dentro do Rio Grande do Norte, o que a gente percebeu? Que Parnamirim tem o 38º resultado do Estado. É muito ruim. É muito ruim. Parnamirim é a terceira maior cidade do Estado. Isso não é admissível, mas... O primeiro que é com a cidade? Acari. Acari. Muito melhor do que Natal, inclusive. Acari. A cidade mais limpa do Brasil, né? Acari, para quem conhece. Então, assim, percebam que porte de cidade, de repente, economia local não é necessariamente sinônimo de desenvolvimento e de boa educação. Então, isso aqui, caramba, isso aqui virou uma repercussãozinha até que era o que a gente queria, inclusive. Aqui foi outra coisa que a gente apontou aqui no final do ano. Nas vésperas ali do Natal, a comissão da Câmara aprovou uma reforma de 2 milhões e 100 mil, quase 2 milhões e 200 mil para a reforma e ampliação da Câmara. Colocaram a Câmara de Pernambuco em abaixo e estão refazendo ela agora. Ah, o vereador, presidente da Câmara, eu fui lá conversar com ele, cobrado dele, disse que era inteira a compra. Ele disse, ah, tem alguma necessidade aqui, ali, acessibilidade, norma de corpo de bombeiros e tudo mais. Mas, se fosse fazer só o que tinha necessidade, não ia dar aquele valor todo. Então, a gente tem cobrado via lei de acesso e informação detalhes sobre essa obra, detalhes sobre esse serviço pedindo-se a nota fiscal. Por sinal, a primeira nota fiscal que foi vendida agora em janeiro veio assim, reforma e ampliação da Câmara, 65 mil reais. Então, acho que a gente podia dar como concluído, o pagamento, porque está a nota bem genérica, todo o serviço está ali, reforma e ampliação da Câmara, 65 mil. Então, tem muita coisa para observar, não vai dar tempo de eu mostrar tudo. Eu vou convidar vocês a visitar o perfil do Instagram, do arroba Projeto Nessidade, Projeto Nessidade. Está certo? E, deixar aqui um convite a vocês, principalmente, meu amigo de Panamirim, camisa vermelha, pode ir com a camisa vermelha, não tem problema não. Beleza? E, assim, a gente precisa de ajuda. Está certo? Então, assim, no final das contas, nós somos pessoas, trabalhando com pessoas por causa das pessoas. Toda essa conversa, de democracia, não sei o quê, mas a gente precisa das pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente faz com aquilo que a gente sabe? O que a gente faz com aquilo que a gente tem? Está certo? eu já fui avisado quatro vezes que eu tenho de voto, eu agradeço a atenção de vocês, é muito bom para mim ter por isso aqui. Vou me cadastrar para ser um embaixador do Open Knowledge, promover eventos lá em Panamirim, quero levar esse conhecimento para lá. é necessário demais que esse conhecimento é muito restrito das academias, eles se abram para a sociedade e vá atrás do seu Zé, da Dona Maria, que eles não sabem nem o que é isso aqui, não. Muito obrigado e um bom dia para todos. Breno, muito obrigado, projeto fantástico, sabe, que quem sabe um dia ou ele ou algo parecido esteja rodando assim no Brasil inteiro, que as pessoas estejam tão engajadas quanto nós gostaríamos que as estivessem. Aí vocês tiverem fotos aí e tal, a gente vai divulgar também a rede social de todos os palestrantes, tá, junto com as palestras e agora nós vamos tentar colocar o Marcel que está lá na França para vocês verem. Então vamos tentar aqui. Eu vou ver, vai aparecer o slide que todo mundo vai ver, então tudo bem, decorrimento. Ei, muito obrigado. Eu gostei, a gente só no grupo lá, viu? Outra coisa que eu queria fazer, gente, tem uma coisa que eu comentei com o pessoal, é que lembra de estar falando, às vezes um evento por ano é muito pouco. Então quem quiser, tiver com vontade de fazer outros eventos, a gente pode apoiar a iniciativa de criar novos eventos com outros títulos ao longo do ano. Basta falar com a gente, que aí a gente vê o que a gente pode fazer. Eu venho, você vai até falar. Vai lá. Nós somos praticamente Deus, somos o Nem Presente, estamos em Copa de Câncer. Não, brincadeira, estamos no dados abertos no Telegram, então dadosabertos.rn, você tem Telegram? Tem não. Então vai começar a usar agora o Telegram. É, porque você é de qual curso, né? Em engenharia da computação. Da computação, é o pessoal na engenharia da computação usa bastante o Telegram, sabe? também tem o Facebook, a gente está lá, a página do Open Data Day, e você pode se comunicar com a gente por lá, mas só que a comunidade de dados abertos tem outras iniciativas que não são só o Open Data Day, né? Por exemplo, eu não posso dizer que é uma iniciativa da comunidade, mas também tem um cerveja com dados aqui, que sempre está sendo divulgado lá. é bem parecido com o Open Data Day, mas só que o Cerveja com Dados é mais para projetos de fato que usem dados, não só do campo da ciência de dados, mas que usem dados no campo da cidadania, democracia e tudo mais. Então vocês, inclusive, podem apresentar alguma coisa no Cerveja com Dados. Nós aqui em Natal já tivemos três edições, foram no Sebrae, na Saraiva e também no Gerimum, Hackerspace, foram as três edições, e é isso, sim, sobre as iniciativas que a gente, outras iniciativas que a gente gostaria de ter, algo relacionado, algo que fosse mais abrangente do que dados abertos, mas algo relacionado à cidadania digital, à democracia digital, mas essa é uma discussão que a gente quer ter com todo mundo, qual outro evento, por exemplo, que nós podemos fazer no segundo semestre para continuar engajando e também eventos mão na massa, também para as pessoas realmente colocarem a mão na massa e fazerem alguma coisa, abrir dados, sair abrindo ou libertando dados, como diz o, eu esqueci o nome dele, o Álvaro Justin, o turista, ele foi meu professor também no posto online e aí esqueci o nome dele, mas lembrei agora. Pois é, então, está pronta aí a palestra? Vamos, já está aí, e aí eu estou falando aqui com ele. Ok, o Marcel, ele inclusive, ele está na França, ele foi convidado para fazer um cerveja com dados especial com ele, porque ele sempre, ele disse que sempre quando está aqui ele não tem um evento de ciência de dados, então, aí eu disse assim, Marcel, então vamos fazer um cerveja com dados e Marcel, só para ele matar a vontade dele de ter um evento de ciência de dados quando ele estiver aqui. Mas ele vai participar mesmo assim lá da França. Tá aí. Funcionando, né? Pronto, ele já chegou, já está entre nós, assim, não sabemos, mas sabemos que ele está entre nós. E é isso, a apresentação dele é caixas pretas, vieses e causalidade. Marcel é com você. Tem um delay, né? Eu estou ouvindo, então... Eu estou falando com ele aqui no Telegram. É. Então vamos esperar que ele vai começar. Se manifeste. É. Vai dar certo. Vai dar certo. Já tem. Não, só falta ele começar. Só falta alguém desenhar um círculo para fazer a manifestação dele. É. É. Vamos ver aqui. Vamos botar um copo ali virado, aí. A mesa branca, é. Vixe, está com uma tela gigante. Finge que não tem. Pessoal, está com um delayzinho. Eu estava acompanhando aqui ao vivo e só agora vi que depois de um tempo vai aparecer meu teste. Beleza. Só resfri aqui. Ok, vamos lá. Então, pessoal, o tema dessa palestra é caixas pretas, vieses e causalidade. Certo? Eu falo um pouquinho sobre mim, embora eu moro hoje na França e sou patiguar, eu nasci no ano ano, nasci em Natal, fiz minha formação quase que inteira aí, eu sou engenheiro de computação e automação pelo FDN. Minha... Eu trabalho com o plano de curso para o sistema de telemontoramento para pacientes com esclerose lateral miotrófica. Então, embora eu não trabalhasse ainda com análise de dados nessa época, posso dizer que foi aí que comecei a trabalhar com nada visualization. Eu fiz um dashboard para esse sistema, eu estive trabalhando com o IA em outros projetos, comecei a trabalhar com Python nessa época. Costeriormente, eu fiz uma especialização em Big Data, também na UFRN, eu trabalhei com mineração de dados biológicos para compreensão dos sistemas tumorais. Aí, eu comecei a trabalhar com dados públicos. Eu peguei esses dados de expressão gênica, de uma base chamada Gene Expression Ônibus, gel, que é uma base americana, que tem dados de boa parte de expressão gênica, de vários tipos de doenças. Então, eu trabalhei com dados públicos nesse projeto aí da minha biografia de especialização. Posteriormente, também na UFRN, eu fui no mestrado em informática, aqui é uma minha dissertação. E ele reveste da rede regulatória do SarkoModil e inferência de reguladores mestres. Eu já trabalhava com EG, um pouco de teoria de gráficos na especialização. E no mestrado, que é mais a fundo, usei também dados de gel, dados de outras bases. Tenho contato com organizações, com pesquisadores para conseguir mais dados. E eu fiz esse trabalho. E agora, em todo esse período, do começo da graduação até o final do mestrado, eu trabalhei no LAIS, que é um laboratório da UFRN, o Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde. E no final de 2018, saí do LAIS, terminei o mestrado para vir para a França, que eu fui aprovado para fazer um doutorado em informática na Universidade de Sorbonne, e trabalhar no Instituto Currículo, que faz parte da Paris, Ciência Elétrica e da Universidade de Sorbonne, que é uma outra universidade, que é onde eu sou pesquisador hoje. O trabalho que eu faço segue sendo com análise de dados, só que atualmente trabalho com abordagem mais causal, causalidade, mas ainda com câncer. Foco em câncer de mama, mas em vários cânceres. Então, a apresentação de hoje, eu dividi mais ou menos em três bloquinhos, digamos assim. Eu vou falar um pouco sobre a temática de caixas pretas. É caixa preta mesmo? de se existe na IAP tem caixa preta? Ela é caixa preta? Se for, vale a pena abri-las? Como é que é isso? Falar um pouco sobre vieses, que talvez com abordagem em torno de uma cidade para vocês, seja um pouquinho diferente para vocês que estão acostumados, mas eu acho que é interessante até para entender por que que a gente tem que tomar tanto cuidado com as análises que a gente faz, inclusive análises com dados públicos. E o finalzinho, eu vou encaixar tudo isso com causalidade e chegar a conversar um pouco com vocês, se correlação, implicasse causalidade, embora nós saibamos que não, não implica. Então, caixas pretas, o que é caixa preta? Geralmente, quando a gente se refere a um fenômeno, a um processo caixa preta, é porque nós temos um conjunto de informações que vão passar por dentro de uma caixa preta, digamos assim, e ela vai ser alterada. A saída dessa caixa preta, desse processo, desse fenômeno, é diferente do que estava na entrada. E nós não sabemos o que acontece ali dentro. Apenas sabemos o que entra e o que sai. Quando alguém fala que há análise de dados ou machine learning que for é caixa preta, na verdade, é um equívoco nesse sentido, porque nós sabemos perfeitamente como o dado é processado. Afinal, nós escrevemos esses algoritmos. Então, eu tenho os dados, eu escrevo o algoritmo, eu faço o processamento dos dados, eu faço o processamento, eu faço tudo. Então, eu sei perfeitamente o que está acontecendo. Assim, como vocês sabem, caixa preta de avião não é pré-garanja, né? E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é o parecido. A caixa preta do... da artificial, digamos assim, é um pouco diferente do que geralmente a gente se refere. Isso é muito problemático, porque em uma outra gravidade, que eu vou falar já já, ela pode ser vista como caixa preta, mas nessa não. Então, como as pessoas costumam dizer que o robô vai sozinho tomar uma decisão, não vai obedecer o programador, acaba que os próprios profissionais de ar ficam resistentes em falar que é caixa preta e falam que não é caixa preta. Isso gera uma desinformação muito grande, uma confusão, porque se você dá uma consideração como a decisão é tomada, porque ela é tomada, aí pode ficar um pouco mais complicado. Machine Learning basicamente é isso, você tem um conjunto de dados, de informações e em um menor ou maior grau você tem que ajustar uma curva, você tem que encontrar uma função que vai descrever esses dados que você coletou bem. E com base da função, você consegue previser, você consegue classificar, você consegue fazer essa tarefa que a gente faz com Machine Learning. Então, como é que você faz ajuste de curva? A gente sabe como é que faz. Matemática, essa artística, das ferramentas para que ele consiga fazer esse ajuste. Então, o que o robô vai fazer? Vai fazer exatamente o que a gente mandou. Então, até esse papo que a gente que é uma caixa preta que a gente não sabe o que tem ali dentro, a gente sabe perfeitamente a única possibilidade dele fazer algo que eu mandei é se eu mandei uma coisa, quis mandar uma coisa, mas acabei mandando outra. então, nós temos completo conhecimento de como o algoritmo vai se importar. Ou, ao menos, temos capacidade de fazer isso. Agora, quando o papo é por que ele tomou a decisão, aí pode ficar um pouco mais complicado. Porque você pode muito bem dar ordens até para uma pessoa e ela, obedecendo as suas ordens, chegar a uma conclusão que é diferente do que você esperava. Então, é importante em alguns casos essa interpretabilidade, essa explicabilidade. Então, às vezes, a gente quer saber o porquê. o como não é suficiente. Um exemplo é quando você tem algo muito bizarro. Então, imagina, esse robô aí, porque diabos ele está fazendo isso. Nesse caso, é um exemplo bobo. Mas, em muitos casos, você quer saber por que chegou aquela decisão. Por que o robô ou o algoritmo está se importando desse jeito. E o que você quer na prática é que o computador fale com você. É isso que você quer. Você quer escrever um algoritmo, apresentar os dados, chegar a uma classificação, uma tradição, o que for, e você puder perguntar por que você chegou nessa conclusão. Isso é fundamental. E quando você começa a ver essa questão de viéses, fica muito mais interessante compreender essa importância. Então, tem um exemplo muito conhecido. o próprio estudo, ele abordou mostrando esse problema. Que existia um algoritmo que ele fazia classificação de imagens, certo? E ele mostrava lobos e cães. E a ideia do algoritmo era conseguir identificar que imagem era lobo, que imagem era cão. Eu tinha pensado em fazer essa apresentação um pouco mais interativa, conversando com vocês, mas como tem um atraso da gravação, de lei, não vai dar. Então, eu vou falar e vou dar as respostas das perguntas que eu faria. Eu acho que é evidente para todo mundo que essa primeira imagem do quadrão superior esquerdo é um russ, que é um cachorro. Do lado, nós temos um lobo. Voltando para a esquerda, tem um lobo novamente e para a direita, tem um cachorro. Eu acho que todos vocês conseguiram diferenciar o que é cachorro e o que é lobo nessas quatro imagens. E o algoritmo que eles treinaram também era majestoso. Ele aceitou todas essas classificações. Quando apareceu essa imagem, tanto, ele errou. O algoritmo classificou essa imagem como um lobo. E para a gente é evidente que é um russ. Mas por que será? Qual é a diferença? Quando eles foram avaliar, eles viram que, na verdade, o algoritmo estava classificando neve e grama. Se você botar até aqui na imagem, vocês vão ver que toda vez que aparecia um cachorro nos nossos dados de testes, nos nossos dados de treinamento, ele estava na grama e o lobo na neve. Quando apareceu um cachorro na neve, o algoritmo que classificava neve e grama e não cachorro e lobo, falou que isso era um lobo. Então, esse foi o estudo Why should I choose to explain the prediction of any classifier? É interessante que a gente consegue trabalhar nessa impressão. Aí você fala, Marcel, mas você falou que o algoritmo faz o que você manda. Você mandou ele classificar cachorro e ele classificou neve? A questão é essa. Você não mandou ele classificar cachorro. Você pegou um conjunto de imagens e um outro conjunto de imagens. E você utilizou seu algoritmo para classificar essas imagens em grupos separados. Então, ele buscou padrões que eram únicos em uma imagem e únicos na outra. Você achou que era cachorro, mas ele achou neve e grama. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nesse caso, tem um pié desses dados que todos os cachorros estão na grama e todos os loucos estão na neve. Isso pode parecer óbvio, agora eu vou explicar para vocês, mas nem sempre é tão óbvio. Às vezes é muito complicado e muito difícil de perceber essas coisas. E aí, voltando, essa questão da importância em alguns casos da interpretabilidade. Porque nesse caso, se você classifica errado como cachorro ou lobo, não é o fim do mundo. Só que a Yara está saindo da academia, das brincadeiras, dos joguinhos e está chegando do que toca a gente, do que é marginal à nossa vivência no dia a dia. Na Estônia, por exemplo, vários serviços públicos estão sendo substituídos por robôs. Na verdade, a gente vai aplicar o robô para facilitar a compreensão de quem é mais leigo. Mas, na verdade, são programas, não tem robô, não tem um metá, não tem um metá com braço e olho. É um programa de computador inteligente. E na Estônia, desde o final de 2019, todos os casos judiciais que não envolvem violência ou jure, por exemplo, problemas morais ou algo do tipo, eles estão sendo julgados, casos com pena posição de até 5 mil euros, eles são julgados por um robô e você pode recorrer à segunda instância, algo assim, que seria humano. O problema é que esses modelos, eles são treinados com dados e decisões de humanos. Então, você quer utilizar um sistema inteligente para diminuir os vieses, mas, se você treinar com dados que são enviesados, diminuir os vieses ou racistas ou sexistas ou o que for, às vezes, a sua vivência pode te levar a uma conclusão que não necessariamente é mais justa. E se você treinar um algoritmo inteligente com dados enviesados, você vai ter um modelo enviesado também. Nos Estados Unidos, o sistema criminal, ele já usa há algum tempo algoritmos preditivos para tentar diminuir o viés no processo judicial. Mas, mais uma vez, se os dados utilizados forem enviesados, você vai ter um modelo enviesado, um juiz robô, digamos assim, enviesado. Tem um sistema nature mais complicado ainda. Porque era o quê? Ele mostrou que milhões de pessoas negras eram afetadas por viés racial em algoritmos de atenção à saúde. Aí você já começa a pensar, ah, o cara que fez era racista, o computador é malvado, o robô... Não é assim. Mas, mas são os dados. O que aconteceu na verdade? Durante a elaboração desse modelo, a empresa tinha um pressuposto que era muito interessante. Os cursos de saúde, eles crescem com a complexidade da doença. Então, você vai fazer uma curativa e dá um valor. Fazer uma cirurgia urbana é outro valor. Fazer uma cirurgia cerebral com transplante é outro valor. Fazer uma cirurgia cerebral com transplante e filha, como mais complexo fica, tem uma tendência ao curso ficar mais alto. E eles observaram que a média dos cursos de saúde de pessoas negras e de pessoas brancas era muito similar. e aí que foi o problema. Primeiro, porque a média a gente sabe que é uma média que é muito sensível ao alt-wire. Então, eles observaram a média e acharam que era a minha distribuição quando ela não era. Por ser mais comum seria uma classe social se eu ficando mais baixa entre as pessoas negras dos Estados Unidos, embora na média o curso fosse igual, elas gastavam menos. Mas elas não gastavam menos porque elas tinham menos valor de saúde. Elas gastavam menos porque elas tinham menos dinheiro. Então, o que acontecia? Esse algoritmo, a ideia dele era atribuir um risco a cada paciente. E pacientes que tivessem risco maior mereciam uma maior atenção, tendo atribuído os tratamentos. Só que o viés racial que tinha aí é porque o algoritmo dava scores menores para pessoas negras que estavam em situação de risco alto. Mas como as pessoas geralmente gastavam menos, o algoritmo achava que ela fazia profissionais mais simples e, portanto, estava em casa de saúde menos arriscada. Então, aqui tem o problema de um problema. Então, o que é o culpado? O culpado são essas funções, essas funções a partir de dados ruins. Então, o problema é o dado. Você pode ser a pessoa com as melhores intenções. Não adianta bater no computador. Você pode ser um programador maravilhoso, um serviço maravilhoso. Se os seus dados estiverem ruins, estiverem enviesados, não representarem população geral, o seu modelo vai estar enviesado e vai ficar ruim. Claro que, quanto mais capacitado você for, quanto melhor você for como profissional e conhecimento, você consegue extrair mais suco da lei, digamos assim. Mas, se os dados estiverem enviesados, há um limite até onde você consegue ir. E aí, acontece a questão, se correlação implicasse em causalidade. A gente sabe que não. Mas, infelizmente, tem gente que fala, correlação basta. Os vieses adoram isso aí. Infelizmente, correlação não basta em muitos casos. E a gente, escutamos, deve ter ouvido muito já isso, que a correlação implica causalidade, correlação não é uma coisa de causalidade. Isso, assim, eu ouvi isso milhares de vezes, vocês devem ter ouvido também, nós ouvimos isso de forma diferente, com palavras diferentes, mas a ideia é que correlação sozinha não significa que é uma relação de causalidade. No entanto, por mais que saibamos disso, já tenhamos ouvido milhares de vezes, a gente acaba se comportando como se não soubesse disso. A gente repete isso, mas se comporta diferente. Para quem não tem noção dessa questão de por que correlação não é causalidade, tem um exemplo interessante, né? Se correlação fosse causalidade, esse cara, ele está, o trem se move porque ele está empurrando. E nós sabemos que não, a gente sabe que na verdade o trem, ele se moveria independente do que esse cara quiser. nós sabemos que ele não tem, observando ele, não tem força para empurrar esse trem, a porta se fechou sozinha, então tentava fazer sair, a gente sabe que o trem se move automaticamente sem ninguém empurrar. Esses são conhecimentos que nós temos, mas algoritmos inteligentes geralmente não tem. Então, se você mostrasse os dados desse fenômeno para o algoritmo inteligente, ele ia ter uma correlação porque se sente o garoto que empurra, o trem se mexe, e uma outra pessoa, tem uma intenção só que a gente poderia achar que o que acontece é isso, a correlação causalidade e o garoto empurrando o trem. Tem outro exemplo também, porque liquidificadores são normalíssimos, você pode observar aí, em vários planetas não tem nenhuma morte de ser humano, mas na Terra, que é o único planeta que tem liquidificador, olha a quantidade de mortos. Coincidência? Alguém perguntaria, mas claro que não, a gente sabe que é coincidência sim, que isso é apenas uma correlação. Pode parecer engraçado esses exemplos que eu estou mostrando para vocês, mas na verdade pode ficar muito sério, o que acontece em muitos casos é que alguns pesquisadores ou analistas que for, eles encontram correlação entre variáveis e por mais que eles falem que não, correlação entre causalidade, eles agem como se implicassem, porque eles acham que já que tem uma correlação que for entre duas variáveis, eu posso intervir em uma, mudar uma e a outra vai mudar também. E aí tem um problema, né? Vamos criar políticas públicas. E esse tipo de políticas públicas que são criadas com base em correlações, que podem ser correlações de espúrias, já já vou explicar o que é isso, e você gasta dinheiro, coloca pessoas em risco, altera, intervém em algo que uma variável aleatoria representa e não encontra a mudança que você esperava. Por quê? Que correlação não implica causalidade. A gente sabe disso, a gente insiste em às vezes fingir que não se lembra, ou achar que não, é só previsão, não, não é assim. Então é aquelas pilas difíceis de engolir, né? Você, todo mundo pega o vidrinho, mostra pra todo mundo aqui, ó, correlação não implica causalidade. Aí você vai e joga o vidrinho fora, não toma a pílula. Pra falar dos viés, que tá aí um pouco mais a fundo do que eu falei até agora, eu vou introduzir pra vocês uma ferramenta que eu acho fantástica, ela ajuda muito a compreender esse fenômeno, essas relações que a gente tá falando, que são diagramas causais. Depois eu volto pra falar mais de viéses e no final eu mostro uma análise de causa pra vocês e mais a fundo causalidade de fato. Esse diagrama que vocês estão vendo é um grafo. Então ele representa relações, cada bolinha a gente chama de nó ou vértice e ele representa uma variável variatória, uma propriedade do modelo. E esses tracinhos que ligam as bolinhas a gente chama de arestas. Quando há uma aresta entre dois nós, isso significa que esses nós têm algum tipo de relação direta entre eles. Quando não tem aresta, a gente fala que esses nós não têm relação direta entre eles, ou são independentes. Então você pode ver, por exemplo, que o nó 1 ele está associado ao nó 5 e ao nó 2, mas ele é independente, diretamente falando, dos outros nós. Você pode até falar que o nó 1 ele está associado ao 4 através do 5, ou através do 2 e do 3, mas diretamente eles são independentes. Os diagramas causais, que a gente chama de gráficos acíclicos direcionados, ou do inglês Direct Acíclic Graphs, ele é um tipo de gráfico que primeiro ele é acíclico, ele não tem ciclo, e ele é, suas raízes são direcionadas. O que eu quero falar com acíclico? Você poderia muito bem ter um gráfico A causando B e causa C e causa A. Você não vê que fechou um ciclo? Isso é um pressuposto que geralmente se leva em consideração nas dadas causais de que não existe ciclo na natureza. O que você vê como ciclo, na verdade, é uma representação de algo que é acíclico. Tem gente que discorda disso, tem gente que discorda na literatura, mas geralmente se leva em consideração isso, que não há ciclos. E os direcionados que eu falei são essas ordens. Quando você pensa em gráficos de três nós apenas, tem três tipos de construções que você pode ver. Quatro, na verdade, mas elas podem ser representadas entre três e três. Que é o quê? Você tem o que chama de chain, que é uma cadeia, é o X causa Y ou causa Z, que também seria uma chain, uma cadeia, assim pode ser Z que causa Y e causa X. Só muda o sentido, mas segue sendo uma cadeia de causas. digamos assim. Isso também exemplifica mediação. O Y, nesse caso, ele está mediando o efeito de X em Z. Que tanto poderia ser também direto de X em Z e através de Y em Z ou apenas em Z através de Y. O segundo caso é o que a gente valorizou, nós temos X e Z causando Y. Essas representações gráficas, elas simbolizam essas questões estatísticas que estão aí embaixo. Eu comecei com o Frederico, a organização ANS, e perguntei mais ou menos como é que é o público da representação, né? Então, eu vou evitar ir muito a uma propriedade muito técnica e vocês, que deram o outro vídeo no final, podem perguntar e eu posso falar mais à vontade e tecnicamente falando. Então, tem essas dependências estatísticas e independências que elas são representadas pelos diagramas de cima. Como vocês podem ver, cadeias e chain e forks, eles têm a mesma distribuição de estatística, a mesma independência e dependência, mas eles têm representações gráficas diferentes. Isso é bem complicado, vocês vão entender um pouco mais a ver qual o problema disso. Já o colizou, não. se você encontrar essa roupagem, digamos assim, X independente de Z, mas quando você controla por Y, isso se torna dependente, isso é um colizou. Quando eu falo controlar, o que com essa reação alineada está entendendo? É você levar em consideração, você iria calcular, por exemplo, em vez de calcular a probabilidade de A e B, você calcula de A e B dado C. É esse dado que eu estou falando de controlar aqui. E aí tem um efeito bem interessante que é o explain away effect. que é o que? Você tem que variar, é como se eu só leio do ambiente, na verdade, é muito interessante isso, mas você tem muita coisa, que a probabilidade do seu mente é contraintuitiva com a gente. Imagine que tem essa situação onde você tem um carro que não quer ligar. E vamos usar aqui nesse exemplo, dizer que você tem duas razões, duas causas para um carro não ligar. ou a bateria descarregou ou a bateria descarregou ou o carro está sem combustível. Então, se eu chegava em casa e eu ia falar Marcelo, adivinha, meu carro ou está com a bateria descarregada ou sem combustível ou com combustível ou com... Enfim, inipossibilidades. Eu não tenho como adivinhar, assim, eu não tenho uma noção. Mas se ele falar que o carro não quer ligar, eu já sei que ou descarregou ou está sem combustível ou os dois. E se ele me permitir checar um dos dois, digamos que eu cheque de fato, aliás, digamos que ele me permitir checar e eu vejo que o carro tem combustível. Se eu sei que o carro tem combustível e ele não quer ligar, eu consigo adivinhar, digamos assim, que é porque a bateria descarregou. Aí você fala mas não é que pode? Sem combustível e bateria descarregada são independentes. Como é que sabendo um você consegue calar o outro? É porque é por causa desse controle. Quando você controla condiciona e o carro não quer ligar, você cria uma dependência espúria entre a bateria descarregada e o sem combustível. E aí você consegue predizer, digamos assim. Tem um problema muito interessante, muito conhecido que é o de Monty Hall. Vocês devem ter que na TV em algum momento da vida que tem um auditório, o maior auditório, tem três portas e o convidado tem que escolher uma das portas e abre. Atrás de duas dessas três portas tem um bode ou algo sem valor. E uma das três tem algo de muito valor, como um carro, por exemplo. E começa a brincadeira, você escolhe uma porta e o apresentador não abre. Ele fala, não, peraí, eu vou abrir aí. Isso aqui é a única? Beleza. Aí ele abre uma outra porta que tem um bode. Nessa imagem, você pode ver o três, né? Ele abriu a três, mostrou um bode, ele escolhe da um. E aí ele pergunta, quem mantém da outra ou quer mudar? E você pode pensar, ah, é um terço de probabilidade de cada uma, né? Por exemplo, você pode mudar, escolhe um, cada uma, cada porta, são independentes, um terço. Só que não. Você pode ser contente do que o que é. Mas na verdade, segurações que foram feitas no passado mostraram, experimentalmente, que se você mudar de porta, você tem mais chances de ganhar. Não é que 100% vai ganhar, claro, porque pode ser que tem um carro atrás da que você escolheu. Mas mudando, você tem mais chances de ganhar. E eu já vi, acho que é muito interessante esse problema, e hoje eu vi ele modo de explicar por que isso acontece. Mas com o diagramas causais, eu acho que é mais interessante. Esse é o diagrama causal. A porta que o apresentador vai abrir depende da porta que você escolheu e dá na conexão do carro. Porque ele não pode abrir a porta que você escolheu e ele sabe onde está o carro, para que ele não abra acidentalmente a porta do carro. Então ele abre e tem um vôlei. Então, na hora que você sabe a porta que ele abriu, que está condicionando na escola, embora seja independente a porta que você escolheu e a localização do carro, ao saber a porta que ele abriu, você ganha a informação da localização do carro. E aí, a sua chance contra você é um terço, mas se você não vai de porta, vira dois terços. Isso é muito bizarro. No passado, inclusive, gente grande, estatística, professores, que eram loucos, porque não imaginam o nosso sentido. Mas é para mostrar o que é fato. como você já viu nos computadores, nas simulações, e mostraram que é dois terços de chance de você mudar. O problema de ser contabilitivo é porque quando a gente vê esse problema, a gente acha que ele é assim, o que eles chamam de fake hole program. É como se não há nenhuma seta, nenhuma aresta entre a localização do carro e a porta aberta se o apresentador não soubesse em qual porta tem o carro. Aí você é de um terço. Mas como ele sabe e ele a evita, ele aumenta as suas chances de ganhar se você mudar. Então, tem vários problemas ao longo da história que elas se enrirem dos paradoxos e são muito complicados e com algumas ferramentas estadísticas ao longo da história e também causais mais recentes, ficou muito mais simples você entender o que está acontecendo. Marcel, vou te interromper. Vou falar um pouco de Canfano. Esse gráfico, ele mostra o número de sorvete e a taxa de um ciclo. você vai ouvir o problema que você consegue ver de uma carreira para desenhar uma retina diagonal crescendo quando um aumenta ou outra aumenta. É intuitivo para a gente e isso é uma correlação explícita, no menor sentido. Você põe mais sorvete e pode ser assassinado. E tem um outro também, também nos Estados Unidos, que é veneno de sorvete e morte por afogamento. Eles observaram que quanto mais sorvete era vendido, mais gente morria afogada. Se você for desenhar o problema causal com esses dois dados que a gente tem, você vai ver isso. Uma aresta entre consumo de sorvete e morte por afogamento. Aqui, vamos mostrar um segundo. Ah, ok. consumo de sorvete e a morte por afogamento. Tem essa aresta conectando os dois, certo? E se fosse com relação à taxa de homicídio, mais uma vez, você teria desse formato. Vamos voltar para a morte por afogamento. Eu acho que deve estar claro para vocês que tem uma variável de confusão aqui. Tem alguma variável que causa tanto o aumento do consumo de sorvete como morte por afogamento e a gente não mediu. Alguém tem uma noção de qual seja? Bem, é temperatura. Quanto mais quente fica, mais sorvete as pessoas compram e mais dano de piscina de praia elas tomam. Se há uma probabilidade tal de você morrer afogado em uma rua de piscina de praia e as pessoas de repente tomam muito mais, é natural que aumente o número. E aí se você calcular a probabilidade de tomar sorvete e morrer por afogamento dada a temperatura, você observa que sorvete, tomar sorvete e morte por afogamento são independentes. No entanto, alguém poderia ter risco de formar relação, achado que é causal e pensado, vamos fazer uma política pública, vamos intervir, vamos proibir piscina de sorvete porque sorvete, consumo de sorvete causa morte por afogamento. Olha que desastre que seria. Porque se você proibir o consumo de sorvete, as pessoas terão que se refrescar com as opções restantes e é provável que mais ainda pessoas vivam com uma rua de praia de piscina e iriam aumentar ainda mais o número de mortos por afogamento. Então esse exemplo mostra como é complicado e como é perigoso achar que correlação implica causalidade. Então temperatura aqui é uma variável de confusão. Então como vocês podem ver é o segundo caso forte que eu falei. A questão é como saber se a gente controla ou não. Vamos ver. Agora eu vou aplicar um pouquinho aqui. Prepare-se aí um pouco de código mas vou evitar a tecnicidade. Então eu vou criar três variáveis aleatórias. S que é sorvete que é sorvete T que é temperatura e M que é morte por afogamento. Eu vou estabelecer as relações causais que nós conhecemos vou calcular a dependência marginal uma correlação entre as duas variáveis e depois uma dependência condicional calcular a correlação parcial e a única consideração de temperatura. Aqui está o código certo? Temperatura é uma variável tanto morte como sorvete são causados por temperatura e eu adicionei um ruído aí. Quando a gente calcula a correlação linear de Pearson você vê aí 0.4 então a correlação razoável. Mas quando você calcula a parcial levando em consideração de temperatura 0.0 de fato as variáveis são independentes. Um paradoxo bem legal é o de Bergson. Na década de 70 Sackers que é um precisador médico ele fez um ponto que foi muito grande para mostrar que o paradoxo de Bergson era real. ele analisou pacientes com doenças locomotoras e respiratórias graves certo? E ele trabalha em um hospital e analisou 257 indivíduos hospitalizados. E ele achou uma associação muito forte entre pacientes que tem doenças locomotoras e respiratórias graves. E ele começou a hipotetizar e viu essa correlação e ficou ah rapaz então qualquer pessoa que tem doenças locomotoras ela é inactividade não se exercita tal e isso eventualmente pode causar respiratórias e ele começou a imaginar que é uma hipótese. no entanto ele refez esse experimento com um indivíduo com uma população geral quase 3 mil indivíduos e aí ele viu que era independência. E como é que pode? Por que que no hospital tem uma correlação forte e fora do hospital não tem sua independência? O que acontece é o colar quando você olha apenas para quem está hospitalizado você vê uma associação entre as variáveis que é uma correlação e uma associação espúria. Então vamos fazer o que mesmo eu vou experimentar recebi um procedimento que está acabando então vou dar uma corrida quando a gente faz a comparação aqui ver que são independentes como a gente sabe que são associações e dependentes. Mas quando você faz uma correlação parcial levando em consideração a hospitalização você encontra uma correlação negativa mas também razoável 0.36 O que esses diagramas causando nos ajudam é saber quando devemos controlar por uma variável ou não. Porque tem alguns pessoas pensam que existe compounding então eu vou controlar por todas as variáveis que eu conheço que eu me vi que eu garanto que está sob controle. Só que não. Porque se você controlar por uma variável que é colisão você vai voltar você vai adicionar viés se você controlar por uma confusão que é o Ford está certo vai retirar viés e se você controlar por uma de cadeia ou um mediador você vai estar excluindo parte do efeito porque você vai pegar até no efeito direto e não no efeito total causal. Certo? Tem um outro paradoxo muito legal que é o de Simpson que esses paradoxos são falsos paradoxos eles eram paradoxos e foi mostrado que não são paradoxos eles são aparentemente ser paradoxais o paradoxo de Simpson é um fenômeno onde uma associação estatística ela pode ser revertida em subgrupos se você dividir em algum agrupamento os dados o que você observou como todo pode se inverter então pode pensar aqui uma empresa bem que tem uma diversidade que faz seu esforço para ter o máximo maior quantidade de igualdade possível como vocês podem ver nós temos 100 mulheres e 100 homens é uma empresa com 200 funcionários sem mulheres e 100 homens vocês podem ver também que a distribuição de cargos de tipos de cargos por sexo diverge enquanto que tem quase nenhuma mulher em posição de gerência apenas 13% nós temos quase metade dos homens 41% em posição de gerência ao mesmo tempo observem também que a média dos salários de mulheres em posição de não gerência e a média dos salários de mulheres em posição de gerência são maiores do que as médias dos homens então vamos analisar isso aqui vamos fazer uma a média da explicação das médias aqui e vocês veem que há um você tem que fazer o pay gap diferente de salários médios entre homens e mulheres vocês vão observar que há quase 500 dólares de diferença contra as mulheres os homens estão ganhando mais e por que? porque tem muito mais homens em posição de gerência e gerência geralmente é melhor remunerada então com essa análise básica aqui a gente tem a conclusão que há um pay gap as mulheres ganham menos do que homens mas você pode me falar Marcel e por que eu não controlo por posições de gerência não deveria controlar por isso? agora controlar quando a gente controla por posição inverte agora é o contrário as mulheres ganham mais do que os homens esse é o parágrafo de Simpson dependendo de como você abre os dados você inverte o que você tinha visto antes então sem controlar nós temos as mulheres ganhando menos que homens controlando as mulheres ganham mais que homens e aí? a gente deve controlar ou não? como que a gente decide isso? antes de responder essa pergunta agora eu vou pensar um pouco diferente eu tenho essa tabela com os mesmos dados 100 de cada lado 87 de 3 51 mesmo número de salário tudo é igual só que em vez de ser mulher e homem eu coloquei estilo de vida saudável e estilo de vida não saudável faz diferença? faz mas Marcelo como faz diferença? são os mesmos dados os mesmos salários médios por categoria o mesmo número de indivíduos por categoria em cada salário em cada posição como faz diferença? essa é a questão você não consegue só com dados responder perguntas causais você tem que acionar para os propostos e nesse caso nós sabemos que o mecanismo desse fenômeno ele difere entre os meus exemplos para os meus teclados causais no primeiro da esquerda a gente sabe que o sexo ele causa ele tem uma influência sobre o salário que você recebe e ele também tem uma influência sobre a oportunidade de assumir cargos de gestão que por sua vez influenciam o salário que você vai receber então nesse caso se você controlar a congerência você está removendo parte do efeito e está levindo apenas o efeito direto mas a gente não quer só o efeito direto você quer o efeito total de ser mulher então nesse caso o correto é não controlar nesse dado que eu mostrei as mulheres ganham menos que os homens existe um pay gap já no outro caso é um compounding a posição de causa é você ter um estilo de vida diferente e o salário e como é compounding a gente sabe tem que controlar então esse é um exemplo de como o termo das calendas nos ajudam porque embora tenham os mesmos dados o modo como essas variáveis interagem entre si faz toda a diferença agora é claro isso aqui não foi desenhado arbitrariamente você até pode impor no desenho um termo causal mas você tem que checar se as incompetências e definências estatísticas dos dados batem no seu diagrama se não bater está errado nesse exemplo que eu criei aqui a gente consegue desenhar esse diagrama e mostrar que nesses dados existe um pay gap entre homens e mulheres você não pode controlar pela posição já no segundo exemplo você tem que controlar então os dados são os mesmos precisamos de pressupostos causais evidentemente esses diagramas não são criados arbitrariamente e mais uma vez nós temos esse desenho dessas três associações por que eu estou repetindo aqui vocês devem ter observado como eu falei anteriormente que não dá só com dado para descobrir qual é o diagrama causal por que? porque no caso da Chain e do Ford tem as vezes dependências e independências estatísticas como é que se descobre se é um ou outro então é complicado tem que ter pressuposto tem que ter não dá para lá se sozinho chegar a essas conclusões tem que chamar o médico de forma de saúde professores de forma de educação sentar para tentar definir esse tipo de coisa então como é que se faz de pressupostos causais com dados observacionais então os estudos observacionais na verdade eles são repletos eu vou ler aqui a mensagem do Marcelo dá uma corrida aqui eu terminando eles são repletos de confusão aí você fala ah Marcelo mas tem isso tudo o que é? falam que é o Gold Standard que são os Randomized Control Trials os estudos criptos randomizados qual é a sacra deles? o diagrama deles é esse por quê? digamos que você tem uma droga que seria o E aqui e um estado de curado ou não que seria o E e você fala quem quer tomar droga? pode ser quem quer tomar droga são pessoas que estão em um estado mais crítico da doença mais evaporadas ou pessoas corajosas ou que não tem dinheiro enfim tem vários confundings na hora que você fala eu vou jogar um dado e vai ser aleatório quem vai tomar o remédio ou não você corta todas as arestas chegando na droga quem decidiu que tem uma droga é o dado não é ninguém não é estado civil não é dinheiro não é estado social nada disso então é por isso que eles são interessantes então quando a gente faz interesse a causar com dados observacionais a ideia é conseguir com dados observacionais achar um separation set um conjunto de variáveis que você controlando você consegue perder uma aresta chegada variável que você quer intervir ou quer medir a causa o efeito em outra o algoritmo que a gente desenvolveu no estúdio do trabalho ele trabalha com informação mútua de três pontos que é muito melhor que correlação linear porque ele pega associações não lineares o que for a ideia é que você tem inicialmente o gráfico todo conectado com o pressuposto que tudo causa tudo e aí você procura modos de mostrar que não então se eu achar que duas variáveis são margens se eu consigo identificar calcular que duas variáveis são marginalmente dependentes eu tiro aresta se eu achar que duas dado outras são independentes eu corto arestas e ao final eu fico com um gráfico com menos arestas e se você conseguir identificar aquela relação que eu falei do collider com a informação mútua de três pontos você consegue ver que quando ela é negativa é o único caso de quando ela é negativa você consegue colocar as arestas de collider e com alguns pressupostos você pode até propagar as obrigações então correndo aqui que já passei muito tempo um instinto que eu estou fazendo aqui não está publicado ainda mas vou mostrar para vocês esses são dados do surveillance epidemiology and results program o SEER dos Estados Unidos são 11 milhões de casos de câncer dos últimos 50 anos e eles comem cerca de 30% da população de estado intensa eu em câncer de mama entre 2010 e 2016 são 600 mil casos e eu tirei 50 mil lateramente para fazer as análises e mostrar para vocês essa é a rede final como eu falei no começo cada nó é um vértice é uma variável e ter aresta significa uma associação na literatura de câncer de mama fala-se muito de estado civil como um preditor muito bom de prognóstico do paciente por que que pareça se no momento de diagnóstico de câncer de mama eu soubesse se você é viúvo casado solteiro eu consigo predizer muito bem o quanto eu tenho que estaria vivendo é sobre ele isso mas é verdade o problema é que isso é correlação tem que tomar muito cuidado e infelizmente como eu falei a gente mostra o livrinho mas não toma pílula esse autor embora ele tenha falado no estudo que era apenas correlação quando ele vai falar sobre o trabalho na entrevista ele fala que mulheres demônioscadas com casas de mama ou pacientes podem ganhar benefícios significativos ao se casar o que é um absurdo sem tamanho porque é só correlação ele não pode falar isso então como eu falei a gente mostra o livrinho fala que correlação de causalidade mas a gente vai e se comporta como se fosse o caso então quando eu fui olhando esses dois dados eu perguntei vamos lá quais são as arestas quais são os nós que estão associados com o estado civil plano de saúde etnia idade ao diagnóstico o que é meio que evidente porque a sua idade tem muita relação com o seu estado civil pessoas muito velhas eram atensão de uvas muitos jovens eram atensão de solteiras e assim por diante mas vamos lá peraí que ele é aqui estado vital e morte por câncer por que não tem uma aresta entre o estado civil e é o que eu falei lá no começo nesse método que é um mic você pode perguntar pra ele por que e aí ele responde por que o estado civil não está associado com o estado vital porque se você levar em consideração tem plano de saúde e o ano de nascimento você consegue dizer se a pessoa está morta ou não independente do estado civil certo mas nem morte por câncer também não se você levar em consideração se você tem feito cirurgia ou não eles são independentes certo por que plano de saúde também é independente do estado civil desculpa plano de saúde é independente do estado vital porque tem uma variável que é o paciente ter feito cirurgia no site primário da doença ou não certo mas caramba nem estado civil é relacionado com cirurgia não e o que a gente mostrou é que por mais que você tenha plano de saúde dependendo de onde você mora porque esse não é um balanço de forma complement você não consegue fazer cirurgia um exemplo seria você pode ter o melhor plano de saúde do mundo mas na região onde você mora não tem infraestrutura pra fazer aquele procedimento não tem médico ou o que for então tem essa influência por isso que o plano de saúde nesse caso se mostrou independente de ter feito a cirurgia ou não então quando você faz a cura de sobrevida você vê aí que o estado civil são muito curtos muito próximos uma da outra o que esse gráfico mostra ao longo do tempo no eixo X no número de meses você tem a proporção de pessoas da cordeira e não que faleceram por causa da doença de qualquer morte quando você leva em consideração o plano de saúde já está melhor mais separadozinho a mais baixa lá é quem não tem nenhum plano de saúde verde que é o SUS americano pra quem é pobre o marronzinho é o Medicare que é o SUS americano vindo assim pra quem é velho ou tem deficiência e o azul é pra quem tem saúde privada certo e o interessante é que quando você fala de sobrevida geral ou morte por qualquer razão isso me suprimeu de certo modo as pessoas que tinham o Medicaid que é o sistema público de saúde americano pra pessoas pobres tinha a mesma curva de quem não tinha nenhum tipo de plano de saúde ou seja não ter nada e ter o Medicaid pra sua vida geral tem se mostrado a mesma coisa o que é um resultado bem interessante mas o grandão que realmente estava ligado a estado vital e bota por câncer e explicava muita coisa é o SUS americano como vocês podem ver aqui após 60 meses 50% de quem não fez cirurgia faleceu enquanto quase 90% de quem fez cirurgia encontrou um rabico após 60 meses então pessoal terminando a interpretação as mensagens alguns métodos eles são caixas pretas mas não como algumas pessoas imaginam a gente sabe como funciona só as vezes não conseguimos explicar as decisões que podem ser importantes em algumas áreas então é fundamental em algumas áreas a interpretabilidade as perguntas costumam ser indiretamente causais isso é uma coisa que é difícil entrar na cabeça das pessoas mas quando eu pergunto pra você como eu faço pra vender mais e você me mostra que vender mais está associado a algo eu não quero saber qual relação a resposta a essa pergunta eu vou utilizar pra fazer uma intervenção então é uma pergunta causada se você me responde pra vender mais e eu tenho que pintar de azul eu vou pintar de azul eu nunca fiz uma intervenção eu quero intervir então a gente tem que tomar cuidado as perguntas geralmente elas são indiretamente causais e quanto elas precisam de diferença causal não apenas as correlações as métricas podem iludir porque os dados podem estar enviesados porque você na sua análise pode estar controlando pelo collider e cuidado com dados observacionais públicos eu acho que muito em relação com o elemento isso dados são ótimos hoje tem mais dados do que nunca mas a gente tem que tomar cuidado porque esses dados podem ser expuros podem ter mil ieses como é que essa nossa atualização vocês viram por exemplo ele não queria só olhar quem estava atualizado era o dado que ele tinha então a gente tem que muito dar muito cuidado com as conclusões que a gente tira a partir de dados que a gente não coletou enfim a mensagem é essa e tem aquelas causais que nos ajudam a identificar o separation sets que variável nós vamos descontrolar quem gostou dessa apresentação tem um livro fantástico que é o The Book of White do Didier Pearl ele viu o Alan Turing que é o novo player da computação e esse livro fala tudo que eu falei aqui velho é mais então recomendo muito a leitura agradecer a sua vossa universidade então eu faço doutorada comissão europeia que me financiar aqui o valor atual do Instituto Curric o time que eu participo do Isabel o E.R.V. o orientador o Fabinho Arreal é um grupo que trabalha junto com a gente e é isso pessoal eu estou em treino em Verdandas agradeço e é isso ok a gente que agradece você está me ouvindo Marcel vamos falar o delay agora é vamos esperar o delay deixa eu ligar aqui para ele então para ver se ele está me ouvindo é deixa eu ver Marcel você me ouve eu acho que são dois minutos de delay alô Marcel você me ouve falando no microfone ou não alô não é que eu estou falando no microfone eu acho que não tem conexão eu estou falando no microfone aqui da palestra não mas agora eu estou ah tá certo então deixa eu colocar aqui vou colocar o telegram no VivaVoz acho que é melhor pronto coloquei no VivaVoz alguém tem pergunta para ele? não pergunto sem perguntar não pergunto não pergunto pronto o Rodrigo tem uma pergunta aqui para você que eu vou passar pode vir aí faz ele vai fazendo o microfone também por conta da transmissão ao vivo para o pessoal ouvir também mas se desligue de lá se desligue que eu digo assim não ouça lá e só se concentre no que ele vai perguntar eu sou assistente social desculpa aí vai ser uma pergunta mais específica eu até fiz o outro que estava aqui sobre o que a ciência de dados pode me ajudar a combater a extrema pobreza no Brasil por exemplo a gente tem um bolsa família e que é um cadastro tem um cadastro único que as vezes 60 milhões está indo descrito nesse cadastro e a partir desse cadastro as pessoas tem acesso ao bolsa família mais 20 benefícios certo? só que esse cadastro e é justo isso porque o imposto vende assim também é autodeclaratório só que as vezes na autodeclaração pessoalmente por exemplo um bolsa família o corte por renda então você tem que ter uma determinada renda para receber o benefício aí o que acontece as vezes a pessoa é casada ou vive numa relação e tal quando o marido arruma um emprego ela vai lá e diz que você parou e que você é dele do cadastro então é uma informação falsa e como é que a gente poderia fazer a ciência de dados poderia nos ajudar nisso eu sei que o ministério já cruza alguns dados do TGED para dados de empregados e empregados já na vanho os dados sobre a declaração de ordem e tudo mas ainda não é suficiente bem eu acho que pelo ponto que você falou aí você aceitou um cheio e não então você tem que estar se não entregar o dado e eu acho que se for esse dado e se for esse dado e se for esse dado quando a gente está preparado a produção é se for esse dado a prever quando isso acontece então por exemplo que variáveis também são alteradas quando se entra com o divórcio digamos assim tentar previser mesmo que você não tenha todos os dados mas com os anos que você tem tentar previser quando isso acontece e aí com isso você consegue ter uma amostragem aí você vai decorar todos os casos mas você consegue pegar alguns casos para você ir direto no nível e checar o que eu vejo nisso é integração fundamentada das bases trabalhar com os dados que tem que aparecer em previsão e assim com esses dados em previsão você consegue tentar ir para o nível acima e se vê a diferença causal o que é causando isso porque talvez você vai falar que a pessoa todo mundo faz isso às vezes não às vezes pode ser uma realidade de alguns tipos de municípios que por exemplo o município investe muito pouco em questão social ou por esse tipo entendeu então não é que as pessoas querem se acandear ou vem ficar com mais dinheiro pode ser que na verdade isso aconteça porque elas estão desassistidas por outras instituições que em outros lugares que eles estão isso mostraria um exemplo hipótese porque em alguns lugares isso acontece e em outros não eu acho que a rendança tem muita coisa a ajudar mas nessa responsabilidade tem que criar os dados com os dados a gente consegue pensar em que coisa a gente consegue fazer Marcel você poderia falar no microfone da transmissão que eu acho agora você estava mais perto do seu celular não é isso? Ah, eu tinha levantado o microfone da transmissão perdão pronto é que a gente consegue te ouvir em tempo real é o seguinte eu tenho só mais uma pergunta era quando você falava da questão das caixas pretas eu também não sou da área sou jornalista estou há algum tempo no campo do jornalismo de dados mas conheço um pouco assim superficialmente você nesse momento que você está falando das caixas pretas você não está falando dos processos de deep learning não é isso? isso está fora? como é que é? não, isso está incluído a gente sabe como funciona eita não, pode pode falar pode falar pode falar que a gente está escutando ah, beleza então eu incluí o deep learning também as redes neurais elas estão incluídas elas estão inclusas nisso agora como eu falei a gente sabe como elas funcionam a gente sabe porque elas convergem toda a questão do termo de matemática e tudo mais a questão é que às vezes a gente não sabe porque elas chegam nessa conclusão entendeu? e hoje tem várias ferramentas que tentam trabalhar em torno disso questão de achar cuidar isso por exemplo para ver importância de variar o que vai dar toda importância para aquela decisão você tem lá a gente tem várias técnicas para tentar explicar essas coisas mas ainda assim é complicado explicar se você está tendo falando com relação porque o que essas metodologias fazem é ajuste de curva no ano passado no termo de Eurips no Canadá que é o maior empresa artificial do mundo quem estava lá era o Joshua Benjo que é um dos três criadores do Deep Learning e ele falou não tem jeito causalidade a gente tem que correr para ele para generalizar bem e para melhorar essa interpretabilidade nós temos que trabalhar com causalidade e ele mostrou por exemplo no experimento na palestra dele no keynote dele que quando você utilizava variáveis que tinham relações causais o modelo generalizar muito mais rápido então é isso agora sim ao mesmo tempo Deep Learning essas metodologias são muito boas e aí você fica nessa saia justa é muito bom mas tem menos interpretabilidade e os que tem mais interpretabilidade não são tão bons em relação a generalização e aí como é que fica a velocidade que generaliza então é muito complicado mas as redes neurais as Deep Learning eles estão inclusos como modelos que é complicado explicar por que chegou a uma conclusão e isso é muito evidente de explicar porque para esses métodos tudo é número você não leva em consideração a interação entre as variáveis você apenas leva em consideração a sucessão entre elas e se você não leva em consideração como elas interagem não apenas quanto fica muito complicado de fazer esse tipo de cálculo por exemplo como é que você sabe se o sete do seu modelo é se é uma variável ou não você controla ou não como é que se sabe se é um collider ou se é um confounder o único modo de identificar é se você levar em consideração como essas variáveis interagem se você não levar em consideração como elas interagem você não tem como saber pronto você está me ouvindo? está né? estou ouvindo estou ouvindo bem, então eu vou alguém tem mais alguém tem mais alguma pergunta? então vamos aplaudir aqui o Marcel para ele ouvir também vamos lá eu tenho só uma sugestão eu acho que o Marcel conhece mas para quem não conhece é um blog chamado correlações escolhas em inglês escolhas correlations é muito bom é que tem correlações por exemplo eu estava olhando ali a capa ainda é uma correlação assim bem estranha tipo pessoas morrem mais afogadas em piscinas quando o Nicolas Cage aparece em um filme ou seja é uma correlação que não tem não tem a causalidade não tem a causa e efeito mas existe uma correlação os números eles têm se acompanham cara assim que eu cheguei aqui no meu doutorado eu tive que fazer uma apresentação sobre causalidade e eu utilizei de exemplo uma imagem desse site que era o que? tinha o número de pessoas era o número de pessoas que morriam enforcadas em seus próprios lençóis e o consumo de queijo e aí eu falei eu estou lascado porque eu cheguei em outubro está o inverno frio eu estou com quatro lençóis e estou na França eu estou fazendo um tubo de queijo eu vou morrer e essa é a minha brincadeira que eu fiz na época eu ia matar os meninos em relação ao salário das mulheres se é o carro do cargo ou essa diferença de salário quem falou alguma coisa sobre isso? isso é pelo que ele mostrou ali foi a questão do cargo que elas ocupavam que mais homens ocupavam cargos de gerente assim em geral assim você quer vir fazer a pergunta aqui? pronto só mais uma pergunta pronto eu tenho me perdido mas em relação ao salário diferença salarial entre homens e mulheres você acha que talvez a relação também seja por causa de cargo de gerência um cargo mais elevado alguma coisa? não estou falando de escolaridade não que está provado que as mulheres estudam mais do que a gente mas você acha que a relação é diferente? olha eu não eu jamais falaria falaria de modo geral entendeu? eu acho que tem que ser visto por causa da casa você tem que pegar os dados você tem que fazer os testes estatísticos dependência e ver se o cargo se adequa ao que eu mostrei aqui esse que eu mostrei foi um dado sintético que eu gerei e mostrei essas associações existem com certeza casos onde por mais que as mulheres pareçam ganhar mais em média em grupos você vê que no geral não é assim porque tem uma dificuldade para a mulher chegar em cargo de gerência agora isso é muito mais complexo do que parece na verdade porque tem n hipótese que você pode falar você pode falar não, as mulheres não conseguem em cargo de gerência porque, sei lá porque elas não querem porque tem racismo sexismo porque tem problemas porque ela tem que sair para engravidar enfim você pode e aí tem que discutir essas hipóteses é muito complicado isso agora nesses dados que eu mostrei o que deu para ver foi que mulher que há um PGEB contra as mulheres que nesse caso que eu mostrei as mulheres ganham menos para falar do caso global aí tem que ter dado e eu não tenho esses dados isso é muito detalhista eu falo com base nos dados se eu não tenho os dados eu fico muito desconfortável em dizer como seria ou deixaria de ser porque eu não tenho esses dados entendeu mas com certeza existem casos como esse que eu mostrei onde as mulheres ganham menos por mais que pareça que elas ganham mais ok, então Marcel obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima sim, foi eu que te convidei para o Cerveja com Dados então quando você estiver aqui isso, isso aí a gente pode fazer um Cerveja com Dados também beleza estou em abril aí ok, então valeu até a próxima agradeço mas um abraço bem, é isso então a gente encerra por aqui finalmente encerramos o Open Data Day então se vocês quiserem mais informações sobre as apresentações e também próximos projetos a gente convida vocês para entrarem lá no Dados Abertos RN até para vocês sugerirem o que vocês acharem interessante também falar sobre até desse evento e de outros eventos que vocês acham que podem ser realizados e basicamente é isso até mais ainda até qualquer momento então valeu pessoal e aí tchau 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 tchau